A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater a titularização de terras devolutas nos municípios de Capelinha, Minas Novas e Turmalina. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Romeu Rossi, procurador da Advogacia Geral do Estado, representante José Ricardo Ramos Roseno. Subsecretário da Subsecretaria de Assuntos Fundeados, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. José Ricardo Ramos, Roseno, Subsecretário da Subsecretaria de Assuntos Fundeados, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. tudo bem? Romeu Rossi, procurador da Advogacia, representante José Ricardo, a Subsecretaria de Assuntos Fundeados? Não, não. Flávia Maria Galizoni, antropólica, professora associada ao FMG. Vico Mendes Pereira Lima, engenheiro agrícola, diretor de pesquisa do Instituto Federal Norte Minas Gerais. Alain Oliveira dos Santos, integrante da equipe técnica do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Inica. Daniel Alexandre Fernandes Coelho, gerente executivo da Peram Bioenergética, representando a Angélica. Renato Pifo Diniz, gerente executivo jurídico da Peram Bioenergética, representando a Angélica Fabiana. Murilo Barbosa Horta, presidente do Sindicato Rural de Capelinha. Luiz Fernando Alves, prefeito municipal de Itamarandiba. Clebson Souza de Almeida, professor do curso de licenciatura em Educação do Campo. Aplausos Faustina Lopes da Silva, representando as comunidades rurais de Turmalina. Aplausos Agradeço a presidência da deputada Rosângela Reis e do deputado Gustavo Valadares. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação imensa mais uma vez estarmos aqui para discutir esse tema. Na quinta-feira passada, se eu não me engano, quinta-feira, isso mesmo, nós estivemos aqui reunidos na Comissão de Direitos Humanos, um requerimento a pedido da deputada Beatriz, discutindo o rompimento, a falta de cumprimento dos direitos humanos nessa questão que a monocultura de eucalipto trouxe para a região do Vale de Quichonha. Hoje, nós somos convidados a, de uma certa maneira, continuar a discussão. Hoje, nós vamos discutir as questões de regularização fundiária das cidades já aqui citadas. Eu acho que a audiência pública é muito importante para que nós possamos ouvir as pessoas e falar menos, e ouvir para compreender tudo o que se passa. Eu falo que, em várias questões, que, se tratando do Vale do Jequichonha, eu falo não simplesmente como deputado, mas me reservo o direito legítimo de falar como morador daquela região, como uma pessoa que viveu, que mora e vive ali naquela região. Não me canso de falar que me reservo o direito a falar aqui também como um cidadão que vai toda semana percorrendo mais de 700 quilômetros e retorna toda semana para cá. Por isso, me vejo no direito de dizer, em muitos momentos, isso é verdade, isso não é verdade, isso é de tal jeito, porque eu sou de lá, mas não simplesmente sou e saí e vim para cá. Eu fiz um compromisso e sempre falo aqui nessa casa, deputado Faladares e deputada Rosângela sempre ouviram essa minha fala. Enquanto eu for deputado, eu continuarei morando no Vale do Jequichonha. Depois, acho que também, porque eu amo a região, mas, enquanto eu for, continuarei, sabe por quê? Porque eu tenho que passar pelas mesmas situações que o povo de lá passa. Não faz sentido. Não faz sentido eu falar de uma causa sem conhecê-la a fundo. E, quando eu me coloquei nessa posição de manter moradia lá e de estar lá todo final de semana, e, diga-se de passagem, eu não vou simplesmente para a cidade onde moro, tem muitas pessoas aqui presentes de várias cidades do Vale do Jequichonha, de várias comunidades rurais, e sabem que eu já estive lá. lá na mais distante grota. Então, eu conheço. Quando eu vejo um trabalhador rural falar da seca, da difícil convivência com a seca, eu conheço. Eu já estive lá. Quando fazem alguma denúncia, deputada Rosângela, que eu não ainda fui, eu só falo dela depois que eu tenho certeza, depois que eu vou lá, que uma assessoria minha vai, e a gente entende toda a problemática. Sendo assim, mesmo conhecendo e sabendo das verdades e das mentiras que foram contadas ao longo da história para o nosso povo, eu também me reservo o direito de falar por último, para eu entender mais ainda e para ouvir ambas as partes aqui presentes nessa questão que é emblemática na história do povo do Vale do Jequichonha. Então, sejam bem-vindos, todos e todas, que nós possamos conduzir um trabalho de alta qualidade, que nós possamos sair daqui com encaminhamentos, e vocês nos cobrem o resultado desses encaminhamentos. Vocês nos cobrem, cobre dessa casa. Não é simplesmente chegar aqui, solicitar uma audiência pública e depois esquecer. Eu falo olhando nos olhos de cada um, de cada uma, nos cobrem, nos cobrem resultados efetivos, os requerimentos que saírem daqui. Ainda esse ano nos cobre respostas. Se não vier, nos cobre o ano que vem. E nós vamos estar fazendo o nosso papel. E no meu caso, como eu sempre falo, que soa aqui a voz de um e de uma, de cada um, de cada uma, que não estão aqui para falar. Eu vou replicar esta cobrança aos órgãos que é de direito. Muito obrigado. Eu passo agora a fala... Eu passo a fala agora à dona Faustina Lopes da Silva, representante das comunidades rurais de Turmalina. Boa tarde, senhores e senhoras. Eu sou Faustina, uma trabalhadora rural que vem lá da região de Turmalina, lá do norte de Ectinhonha. Então, a gente, representando como liderança rural e também todo o nosso povo do Vale de Ectinhonha, a gente tem o prazer de estar aqui agradecendo a Deus pela oportunidade que estamos tendo e de ter chegado bem. Sim. Lá no Ectinhonha, onde nós moramos, na região de Turmalina, nós somos uma rede de cinco, seis comunidades. seis comunidades que vivem na beira dos rios e que têm a chapada, tinha a chapada como nossa área de vivência, da gente estar circulando, colhendo alguma coisa. E ali a gente vivia. As seis comunidades viviam entrosadas. Todo mundo conhece todas as pessoas lá. E a gente combinava todo mundo junto. Nós sabíamos usar aquilo que é nosso. Então, mas isso, em uma certa ocasião, essa alegria de ir e vir, essa coisa de estar unidos, até mesmo usando os nossos recursos, isso foi destruído. Chega a empresa, a empresa de Eucalipto, e ali chega em curralas nossas, as comunidades, as pessoas moradoras, onde que nós ali ficamos na grota, sem direito mais de buscar aquilo que nós buscavamos na chapada e nem tinha mais. A empresa chegou, o correntão passou em tudo, todas as frutas, piquezeiro e todas as frutas silvestre. Então, isso foi. É pena que nós não tínhamos conhecimento da consequência que isso ia trazer para nós. E até a gente pensava, no momento, que uma grande empresa, como ia a gente reclamar? Mas nós vivemos por tanto tempo a essas consequências. Não levou muito tempo. A gente começou a ficar sem água, os rios assoreados, os corgos foram secando, e não dizendo que, na época dessa destruição, além das frutas, todos os animais foram também. Porque, ao tombar toda essa chapada, ao levar o desmatamento, os nossos animais desapareceram, foram queimados, morreram. Então, eu tenho a lembrança de quando começou. Meu pai dizia, esquentava muito a cabeça e dizia, o que nós vamos fazer? Porque, se nós tivermos arame para cercar, nós podemos cercar um pedacinho, mas quem é pobre não tem arame. Arame era difícil nessa época, só os fazendeiros. Então, nós ficamos sem cercar, igual a nós, muitos outros. E a empresa desceu até próximo, vertente da porta da nossa casa, a gente avisa o acalipto. E isso aconteceu daí para cá, e tudo mais que vem acontecendo é assoreamento, é veneno, é a falta dos animais. Nossos filhos não conhecem mais um tatu, a não ser no livro. Isso era coisa que existia em todos os lugares. A gente tem vivido isso. Mas o pior de todas as coisas é que a gente sabe que a água nossa está secando a cada dia. Nós tínhamos o lugar mais rico, mais rico de água. Tantas veredas na chapada que nós tínhamos, uma próxima da outra. Para quem não conhece, a vereda é um rio embutido na terra. É onde ali se vira brejo. E aquela chapada embutida de água nas veredas, ela ia distribuir nossa água das grotas. E agora, secou todas as veredas, não tem mais nenhuma água, nem vereda, nem nada, e nem tem na grota. Então, a gente acabou de crer. Nós consentimos há quanto tempo destruir a nossa vida naquele lugar. Ali está, nós sem condições de viver. É um poço artesiano aqui, e é outro ali. Isso não é solução. Nós precisamos arrecadar as nossas veredas, as nossas chapadas, a preservação delas, para que nós possamos viver naquele lugar. Nós nascemos ali, nossos pais nasceram ali, nós somos comunidades tradicionais. Para onde que nós vamos? Para onde querem que nós vamos? se lá é nosso lugar. Se a gente nasceu ali, a nossa herança é lá. Então, a gente quer viver ali para o resto da nossa vida. Então, muitas vezes, a gente fica até emocionado de falar, mas a gente está acostumado a estar lendo essa história na cabeça a todos os dias. A gente amanhece, anoitece, pensando, a nossa água acabou a partir de 1975 para cá. Toda a vida existiu seca. Toda a vida lá no norte chove menos. Mas, quando chovia, a chapada agradecia, ela colhia a chuva e ela guardava para a distribuição. Hoje, a chuva cai e ela é toda consumida numa terra desnutrida, numa terra ressequida, onde não vive nem bicho, onde nada consegue viver, nem cobra consegue viver. Então, a gente está aqui para dizer o anseio da gente. A gente que faz parte de uma rede de parceria na nossa região, é uma rede onde as comunidades falam a mesma coisa, onde nós discutimos, reunimos nas comunidades. Não foi ninguém que nos deu a ideia. É as próprias comunidades que falaram nós temos que descobrir o que está causando isso. Será que nós vamos ter que ser expulsos do nosso lugar? E, levantando as questões, nós fomos descobrindo a partir de quando essa água foi secando e a partir de quando a destruição começou. E aí, a gente constatou, nós queremos nossas chapadas, protetora das águas, de volta. Nós queremos nossas veredas protegidas para que nós possamos morar naquele lugar. É lá que é nosso chão. Eu sei que as pessoas que talvez não precisam daquela água têm um lugar para morar, têm países, têm outros lugares que podem ir. E nós? Nós não temos. É lá que é nosso chão. Então, a gente aqui implora. E eu queria até, isso não foi de agora, que a gente vem pensando isso. Lá em 1985, eu fiz esse poema pela revolta do que acontecia. Amigos, vou lhes contar, em rimas quero dizer, como está nosso planeta difícil para viver. O povo está revoltado com o que fez sem perceber. Aqui chegaram os grandes leões em formato de gente. Destruíram nossas chapadas de nascente ao poente. Substituiu nossas matas. por planta inconveniente. Essa firma de eucalipto me deixou em decisão. Será que veio ajudar ou veio com outra intenção? De algo eu tenho certeza. Deu lucro para tubarão. Quando essa firma entrou nos matos de nossa terra, foi uma guerra total. Mataram com as queimadas todo tipo de animal, como se para os bichos fosse o juízo final. O ribeirão que nós tínhamos virou córrego. O rio virou ribeirão. Os córregos já nem existem. O brejo virou turrão. Esse é o resultado de nossa incompreensão. Sei que não vale a pena chorar pelo leite derramado, mas serve de um alerta e agora tomarmos cuidado com o resto desse planeta que continua ameaçado. O que nos resta agora é tomar logo decisão, cuidar do meio ambiente. Essa é a nossa obrigação. Deus nos deu para usar e não para destruição. E quando a gente fala isso, é porque as chapadas, ela era nosso lugar também de buscar sustento. Não só para os bichos que viviam lá, mas nós buscavamos lá o piqui, a safra do piqui, da jacra. Hoje, se nossos filhos querem comer uma jacra, nós temos que comprar muda e plantar. Tudo isso nós tínhamos. tanta fruta na chapada, ali era o Araçal, o Jatobá, a gente tinha, sapotá, todas as frutas, mais a Gabirova, como em outros lugares. Eu sei dizer que eu falo do meu paraíso, do nosso paraíso, porque aqui nós temos uma grande população de lá que veio junto com a gente que conhece que lá era nosso paraíso. E a gente quer que ele volta a ser, mesmo que demore, mas mesmo para os mais novos, que eles conheçam que o paraíso que existiu, de verdade, pode durar, mas que aconteça. É a nossa esperança. muito obrigado, dona Faustina, fiel conhecedora dos problemas da região. Convido também a tomar assento à mesa, Aderval Costa Filho, professor, doutor em Antropologia da UFMG, coordenador do projeto de mapeamento de povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Passo a fala agora a Flávia Maria Calizoni, antropóloga, professora associada da UFMG. Boa tarde. queria agradecer o convite para participar dessa audiência pública. Vou me apresentar novamente. Eu sou Flávia, sou professora da UFMG, coordeno o mestrado em sociedade, ambiente e território, e sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar, um núcleo interdisciplinar entre um conjunto de universidades públicas. eu vou apresentar para vocês aqui uma síntese de um estudo maior que durou entre 2017 e 2018, que uma equipe composta por pesquisadores da UFMG e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais realizaram na Chapada das Veredas, nos municípios de Turmalina, Veredinha e Minas Novas. Esse estudo na Chapada das Veredas foi feito em uma região que é... Esqueci aqui. Esse trem é difícil, viu, gente? É ali? Consegui? Esse estudo, então, foi um estudo de caso na Chapada das Veredas, que vocês podem ver essa área mais verde escuro, em seis comunidades no entorno dessa chapada. foi um estudo, então, multidisciplinar. E o que motivou o nosso estudo? Qual que era o nosso objetivo? Compreender as possíveis causas de escassez da água nessas localidades. É um tema há muito tempo colocado sobre a escassez da água. A gente vê o relato de Dona Faustina aqui com muita propriedade. Então, o estudo procurou compreender essas possíveis causas e os efeitos da escassez para as famílias rurais. Bom, o primeiro momento que eu queria ver com vocês é que essa chapada da Vereda, que vai ilustrar o nosso estudo aqui e que é uma área que está em discussão nessa audiência pública, na titularização de terras devolutas no Alto Jequitionho, essa é uma chapada muito específica. Ela é uma chapada que, como Dona Faustina falou, ela tinha água, ela tinha moradores, ela tinha vereda, uma região que a gente pode dizer mais ao leste do Brasil que tinha veredas nessa chapada. Mas o que é importante a gente pensar no marco histórico aqui? A partir dos anos 1970, todo o cerrado brasileiro foi sujeito, ele foi alvo de um processo de privatização das terras. Esse processo de privatização das terras foi muito focado, muito seletivo. Ele selecionou principalmente áreas de chapada, ele selecionou principalmente terras de comunidades tradicionais camponesas. Essas terras que eram utilizadas em comum foram, então, privatizadas para poucas empresas e privatizadas no seu uso. Então, essa chapada das veredas, essa privatização das chapadas, ela foi baseada numa perspectiva que essa chapada era um vazio, um vazio de gente, um vazio de vegetação, um vazio de população. Então, ela foi toda sistematizada e, a partir de então, a gente passou a olhar as chapadas como se fosse só um planalto, como se fosse só um platô, como se não tivesse as suas especificidades. O principal argumento para esse processo de privatização, um dos principais argumentos era a geração de emprego para essas regiões, porque havia uma ideia que era uma região então desprovida, um vazio de vegetação e população e que, bom, esses processos de privatizações da terra ou de cessão do Estado para empresas usarem de forma privada daquelas terras, daquelas águas, poderiam trazer, então, um desenvolvimento na forma de emprego para essas regiões. O que o nosso estudo, feito, então, por uma equipe multidisciplinar, revelou após dois anos de investigação? Primeiro, que esse processo de ocupação da terra envolveu uma enorme concentração da posse da terra, envolveu um monopólio, se a gente pega o índice de concentração, que é o índice Gini, um índice usado internacionalmente para medir a concentração dentro de um conjunto, e se a gente pega o índice de Gini para essa região do Alto Jequitonha nos anos 70 e pega agora, a gente vê a enorme concentração de terra que ocorreu nessa região. Então, um dos primeiros resultados foi essa enorme concentração, mas pior ainda, uma concentração de terra que privatizou a terra em poucas empresas e criou, a gente vai ver no correr da minha exposição e principalmente do professor Vico, um monopólio sobre a água, a água dessas veredas, dessas nascentes que existiam em torno da chapada. Passa aqui para vocês verem. Tem que virar para lá? Você pode me ajudar aí? Passando que não está funcionando. Por favor, som. Aí vocês podem observar entre os anos 1970 e os anos 1995, é o estudo de uma pesquisadora, a Juliana Calistro, que mostra a enorme concentração de terra que ocorreu nessa região. Observem a última linha de grupos de área acima de mil hectares. Vocês observam que nos anos 1970 controlava só 5% do total das terras e em 1995 passou a controlar então quase metade dessas chapadas. Uma concentração extremamente grande. Bom, o que isso revelou? Você quer passar para mim? O que isso revelou a outra face? Aí os cinco municípios, são dados também oficiais, nós sempre trabalhamos com os dados oficiais, além das entrevistas realizadas. Então, a gente pega o município de Veredinha, 25% do município está sobre o domínio de uma única empresa. Se a gente pega o município de Itamarandiba, 21%. Eu não estou falando das outras empresas, estou falando aqui só da Aperan, que era a empresa que atua nessa chapada que a gente estudou. Se a gente pega a turmalina, 7% do município, carbonita aparece com pouco, 1%, porque a principal empresa detentora de terra lá é a Celomital. Então, o que a gente observou? O primeiro resultado da nossa pesquisa foi esse. Olha, concentrou terra, monopolizou terra, criou numa região que tinha terra distribuída, que era a base da agricultura familiar, criou concentração de terra. E o emprego? Como é que isso revelou? Você pode passar para mim? O que isso revelou? Os dados que a gente apresenta também são dados da empresa. Quando a gente fez a pesquisa, a empresa não nos recebeu para oferecer os dados, para a gente poder entrevistá-la. Então, usamos os dados que encontramos como oficiais da empresa, o censo e a literatura que tratou sobre esse tema. Do ponto de vista de emprego, a gente observou que isso, aquela promessa de um conjunto de empregos para a região não se realizou. Vocês podem ver que no município, onde é, nos cinco municípios do Jequitinhonha, estou dizendo, o segundo censo de 2010 contava com uma população de 132 mil, quase 132 mil e 500 pessoas. Os dados que nós conseguimos da Aperan, em 2016, ela empregava no Vale do Jequitinhonha, ela diretamente, 1.036 trabalhadores. Ou seja, ela gerava um emprego a cada 125 hectares. Na mesma região, o censo mostra para a gente, a cada quatro hectares, a agricultura familiar gera uma ocupação. O café, que também é presente nessa região, gera uma ocupação a cada cinco hectares. A pecuária extensiva, a cada 41 hectares. Ou seja, ela concentrou terra e, comparada com as outras atividades ou comparada em si mesmo, a promessa de emprego, a perspectiva do emprego não se materializou. Os dados que a gente tem do censo mostram a relevância da agricultura familiar para o Alto Jequitinhonha. É a maior parte dos estabelecimentos. e quem é responsável também pela maior parte das riquezas que circulam nas feiras, pela produção do alimento. Mas, nesses 45 anos de atuação, de privatização dessas chapadas, de privatização da terra e da água, a gente conseguiu ver na pesquisa também um prejuízo que pode ser mensurável, como eu mostrei para vocês, na concentração da terra. e o que isso significou na soberania alimentar daquela população, o que isso significou para a ciência, porque nós tínhamos um ambiente biodiverso, complexo, e o que a gente teve depois desse processo foi um ambiente que se tornou homogêneo, uniforme, toda a riqueza de vida, de complexidade biológica que existia, foi simplificada pela introdução de uma monocultura. Mas, a gente pode principalmente mensurar isso do ponto de vista de água. O processo de privatização dessas chapadas também foi principalmente um processo de privatização do acesso aos recursos da natureza e os recursos da água. Os nossos estudos indicaram quais são as principais fontes que aquelas famílias... Nós fizemos, como eu disse, em seis comunidades, um estudo de caso em seis comunidades. Quais eram as fontes que aquelas famílias tinham para poder se abastecer? Vocês podem observar aí que as fontes naturais, rios nascentes, elas se tornaram cada vez mais... menos presente no abastecimento. Essa tabela aí não fecha em 100%, porque as famílias combinam um conjunto de fontes para poder se abastecer. Então, a gente vê que o Rio Fanado é um rio que tem um percentual relevante ainda de atuação, mas o que mais nos chamou a atenção nesse estudo sobre as formas de abastecimento são as necessidades de fontes construídas, ou seja, intervenções do poder público, da comunidade, para minimamente garantir uma segurança hídrica para a comunidade. E eu chamo a atenção para vocês do caminhão-pipa. 22% das famílias nessas seis comunidades dependem de caminhão-pipa o ano todo. Ou seja, depende do poder público buscar água, levar água, a gente vai ver qual é o custo disso, não só para as famílias, mas o custo disso também para o poder público, para a sociedade local. A gente observa também nas fontes construídas um conjunto de articulações que essas comunidades precisam fazer. E aqui eu gostaria de lembrar que água é um direito humano universal, garantido por convenções na ONU, do qual o nosso país é signatário. Ter falta d'água depõe quanto à dignidade humana. Então, é muito importante a gente pensar em uma região onde o abastecimento por caminhão-pipa não é emergencial, é rotina. E isso a gente vai ver no correr dessa apresentação e do professor Vico tem uma forte relação com a privatização e o monopólio da água nessas chapadas. Passa para mim, por favor. A gente fez uma estimativa do consumo médio das famílias. Eu falei das fontes, principalmente do consumo doméstico, as fontes construídas, construídas com recurso público, que são fontes também importantes para a agricultura, para a agropecuária e para a indústria doméstica rural. Mas o que nos assustou quando a gente fez esse estudo e estimou o consumo declarado das famílias é o dado que está resultante nessa chapada, nessa tabela. A gente observa que, para a região que nós estudamos, 52% das famílias têm abaixo de 75 litros habitantes-dia. Observem lá em cima que a média de Minas Gerais é de 150 litros habitantes-dia. A média de abastecimento na África subsaariana são 30. Parte dessas populações que tinham acesso, então, à riqueza da chapada, que tinham acesso aos mananciais da chapada, vivem numa condição extremamente precária de acesso à terra e, principalmente, de acesso à água. se a gente soma, a gente tem quase 80% da população que tem menos de 107 litros de água a dia, quer dizer, um terço a menos do que qualquer habitante em Minas Gerais tem. Então, há um problema, e o nosso estudo indicou isso, profundo com a questão do acesso à terra, mas, principalmente, da disponibilidade do acesso à água para essas comunidades. Você pode passar para mim? Mas essa dificuldade do acesso à água, e é isso que o nosso estudo revelou, não é um problema só daquelas famílias, não é um problema de um conjunto de comunidades camponesas que acabou ficando como o ônus da privatização dessa chapada. Ele é um problema público, porque o abastecimento dessas famílias é e movimenta um custo público muito grande. A gente fez uma estimativa do custo pegando a cidade de Turmalina, pegando as principais formas de abastecimento em comunidades rurais, e a gente observa que o Caminhão Pipa é uma fonte importante, no mínimo durante oito meses, mas nas comunidades que nós estudamos em torno de dez meses de abastecimento. E esse Caminhão Pipa tem um custo que vocês podem observar lá, que é um custo anual de 288 mil. Recurso que poderia estar sendo usado na educação, na saúde, no desenvolvimento, precisa ser utilizado para manter todo ano minimamente a segurança hídrica dessas famílias. E vocês podem observar a caixa de chuva, que é a cisterna de placa, que também é um programa do governo federal, do governo estadual, foram construídas na região, 192 dessa cisterna, com um custo estimado de 672 mil por ano, algo em torno de 22 mil, e os poços tubulares. Esses poços tubulares, nós pegamos os dados da prefeitura, não conseguimos os dados com a Copanó, mas o que a prefeitura de Turmalina tinha e o custo de poder perfurar esses poços. Então, em média, o município de Turmalina gasta quase 350 mil reais para a questão do abastecimento em seis comunidades. Vocês podem pensar o que significa toda essa possibilidade para as outras comunidades. Os dados nossos indicaram que a prefeitura gastou, nos últimos seis anos de seca que ocorreram nessa região de estiagem, algo em torno de 1 milhão e 800 mil para abastecer essas famílias de água. Isso não é pouco, isso tem um custo que é um custo público. e é importante a gente pensar o ganho ficou para quem? Qual é o ganho realmente palpável, vivo, dessa privatização de terra e água, dessa concentração de terra e água para os municípios? Acho que é algo muito importante para a gente refletir nesse momento. Pode passar para mim? Bom, para encerrar a minha fala, eu acho que os estudos, como eu disse para vocês, é uma síntese, eu apresentei aqui uma pequena parte do que a investigação nos revelou, mas nós constatamos, e o professor Vico vai abordar isso agora, um enorme secamento de fontes d'água que criou uma escassez estrutural para a região. Pode chover dois, três anos que essa região vai enfrentar a falta d'água. Vai enfrentar a falta d'água porque as chapadas e as veredas foram degradadas, porque há concentração de água nessa região. Então, não é uma questão só climática, de uma mudança climática, de um ano ou um ciclo de seca. Há uma questão que está se tornando, e isso é preocupante, estrutural, do ponto de vista de acesso e disponibilidade de água, que dá muita incerteza no abastecimento doméstico e produtivo. Acho que nenhum de vocês aqui, ou boa parte de quem mora em Belo Horizonte, nunca acordou e pensou, bom, eu vou ter água para fazer o que hoje? Eu posso cozinhar, ou eu posso lavar minha roupa, ou eu vou usar essa água para a produção? Cria dilemas que são dilemas muito difíceis e cotidianos para essas famílias. um custo enorme para o abastecimento de água por meio das fontes construídas, e, principalmente, algo que afronta o direito humano e a dignidade com relação à água, uma monetarização do acesso à água. Assim, quem tem mais dinheiro vai tendo mais acesso, pode comprar água no caminhão-pipa, pode fazer reservatório, e cria uma enorme desigualdade social. Água é base do desenvolvimento humano, social e econômico de qualquer região, em qualquer lugar do nosso planeta. É importante, então, a gente pensar um uso social e ambiental das chapadas. Será que a gente pode privatizar áreas de recarga? Áreas que alimentam rios, que alimentam milhares de população? Será que uma empresa, um grupo ou uma pessoa pode ter acesso a esses mananciais? Será que não é um momento importante da sociedade refletir sobre esses usos sociais dessa chapada? Também no que diz respeito ao extrativismo e ao aproveitamento de resíduos. E, por último, acho que uma reflexão que a nossa pesquisa mostrou e que a gente apresentou uma breve amostra aqui é refletir sobre o processo de privatização dos recursos da natureza. os recursos da natureza que são base para o desenvolvimento e para a vida. Eles podem se tornar privados? O que a gente observou lá é uma privatização da terra, da água e, principalmente, dos ganhos derivados do monopólio sobre terra e água. Mas uma socialização do ônus. O custo é socializado para as comunidades, para a sociedade, para o poder público. O ganho é privatizado. Então, essa transformação da chapada, essa privatização, trouxe transformações profundas que é bom a gente refletir no uso da terra, da água e das comunidades. Obrigada, gente. Obrigado, Flávia. Muito obrigado, professora Flávia. Passo a fala agora para Vico Mendes Pereira Lima, engenheiro agrícola, diretor de pesquisa do Instituto Federal Nosso Mendes. Por favor, a próxima apresentação, por favor. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Para a gente é um prazer estar aqui apresentando parte do resultado de pesquisas realizadas dentro da universidade, dentro do Instituto Federal. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui nesse espaço compartilhando um pouquinho daquilo que a gente construiu junto com as comunidades rurais, junto com os agricultores que nos ajudaram durante as etapas dessa pesquisa. Toda essa privatização da terra e da água relatada pela professora Flávia aqui e construída e pesquisada por essa equipe disciplinar, ela acarretou uma transformação muito grande desse ambiente da Chapada das Veredas. Esse ambiente que a gente vê em tela é essa chapada que tem aproximadamente 24 mil hectares. Ao fundo, vocês veem a cidade de Turmalina, a cidade de Veredinha, rodeado em verde, esse tom, a área demarcada dessa chapada. E, ali em vermelho, todas as comunidades rurais, todas, não, as seis comunidades rurais que a gente pesquisou, que ficam no entorno da Chapada das Veredas. Então, esse processo de homogeneização, como muito bem relatou a senhora Faustina aqui, ele veio transformando todo o ambiente que era rico, que tinha uma diversidade enorme, que servia de base para a sobrevivência das comunidades, das populações tradicionais dessa localidade, de Turmalina, e acarretou um impacto hídrico muito grande. esse impacto hídrico, ele tem dimensões que são visualizadas principalmente nos rios, na quebra das nascentes, na degradação dos recursos naturais que existem ali naquela região. Quando a gente iniciou a pesquisa nessa chapada, a primeira questão que nos saltou aos olhos é que as chapadas, elas não são todas iguais. cada chapada tem a sua especificidade, elas se diferenciam em solos, elas se diferenciam em rochas que formam aquela chapada, no tipo de vegetação, na presença ou não das veredas, e muito do que as empresas fizeram foi uniformizar, foi homogenizar todas essas chapadas, passando grades, arados, correntões, e promovendo toda uma uniformização dessa área, dessa paisagem. Fez esses talhões, os corredores, os carreadores, isso tudo veio desencadeando em processos que transformou esse ambiente. Passando, a gente tem as imagens de satélite do ano de 1973, aqui à esquerda, e do ano de 2018, na direita, mostrando os 45 anos e a transformação que ocorreu. Quando a gente olha para a imagem de 1973, a gente vê um verde escuro representando a vegetação nativa de cerrado existente nesses 24 mil hectares, e, junto com esse verde escuro, toda essa vegetação, todo esse tipo de solo, todo esse ambiente que existia ali, suportava a existência daquelas inúmeras veredas, a vereda do Buriti, a vereda do tanque, do cemitério, da estivinha. Então, essas veredas, junto com as lagoas que ali existiam, que não só existiam veredas, existiam enormes lagoas naturais, tornava esse ambiente rico, diverso, e abastecia todos os córregos ao redor e as nascentes que circundavam essa chapada. A lagoa do tanque, que a gente falou aí, era uma lagoa enorme existente dessa região, tinha aproximadamente 1,2 km de extensão e 200 metros de largura, e ela secou no ano de 1995, pouco após a entrada dessas, pouco após, não, alguns anos após a entrada das empresas reflorestadoras de monocultivo de eucalipto nessa região. Quando a gente vê o mapa do lado direito, a gente vê que toda essa transformação, resultou nessa imagem de satélite que a gente tem hoje. Então, essa área em verde mais claro é o monocultivo de eucaliptal, as veredas secaram, no local das veredas foram construídas inúmeras barragens, ali são 43 barragens, que privatizam esse uso da água e as comunidades ao entorno não puderam mais utilizar dessa área de chapada que utilizavam anteriormente e tiveram a sua diminuição dos recursos hídricos dentro desse ambiente. Passando para a gente ter uma ideia em números do que aconteceu de como foi essa transformação. Isso. Essas duas tabelas traduzem para a gente em números o quão profundo foi essa transformação. Então, quando a gente pega o ano de 1973 na primeira tabela lá, vocês veem que esses 24 mil hectares de alha, eles tinham aproximadamente 20 mil hectares de vegetação nativa. E, desses 20 mil hectares, atualmente, no ano de 2018, cerca de 14.674 hectares estão ocupados pelo monocultivo de eucaliptal. Então, uma área expressiva que envolve mais de um município, tem parte do município de Turmalina, parte do município de Veredinha, parte do município de Minas Novas, e que transformou abruptamente em uma, resultando em uma quebra hídrica, em uma quebra hídrica, em um desbalanço hídrico para essa região. analisando quais são as consequências desse desbalanço hídrico, a gente realiza isso a partir de pesquisas que fazem o estudo do balanço hídrico do solo, onde a gente tem um sistema de entradas e saídas de água dentro de uma paisagem, dentro de um determinado ambiente, a gente vê que, na região, chove cerca de 1.060 milímetros anuais, e que esses 1.060 milímetros anuais que chovem, eles percorrem diferentes caminhos quando a gente avalia a paisagem em 1973, que tinha a vegetação nativa de cerrado, e a paisagem atual, que é predominantemente de uma vegetação de monocultivo de eucalipto. O que a gente tem como resultado desse balanço hídrico? Que o cerrado, ele consegue aproveitar 50% de tudo aquilo que chove para abastecer sua recarga de água profunda. E o monocultivo de eucalipto apenas 29% de tudo aquilo que chove é aproveitado para abastecer essa recarga de água mais subterrânea. Com isso, há um déficit de cerca de 21%, que é, que não é, que deixa de ser infiltrado, que deixa de ser abastecido no lençol e que deixa de virar água para as nossas nascentes, para os nossos córregos, ao decorrer do período seco do ano. Esse déficit, gente, ele já foi estudado por vários pesquisadores em vários locais do mundo. O que as pesquisas nos trazem hoje em dia, o relato, é que não existe dúvida mais sobre o consumo intensivo de água por monocultivos de eucaliptais. O monocultivo, a planta plantada de forma intensiva, utilizando de técnicas da Revolução Verde, ela deixa àquele ambiente um déficit hídrico muito grande. E as pesquisas falam para a gente que mais crítico ainda é se pensar fazer monocultivos de eucalipto em regiões de semiárido. Então, quando você pensa em fazer um monocultivo de eucalipto em regiões de semiárido, você está correndo um risco muito grande dos rios daquela região secarem, de ter um déficit hídrico naquela região muito grande. Qual é o valor do déficit hídrico? A gente vê na próxima lâmina agora, ele é, a diminuição média da recarga de água é de cerca de 218 litros por metro quadrado ano. Fazendo os cálculos para a MRH de Capelinha, utilizando os dados do Censo, que tem 158 mil hectares de monocultivo de eucalipto, a gente vai ver que nós temos um déficit hídrico de 345 milhões de metros cúbicos por ano. Se a gente considerar os 45 anos do monocultivo de eucalipto na região, vocês vão ver que esse déficit é enorme. Quando a gente faz a conta anual, esse déficit de 345 metros cúbicos por ano, ele resulta em um déficit de vazão para os nossos rios de cerca de 11 metros cúbicos por segundo. quando a gente avalia o prejuízo somado com as áreas de carreadores, vocês vão ver que essa vazão faz uma falta tremenda à vazão dos nossos rios. E aqui eu trago o gráfico da vazão do rio Arasfaí em vermelho, do rio Itamarandiba em verde e do rio Fanado em azul. Uma série histórica desde 1943 até os anos atuais, 2019, que mostra que a vazão mínima dos nossos rios, e aí eu faço um parênteses, que vazão mínima para a gente se traduz em capacidade de produzir água dentro daquela bacia hidrográfica, ela vem se decrescendo muito. A vazão mínima vem ao longo dos anos, se você pegar acompanhando a linha vermelha, desde 1947, ela é bastante variável, mas ela vem com a tendência ao longo dos anos, principalmente dos anos de 1980 para cá, ela vem decrescendo muito, chegando a valores críticos. Hoje, em outubro de 2017, passava a vazão de 1,4 metros cúbicos por segundo no rio Arasfaí, no período mais crítico do ano na época seca. Vazão essa 90% menor do que a que costumava passar, que era de cerca de 25 metros cúbicos por segundo. Então, aqueles 11 metros cúbicos por segundo por ano, que estão entrando de deste, devido a essa perda de áreas de planaltos, latossolos, áreas de recargas importantíssimas para a manutenção da vazão dos nossos rios, das nossas nascentes, eles estão resultando na diminuição da água dos anos, principalmente, de 1980 para cá. Isso também aconteceu com os dois principais afluentes destacados do rio Arasfaí, que são o rio Fanado e o rio Etamarandiba, que têm as suas vazões diminuídas, chegando a índices críticos. Há uma tendência de secamento, isso nos deixa muito entristecidos em saber que o semiárido do norte mineiro está se transformando em um semiárido sem nascentes. A gente era conhecido por ser ainda um semiárido com nascentes. Por quê? Porque existem no norte de Minas, latossolos, áreas de planaltos, que são áreas importantes de recarga que mantinham as nossas nascentes. Quando a gente perdeu essas áreas por monocultivo de eucaliptais, a gente está deixando de ser um semiárido com nascentes para ser um semiárido sem nascentes. Terminando, a gente traz aqui a portaria do IGAM, número 28, de 4 de julho de 2019. A gente terminou a nossa pesquisa no mês de maio quando deu o mês de julho. O IGAM soltou a portaria confirmando, corroborando com todos aqueles dados que a gente pesquisou e com aquilo que a gente tinha levantado. Mostrando o quê? Mostrando essa portaria, mostra que há um déficit muito grande hídrico na região do rio Arasfaí acima de Virgem da Lapa. E determinou a situação crítica de escassez hídrica superficial na bacia do rio Arasfaí, impedindo inclusive a captação 100% de água para o consumo humano. Há uma restrição de captação inclusive para o consumo humano e para as demais utilizações. Isso mostra para a gente o quanto a nossa região vem sofrendo com essas perdas de áreas de recarga, com essas agressões que vêm sendo feitas há esses 45 anos ao nosso meio ambiente. E o que a gente teve a oportunidade de visitar os rios e essa região, a gente vê que os nossos rios estão se transformando em cemitérios de pedras, o que nos entristece muito, o que deixa um desafio muito grande e deixa um problema enorme para as populações dessa região. É um pouco disso que a gente veio trazer aqui, a gente agradece a oportunidade e estamos à disposição para perguntas. Muito obrigado, professor Vico. Quero agradecer a presença do prefeito de Turmalina, Carlinhos Barbosa, o vereador Arle Francisco, também de Turmalina, Petrônio Turmalina, Valmir do Cave, Murilo do Sindicato Trabalhadores Rurais e Múcio de Sindiúde. Passo a fala agora da Daniel Alexander Fernandes Coelho, gerente executivo da Aperan. Boa tarde a todos. Na verdade, seriam dois representantes da BIO, Daniel e eu. Eu vou só fazer a primeira abordagem em relação à questão das terras. Só um esclarecimento, acredito ser um grande equívoco associarmos a Aperan a qualquer terminologia que se refira a terras devolutas. As áreas que a empresa ocupa hoje são áreas privadas, áreas que foram legítimamente adquiridas pela empresa, seja de particulares, seja do Estado em 1976. E só um esclarecimento, quando houve aquisição das terras pela Aperan, antiga Cisita, em 1976, todos os requisitos legais foram cumpridos. Inclusive, esta casa aprovou lei específica autorizando a aquisição daquela área pela antiga Cisita. Houve aprovação não só desta casa, mas a nível federal. O Senado Federal também aprovou a aquisição das terras pela Cisita. O antigo diretor da Rural Minas, que era o órgão estatal responsável pela gestão das terras, também aprovou a aquisição das terras pela Aperan, antiga Cisita, e da mesma forma que o Instituto Estadual de Florestas. Essa aquisição ocorreu em 1976. Nós estamos falando aqui de uma aquisição de uma área de aproximadamente 89 mil hectares, em 2006. O Estado ingressou com uma ação discriminatória que visava justamente a identificar dentro dessa área qual seria a área privada e qual seria a área pública. Foi feito um acordo entre o Estado e a antiga Cisita em agosto de 2011, se não me engano, não sei que foi no ano de 2011, onde a Aperan abriu mão de 32 mil hectares em favor do Estado. A área essa comprada, paga pela empresa, a Aperan abriu mão dessa área em favor do Estado, essa área foi utilizada pelo Estado para acomodar quilombolas, poceiros, dentre outros. então, a empresa, apesar de ter comprado pago, frisa-se, pago, não estamos falando aqui de doação do Estado, foi aquisição, comprado, apesar de ter pago 90 mil hectares, ela ficou apenas com 57 mil hectares. Foi feito um acordo judicial, transitado e julgado, para as pessoas leigas que aqui estão, talvez não entendam o que é transitado e julgado, é quando se passou todo o período e a possibilidade de recurso, a decisão é final, existe um acordo judicial firmado entre o Estado e a antiga Cezita, onde o Estado se compromete a otorgar o título das terras a Aperan. Nesse momento, ingressamos em função da inércia do Estado, que apesar de ter vendido através de escritura de compra e venda em 76, apesar de ter firmado o compromisso em acordo judicial transitado e julgado em 2011, em função da inércia do Estado de otorgar a escritura para a Aperan, ingressamos com a execução de sentença nos autos da ação discriminatória, já temos decisão judicial reconhecendo a obrigação do Estado de otorgar o título à empresa dessas terras. Então, não estamos falando aqui definitivamente de terras devolutas, não há que se falar em terras que pertencem ao Estado, são terras que pertencem à empresa, que foram legitimamente adquiridas em 76, pelas quais a empresa pagou o preço definido pelo Estado. Então, só queria fazer esclarecimento que é importante acabarmos com essa referência equivocada a áreas devolutas, não existe áreas devolutas, é importante mencionar o papel da empresa na região, inclusive no que tange a terras, foram, por anos a fio, a empresa, ela vem doando pedaços de terra aos municípios, por solicitação e interesse dos municípios, foram feitas diversas desapropriações a preço simbólico, onde a empresa não questionou judicialmente os valores definidos pelo município, também ciente do seu papel social, então, ela permitiu a desapropriação de áreas significativas a preço simbólico, visando o interesse do município. E eu só queria contrapor, antes de passar a palavra ao Daniel, eu ouvi atentamente aqui as explanações da dona Faustina, principalmente da professora Flávia, e a professora Flávia faz uma referência aqui à socialização dos custos, como se a empresa realmente ficasse com toda a lucratividade e os municípios com ônus. Só um esclarecimento que eu acho que é importante trazer à tona, não só o investimento que a empresa faz mensalmente do ponto de vista de salário, de salário dos empregados próprios, salário de terceiros, que está na faixa de 100 milhões ao ano, mas é importante deixar claro que a empresa pagou nos últimos cinco anos aos municípios onde ela está localizada aproximadamente 7 milhões de reais, que já extrapola o valor que foi referenciado pela professora Flávia. Da mesma forma, pagamos impostos estaduais quase 3 milhões, impostos federais 53 milhões, ITR, que é o imposto sobre a terra, aproximadamente 60 milhões, IPTU aos municípios aproximadamente 56 mil e taxa florestal 16 milhões. Então, nós estamos falando aqui de um repasse significativo por parte da empresa que extrapola a ordem de 120, 130 milhões de reais, que sem dúvida nenhuma contrapõe um pouco essa informação de que nós só trazemos despesas para o município sem a devida contrapartida. Há sim a contrapartida, há investimentos locais, geração de empregos, a professora Flávia mencionou que seriam mais ou menos mil empregados diretos, ela bem pontuou isso, mas nós estamos falando aqui de mil empregados diretos, 5 mil indiretos e mais uns 500 subcontratados. Então, a geração de empregos locais é significativa. Bem, o que eu queria ponderar são esses pontos e passo a palavra para o Daniel. Agora passo a palavra a Daniel, estava com Renato Pifo Diniz, gerente executivo. Agora o Daniel. Boa tarde, deputado, presidente da mesa, boa tarde a todos da mesa e presentes na auditória. Bem, agradecer a presença novamente, estamos sempre dispostos a debater qualquer assunto que venha trazer benefícios para a nossa região, no Vale de Aquechonha. E mostrar também o seguinte, em menos de uma semana estamos aqui de volta debatendo de novo o tema ambiental. Na semana passada já estivemos aqui debatendo esse mesmo tema. Mas mostrar também o seguinte, que como foi falado aqui, nós estamos realmente uma crise hídrica muito séria. Está sendo colocada essa questão hídrica e eu acho que ela realmente é relevante, ela é importante, porque nós estamos passando por um problema muito sério. Foi o pior ano de chuva nos últimos 45 anos. Isso é fato. Então, todos os trabalhos que estão sendo mostrados, trabalhos muito bem feitos, mas não estão mostrando que nós estamos passando por períodos ao longo desses anos de cada vez menos chuva. Desde 2014, não temos chuvas regulares na nossa região. 2014 foi um ano terrível, 15 também, 17 foi crítico e agora 19, terrível. 200 milímetros de chuva até setembro de 2019, de janeiro a setembro. Nunca passamos por isso. Se colocarmos um outubro, que normalmente chove também, foram só 50 milímetros. Itamarandiba até menos do que isso. Então, nós tivemos um acumulado de menos de 250 milímetros. Não tem rios, não tem nascentes, não tem curso d'água nenhum que resista a isso. Agora, como foi colocado aqui na semana passada e muito bem finalizado aqui pelo deputado Coronel Sandro, que aqui estava, ele colocou como que nós podemos atribuir isso ao eucalipto? Jamais. A monocultura do eucalipto não é culpada por isso. Então, esse momento que nós estamos aqui para debater é o momento também de a gente mostrar as ações que nós estamos fazendo para minimizar esse impacto do clima. Então, como eu coloquei aqui na outra semana e volto a frisar, nós tomamos medidas e temos tomado medidas para reduzir esses impactos. Então, assim que nós vimos que estava um ano atípico, que estava um ano mais crítico, nós interrompemos o nosso plantio. Ficamos seis meses sem plantar. Seis meses. nós tomamos outras medidas. Há quatro meses, nós paramos uma unidade de produção de carvão nossa, que é o UPE Palmeiras, lá de Turmalina. E, à medida que o tempo foi passando e as coisas foram se agravando, nós tomamos outras medidas mais radicais ainda. Paramos mais outras duas atividades, duas UPEs, duas unidades de produção. Hoje, nós estamos com 60% da nossa capacidade reduzida, sem produzir. Nós paramos as nossas atividades de manutenção de estradas, paramos nossas atividades de construção civil. Construímos, ao longo desses últimos dois anos, reservatórios artificiais revestidos ou não com materiais para segurar a água. já em uma intensidade muito grande, estamos fazendo isso cada vez mais. A gente comumente chama de piscinões, são reservatórios para acumular água de chuva para a gente usar no nosso manejo. Além das nossas... Reduzimos a nossa produção de muda, paramos a nossa produção de mudas também. Além disso, além das nossas represas, represas essas que estão sendo discutidas, que estão dentro das nossas propriedades, construídas com o objetivo de usá-las durante o período de seca. Elas estão dentro da propriedade da Perã, foram feitas por nós e estão devidamente preservadas e devidamente outorgadas. Nós não captamos água acima da outorga, dos limites outorgados. Todas as nossas áreas, todas as nossas áreas de preservação permanente estão preservadas. Nós temos hoje uma área protegida entre reserva legal e área de preservação permanente de mais de 30 mil hectares. e podemos ver ao longo das áreas da nossa região, isso é só, podem observar através de imagens de satélite, onde estão as áreas mais bem protegidas, as áreas de preservação permanente mais bem protegidas estão dentro das áreas da Perã. Então, nós temos um compromisso, temos a responsabilidade e temos um cuidado com o meio ambiente em todas as ações que a gente tem feito. Além disso, tem a questão social, que nós temos um trabalho social muito forte feito na região, muito forte. Trabalho de apicultura, trazendo geração de renda, de emprego. São vários apicultores, são quatro associações que nós temos trabalhando junto com a gente. Hoje, o município de Tamarandiba é um dos maiores produtores de mel do Brasil. Tudo isso devido a uma parceria feita entre a associação de lá e a Perã. Trabalho de capacitação das comunidades rurais. Uma série de trabalhos que são feitos, trabalho com a Amar, trouxemos aqui na última, não falou, foi o presidente da Amar, que é uma associação de recuperação de alcoólicos, de usuários de drogas e bebidas alcoólicas, que temos um contrato de comodato. Essa fazenda está dentro da área da Perã. Então, é um trabalho social muito interessante, muito bem feito. nós não fugimos da nossa responsabilidade social, não fugimos da responsabilidade ambiental, fazemos muito mais do que a legislação nos pede. Fazemos além disso. E eu gostaria também, eu não vou voltar na questão econômica, já foi muito bem citado aqui pelo Renato, na questão econômica, a quantidade de dinheiro que fazemos circular nos nossos municípios, com pagamento de salários, de benefícios, de contratação de serviços, de compra de materiais, em torno de 100 milhões que circulam nos nossos municípios todo ano, vindos de onde? Da Perã, vindos da empresa, que tanto está sendo colocada aqui como o mal da região. Então, bom, deputado, eu não vou me estender nessa minha fala aqui, mas eu gostaria de pedir ao presidente dessa mesa que dê a abertura. Nós trouxemos aqui um especialista também, um professor Valverde, da Universidade Federal de Viçosa, especialista nessa área, e ele esteve aqui também na semana passada, veio com o intuito de esclarecer algumas coisas e não foi dada a oportunidade de ele falar, e eu gostaria de que passasse a palavra para ele, de que ele tivesse a oportunidade aqui hoje, assim como os representantes da Associação de Apicultura da região de Itamarandiba. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu passo a fala agora ao deputado Gustavo Valadares, ele tem outras tarefas aqui na casa, e agradecer, deputado, por estar aqui presente. Eu não poderia deixar de falar que, apesar, como você sabe, nós temos ideias muito opostas, mas eu admiro o seu trabalho, você é um deputado que está sempre presente aqui, cumprindo o seu papel, como ele tem que ser cumprido, trabalhando aqui nessa casa. Muito obrigado por estar aqui presente. Obrigado, Jean. Os elogios são recíprocos também. A gente respeito muito, apesar de posições divergentes por várias vezes, mas respeito o seu trabalho e sua luta diária. Cumprimentando a deputada Rosângela Reis, deputado Carlos Pimenta, prefeitos da região, aqui vejo o prefeito de Minas Novas, Turmalina, Capelinha, Itamarandiba, Genipapo de Minas, Veredinha, Berilo, mais alguém? Vereadores também, na pessoa do Alice, meu companheiro, vereador da cidade de Minas Novas, cumprimentar os vereadores também de Itamarandiba, de Capelinha, que eu já vi aqui, das demais cidades que também foram citadas, cumprimentar a todos, senhoras, senhores, ao Renato, representante da Perã, ao Daniel, em nome deles. Eu quero começar, presidente, antes de me justificar, eu queria começar pedindo que, vossa excelência, eu sei que é um democrata, sempre foi, ao longo da sua trajetória aqui na casa, que abrisse, obviamente, no momento de abrir a palavra aqui embaixo para todos que estão presentes, ou pelo menos para um número de convidados aqui, que está conosco aqui, nos acompanhando, que pudesse dar a palavra a esses que foram solicitados pela Perã, para que ela possa, obviamente, marcar sua posição aqui também, assim como os demais o farão. Essa é a solicitação que faço, tenho certeza que seria acolhido por vossa excelência. No mais, pedir desculpas às senhoras e senhores, eu não vou poder ficar, porque eu acabei de receber um telefone, eu sou hoje líder de um bloco aqui na casa, nós estamos acabando uma reunião do Colégio de Líderes para tentarmos a votação amanhã, uma votação que interessa muito aos prefeitos e servidores do Estado, a votação do projeto da antecipação dos dividendos do Nióbio para amanhã às 10 horas da manhã, eu vou ter que sair daqui para fazer uma via sacra de gabinete em gabinete dos meus 22 deputados do meu bloco para pedir efetivamente e pessoalmente a participação amanhã na reunião. Então, eu não poderei ficar aqui durante o restante da reunião, mas fiz questão de deixar aqui a minha posição. Eu, na semana passada, estive aqui também, o Daniel falou, o Renato acho que também, esse assunto foi praticamente o mesmo discutido na semana passada também na reunião da Comissão de Direitos Humanos. um pedaço desse assunto, que tinha correlação com a empresa, com a Peran. E eu estive aqui presente no início, também não pude ficar até o final, mas queria deixar aqui aquilo que é o meu sentimento depois de ouvir muitas pessoas participando da reunião de hoje e da semana passada. Primeiro, eu quero deixar aqui uma sugestão à empresa, tanto ao Daniel quanto ao Renato e aos demais representantes da empresa que aqui estão. Nós, deputados, e a deputada Rosângela, nós estamos nessa labuta da política há alguns anos e a gente pôde compreender, em especial no ano passado, ano de 2018, que o mundo mudou. As pessoas mudaram. O acesso à informação mudou completamente o dia a dia das pessoas. Elas têm muito mais acesso às informações hoje do que tinham quando da chegada da Aperan à nossa região do Vale do Jequitinhonha. E o que eu sinto aqui é que muito do que nós estamos discutindo aqui e desse mal-estar que existe, que eu sinto que existe da região para com a empresa, é por falta de relacionamento. E aí vem a minha primeira sugestão, Daniel e Renato. Renato, inclusive, é um amigo especial, viu, gente, de muitos anos. Que a empresa se aproxime dos municípios. Que ela busque criar um fórum permanente com os prefeitos e os vereadores da região, que são os porta-vozes das cidades e das comunidades envolvidas nesta relação diária à Aperan-Vale do Jequitinhonha. Criem este fórum permanente, uma discussão mensal, quinzenal, semanal. Quanto maior a discussão, melhor será. para que muitas coisas sejam, inclusive, desmistificadas. Eu, particularmente, eu já disse aqui na semana passada e volto a afirmar, o meu pai foi presidente de uma empresa que tem como sua atividade principal a produção de celulose, mas que tem como matéria-prima para a produção de celulose o eucalipto, a civicultura. E eu, por anos, venho discutindo esse assunto aqui na Assembleia desde o meu primeiro mandato em 2003. E eu tenho para comigo que não existe uma correlação única e exclusiva da monocultura do eucalipto para com a seca que vivemos. Acho que tem muito a ver com aquilo que o Renato disse do momento da... Renato ou Daniel, não sei qual dos dois que falou, da pouca chuva que a gente tem que conviver com ela agora, enfim, e com outros fatores. Mas acho que questões como essa, se tivéssemos um fórum permanente de discussão com os vereadores e para com os prefeitos, muito disso poderia estar desmistificado. Mas mais do que isso, há hoje um sentimento de que a Aperan vai à região, mas não liga para mesmo. O que eu sei, pelas conversas que eu tenho com esse amigo particular que está aqui, que é o Renato, que eu sei que não são verdadeiras. Uma questão é a questão de emprego. Semana passada, eu não me lembro quem, na hora que eu estava saindo, eu chamei uma pessoa da região para conversar. Ela falou assim, poxa, tem muita gente que tem emprego na Aperan, lá na nossa região, que não é de lá. Me citaram até a região da nossa querida Rosângela, que é da região do Vale do Aço. São terceirizadas, empresas terceirizadas, que vão para lá, levam a mão de obra de fora e a população nossa de lá, que é uma população capaz e trabalhadora, está ficando à mercê disso tudo e não está participando. Isso é um outro assunto para se discutir em um fórum, nesse fórum permanente, que eu quero sugerir que é a empresa que faça, para criar mesmo, que faça um dia, mês a mês, em Turmalina, depois no mês seguinte em Capelinha, no outro mês em Itamarandiba, no outro mês em Minas Novas e assim por diante. E vamos desmistificando isso. Gente, a situação está ruim na região. Posso deixar para vocês aquilo que é o meu sentimento. Pior estaria sem a Aperan. Não. Quando a empresa, quando a empresa, quando a empresa, peraí, peraí, deixa eu colocar. Quando a empresa lá chegou, quando a empresa lá chegou, em idos da década de 70, muitos acharam que ali estava a redenção da nossa região. Eu frequento a região. A nossa região é uma região que precisa de investimento, geração de emprego e renda. E a gente praticamente não tem oportunidade. É uma região que está realmente esquecida. A Aperan precisa se aproximar dos municípios, precisa se aproximar das comunidades, mas ela precisa estar lá para criar esses investimentos e essa geração de emprego e renda. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Vamos construir algo que seja bom para todos. Qual seria a solução? Cortar agora os milhares, sei lá, não sei quantos são milhões, de pés de eucalipto e a empresa virar as costas e ir embora. E o que será da região, então? Essa é a solução? E o que será da região? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um... Eu tenho... Espera aí. Eu sei que tem microempresas que geram mais emprego, que tem microempresas que geram mais emprego lá. Em Capelinha mesmo, tem muita gente, muito empresário lá em Capelinha, que eu conheço, que geram mais emprego na área de supermercado, na área de um mercadinho. A gente sabe disso. Agora, uma boa solução que atenda aos dois lados é possível de se construir. O que é preciso é estabelecer um canal de comunicação, que hoje eu vejo que não existe. A participação do governo do Estado nesta interlocução ou nesta condução, nesta mediação, também é importante. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente precisa se fazer presente nisso até para ajudar nessa desmistificação dessa questão da pouca água ou da extinção das... das veredas. Então, eu estou vindo aqui para deixar aqui a minha impressão de que é preciso uma melhor interlocução entre empresa e comunidade, através de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e atores envolvidos. No mais, presidente, eu vou tentar voltar. São quatro horas da tarde, eu vou ter que fazer, percorrer essa Via Sacra aqui, porque agora fui comunicado aqui, convocado a fazê-lo, mas eu vou tentar voltar. Quero lhe agradecer pela atenção, pedir que atenda, esse pedido do Daniel e do Renato para que ouçam as pessoas que foram trazidas pela empresa para participarem. Obviamente, no mesmo tempo que os demais terão aqui neste microfone que temos da audiência pública. E, gente, trabalharmos para a busca de algo que seja bom para todos os lados. Acho que esse é o melhor caminho. Construção de algo que seja bom para todo mundo. No mais, um abraço a todos, felicidades e uma boa continuidade de reunião. Obrigado. Deputado Gustavo Valadares, o pedido que V. Exª faz, eu vou atender, eu acho que colabora com a discussão. Eu pediria às duas pessoas para se prepararem. a mesa aqui está cheia, eu poderia usar o microfone aí, por gentileza. E, enquanto eu passo, enquanto nós vamos ouvir a fala do Romeu Rossi, procurador, Advocacia-Geral do Estado. Só um momento. Você quer falar agora? As pessoas podem se preparar. O deputado Gustavo Valadares vai ter que sair, mas, como eu disse, nossas opiniões são completamente diferentes. Obrigado. Eu passo a fala agora ao Romeu Rossi, procurador da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, boa tarde para todos. Eu digo que, para mim, é um grande prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, ainda é um prazer maior, porque eu sou o procurador que entrou com a ação no alagadiço de discriminatória de terra devoluta do Estado. do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Aí, vocês não sabem a emoção que eu tenho depois de 17 anos chegarmos hoje aqui e temos que parabenizar a Assembleia Legislativa, os senhores deputados, por essa oportunidade democrática de chegar e falar sim e não. Isso é importantíssimo no processo democrático brasileiro para a gente poder cumprir a Constituição cidadã. Então, eu que entrei e, hoje, parabenizo a Assembleia por esse evento e a vocês que estão presentes, os prefeitos que vieram, porque isso é muito importante. só assim que nós iremos atingir a cidadania, a verdadeira cidadania. Então, eu vou fazer um resumo pequeno. Isso já está no processo, é público, para não cansar a Assembleia aqui dos presentes, que tem outros debates. Mas acontece que, em 2002, eu recebi do ITER o encargo de fazer a ação discriminatória de terra devoluta do Alagadiço, que tinha 19 mil hectares e já tinha sido passado para outras empresas um descumprimento do contrato da época. Então, nós fizemos o levantamento de 10 mil hectares. eu ingressei pedindo a devolução como terra devoluta. Muito bem, o processo foi evoluindo, houve a... Eu fui no local, eu conheci Turmalina, eu conheci Minas Novas. Depois da audiência, não sei se tem gente lá hoje ainda que foi, mas foi uma audiência assim, lá fora tinha mais gente do que aqui. todo mundo interessado, de todos nossos irmãos negros de quilombola, nossos irmãos índios e nós da sociedade presente lá e nós da advocacia. Estava todo mundo na porta do fórum, era um clamor público. Certo? Isso começou a ocorrer na justiça estadual, mas depois, na época, não tinha cogitação de quilombola, senão ela já ia para a justiça federal direto. Então, foi na justiça estadual, depois o Instituto Palmares e foi evoluindo aí e passou para a justiça federal. Muito bem, isso aí foi correndo, correndo, e a tese do Estado de devolução, de pedido de devolução da área, era que a Perã não tinha cumprido o acordo que, em 1976, a Rural Minas passou, não é, numa escritura de promessa de compra e venda, 87 mil setecentos e tantos hectares. Muito bem, mas ela fez o quê? A Rural Minas, através do governo, a Rural Minas, ela passou, ela contratou com a Acesita. Certo? E, ao longo do tempo, a Acesita, em 2007, olha que isso aqui aconteceu em 1976, para 2007, dá mais ou menos uns 30 anos, não é? Ela passou a se chamar Arcelor Mitral. E aí, ela passou a ser uma empresa de capital estrangeiro. E isso, meus amigos, tranca qualquer possibilidade de a gente falar assim, ah, eu vou passar a terra devoluta por uma empresa que tem capital majoritário estrangeiro, eu estou ofendendo o princípio constitucional da soberania. Não é verdade? Não é verdade? uma empresa ser dona de um mundaréu de terra e ela ser estrangeira ofende a soberania nacional. Não é? É verdade, isso aí qualquer um entende. Então, houve esse porém. Então, uma coisa que foi executada, houve uma audiência em 2011, em que houve um acordo, um pré-acordo, no sentido de devolução daquela área, daquela terra, de apenas 57.788. Já diminuiu bastante. Muito bem. mas o Estado ficou impossibilitado praticamente de cumprir esse acordo. Por quê? Por causa dela transformar em 2007 de empresa brasileira para capital estrangeiro. Então, não tem como você fazer uma coisa que a lei 5.709 barra 71 proíbe, porque ela é incompatível com esse tipo de coisa e é a ofensa da soberania nacional. Então, ela travou. Então, o que que acontece? Esse acordo acabou resvalando para a justiça, que foi onde a Césita, ela entrou com o cumprimento do acordo. Ela falou, ah, não, mas eu quero que você cumpra, o Estado cumpra com aquele acordo que eu fiz com a Rural Minas, tal, tal. Acontece que agora o Estado, o juiz, nessa audiência, mandou o Estado, houve aquela primeira audiência em que o Estado ganharia a terra do Alagadiço, que era devolução, de volta, e, em contrapartida, negociaria o restante da área com a Césita. Isso é preciso guardar sempre na cabeça. O Estado nunca negociou com a acelor mitral, com a Césita. Muito bem, acontece que houve essa transformação, o Estado não teve como fazer isso, porque ofende a lei, além de certos requisitos também, que não foram cumpridos. Por exemplo, foi detectado que não houve desenvolvimento no local. Os distritos floretais são criados em 76 para fazer o quê? Um desenvolvimento para o povoamento do interior, para fixar o homem na terra, para ele não precisar vir para a cidade, para não gerar esse combate, essa evolução de miséria que existe, aumentando, porque fixando a pessoa no interior, ela tem onde trabalhar. Esse é o princípio dos distritos florestais. Então, a par disso, houve essa série de... E, além disso, depois entrou a discussão da área quilombola, lá dentro, que ninguém sabia. Veio Constituição de 88, Constituição Cidadã, e aí o processo quilombola, ele é um processo mesmo, ele tem que haver uma investigação através de psicólogo, sociólogo, antropólogo, para reconhecer aquela comunidade. E isso é difícil de fazer da noite para o dia, principalmente em uma mesa de acordo. Então, houve, assim, aquele pré-acordo. O Estado, depois, não pôde mais fazer por causa da transformação, da empresa. E aí, ela juizou o cumprimento de sentença que corre lá em Montes Claros e o que nós sabemos é que está numa parte de agravo, de instrumento, que está subjúdice. É uma palavrinha latina, subjúdice, o que está debaixo do crivo do juiz. Então, daí para frente, o que a gente falar, você está fazendo é mera cogitação, porque não tem como decidir uma coisa que ainda está subjúdice. Está subjúdice, o juiz lá vai resolver, o tribunal vai resolver essa questão de aperã, a sesita, do Estado, de se cumpra ou não um acordo. Então, o que nós podemos fazer aqui é mostrar o que a sociedade deseja. É esse debate que os deputados abriram aqui com toda a maestria, porque não vamos atingir coisas que estão sendo julgadas, ainda estão julgadas, mas nós aqui podemos conversar até para poder futuramente partirmos para um acordo, não é verdade? Então, é isso aqui que a gente pode chegar até nesse termo, aguardar a decisão da justiça, que é a última, logicamente, se for de lá, o Estado for contrário, o Estado vai recorrer e vai usar seus direitos, mas então a justiça que vai dar a palavra. Então, nesse ponto, a gente para, principalmente o advogado, porque às vezes o leigo ele não entende, o nosso irmão leigo, ele fala assim, ah, não, podia resolver, às vezes ele está com razão, mas nós, um advogado, a gente não pode falar de uma coisa que está subjúdice, vamos aguardar, mas essa reunião aqui é importantíssima, e está de parabéns à Assembleia, está de parabéns a vocês, e vamos aí dar continuidade, o que eu podia falar até aqui, daí para frente, e eu vou cogitar uma coisa que nós não temos, você não sabe o que vai sair, então a gente tem que ficar esperando a justiça, esse é o meu posicionamento, e eu volto a dizer que eu fiquei muito entusiasmado, porque eu que deflagrei isso, e hoje eu estou vendo aqui que valeu a pena o meu esforço, o estudo, porque hoje nós temos aqui uma comunidade na Assembleia dando chance ao livre debate democrático, e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Romeu Ross. Eu passo a fala agora à deputada Rosângela Reis, que está em outras atividades na Assembleia também, vai ter que ser retirada dessa audiência. Boa tarde a todos e todas, quero parabenizar o autor do requerimento que deu origem a essa audiência e que está presidindo essa reunião nesta tarde, deputado Jean Freire, quero saudar aqui o deputado Carlos Pimenta, que também é do Norte de Minas, e saudar aqui a todos os convidados que aqui vieram para discutir esse tema de fundamental importância, que é a regularização fundiária nas cidades de Capelinha, Minas Nova e Turmalina. Aqui nessa casa é que é o lugar do diálogo, do debate, é que é o foro que traz encaminhamentos para outros órgãos do Estado, que sejam os órgãos do Tribunal de Justiça, Ministério Público. É aqui nessa casa é que se debate os temas e que são dados encaminhamentos devidos. E que vocês estão aqui no lugar certo. Nós estamos aqui para discutir aqui sobre a regularização fundiária. Eu estou presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e esta comissão é que trata, junto com o Estado, sobre esse tema de regularização fundiária nos municípios. Inclusive, nós estamos, junto com a região metropolitana do Vale do Aço, a agência metropolitana, está sendo feito com a Coab em vários municípios, regularização fundiária, deputado Jean Frey, no sentido de poder dar a terra, regularizar a área, dar escritura para essas pessoas que já estão em ocupação dessas áreas há alguns anos. E isso está sendo feito no município de Paba, Uberlândia, que nós tivemos uma audiência pública na semana passada sobre esse assunto. Mas o que me trouxe aqui a permanecer, porque eu estive aqui votando alguns pareceres, inclusive, fui aqui relatora de alguns pareceres que foi encaminhado aqui para o PPAG, o nosso orçamento do Estado, algumas demandas, e eu vim para aprovar esses requerimentos aqui, dando apoio a esta comissão e resolvi ficar, porque eu estou no Vale do Aço. Nós temos lá no Vale do Aço grandes empresas no Vale do Aço, que é a Uzi Minas, a Aperan, que está lá no Vale do Aço, a empresa Senibra, e que as comunidades têm uma relação de respeito com essas empresas, um relacionamento por causa do desenvolvimento da região. E isso tem acontecido na nossa região. A empresa pode empregar todos, ela não tem condição de empregar todos, mas ela emprega grande parte das pessoas, dos trabalhadores da região, e ela gera impostos e desenvolvimento para a região. Então, isso, para nós, no Vale do Aço, nós temos esse relacionamento de respeito, de atenção com a empresa. E temos lá grandes plantações de eucalipto. Isso eu falo assim, são grandes plantações. nós temos cidades de Goipaba que estão no meio de uma plantação de eucalipto. E, no entanto, tem-se um trabalho, e a empresa tem feito realmente doações diárias para a construção de distrito industrial, doações diárias para a construção de áreas de bairros, para que possa ali ser ampliado o município. Isso tem acontecido lá no nosso Vale do Aço. E tem também, a empresa tem também apoiado várias instituições, tem feito vários trabalhos na área social, juntamente com os municípios. Então, eu quero deixar aqui a vocês que possam realmente estreitar os laços. tem como acabar com tudo e com coisa que aconteceu há anos atrás? Tem como? Isso tem que verificar o que é bom para as duas partes. E aqui é que é o foro e o lugar de diálogo para nós termos na balança uma questão de equidade, de buscar aqui uma solução realmente e que possa dar condição do desenvolvimento também da comunidade de vocês, dar condição de melhoria, porque nós temos lá na região também o Rio Santo Antônio. Lá não tem plantação de eucalipto no Rio Santo Antônio. Vai lá para ver. Vai lá para ver se foi o eucalipto que ocorreu a seca no Rio Santo Antônio. Isto era um rio, como a senhora disse, eu nadei no Rio de Santo Antônio, brinquei nas águas do Rio de Santo Antônio. Hoje, nós já estamos lá que não tem condição de banhar e de fazer o uso daquela água no Rio de Santo Antônio. Os tempos mudaram realmente. Nós não temos condição de voltar a 100 anos e a 50 anos atrás. O que nós temos que fazer daqui para frente é buscar solução no diálogo, buscar solução no entendimento. E eu quero deixar claro aqui a questão da companhia Sesita. A companhia Sesita, ela estava lá, funcionava lá, era instalada no município de Timóteo. Há muitos anos, eles fabricavam o aço inox e Timóteo é a chamada capital do inox. Temos lá grandes exposições, grandes feiras no município de Timóteo e a companhia Sesita vendeu para uma outra empresa. É isso que aconteceu. passou os passivos, a venda dela para outra empresa. Outra empresa comprou, adquiriu e continuou fazendo essa fabricação do aço inox, deputado Jean. Então, a Aperan, ela é uma empresa também que depende do eucalipto para produzir, a matéria-prima para produzir o aço inox. Então, eu estou à disposição na nossa comissão para que nós possamos discutir também esse assunto da regularização fundiária em qualquer região do estado de Minas Gerais. Nós podemos apoiar, podemos contribuir, e no sentido também de poder buscar entendimentos. conte comigo para que nós possamos aqui melhorar as comunidades no estado de Minas Gerais. Como eu disse, o ponto de equilíbrio é o diálogo, parte pelo diálogo, não tem outro. A pressão que eu vejo aí, muitas vezes, na pressão, querendo resolver coisas, isso, nós não estamos em outros tempos, nós estamos em outros momentos. Então, não adianta querer resolver coisas em pressão. Essa é a minha posição aqui nessa tarde. Eu peço aqui licença para me retirar, porque eu tenho um outro compromisso, não ficaria aqui com vocês, e eu estou à disposição na nossa comissão. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Faço a fala a José Ricardo Ramos Roseno, subsecretário, subsecretaria de Assuntos Fundiários da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a todos aqui, na pessoa do deputado Jean Freire, que nos convida para participar dessa audiência, deputado. Atendendo ao convite de debater sobre a titularização de terras devolutas no território do Alto Jequitinhonha, sobretudo, as ocupadas pela Aperan, Bioenergia, nos municípios de Capelinha, Minas Novas, Turmalina, Veredinha e Itamarandiba. Meu nome é José Ricardo, eu estou respondendo pela subsecretaria de Assuntos Fundiários, desde o mês de janeiro desse ano, onde assumimos todas as atribuições relacionadas à gestão de terras devolutas e regularização fundiária. Nós assumimos todas as questões relacionadas às questões fundiárias onde o Estado está envolvido. nós priorizamos a política de regularização fundiária, ela se tornou uma política priorizada pelo governador, um programa estratégico do governo do Estado. Nós trabalhamos muito esse ano no sentido de organizar nossas equipes, rever fluxo, marco legal, todo o trabalho no sentido de avançar com eficiência, eficácia, inclusive propondo para a Assembleia Legislativa questões no sentido da modernização da legislação de modo que o Estado consiga criar um serviço onde qualquer cidadão, qualquer agricultor que necessite da regularização fundiária e que explora a sua propriedade na forma de posse, ele consiga avançar no sentido de se ter seu título definitivo da sua propriedade sem que seja necessário entrar com uma ação de uso capião de modo que esse serviço chegue em tempo a todos os agricultores que atuam na forma de posse. Os municípios de Minas Novas, Turmalina, Capelinha, Iveredinha e Itamarandiba, Minas Novas, nós acabamos de fazer uma contabilidade que nós entregamos já mais de 1.300 títulos, esse ano foram um pouco mais de 300 títulos no município, Turmalina, um pouco mais de 50, Capelinha, já foi realizada audiência pública no ano passado e Capelinha participou do edital de chamamento público e eu estou aqui com o resultado desse edital, está em 44º lugar, a nossa expectativa para 2020 é atender pelo menos os 50 primeiros municípios classificados nesse edital, como falei, nós revimos os fluxos e toda a metodologia da regularização fundiária com o objetivo de dar mais transparência e celeridade ao processo e nós estamos agora até o final de novembro concluindo o planejamento da regularização fundiária nos municípios e a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um chamamento público através do edital esse chamamento público deu oportunidade dos municípios que tem a demanda pela regularização fundiária participarem desse chamamento público na semana passada nós demos publicidade desse resultado e de modo que nós já no mês de janeiro teremos atividades no sentido de avançar com a regularização fundiária a partir dessa priorização também ficou sob a nossa responsabilidade a gestão dos então projetos programas denominados distritos florestais também é uma herança que nós recebemos o governo do estado na década de 70 como foi falado pelo doutor romeu realizou a realizou alienação de terras e cessão de terras com um programa denominado distritos florestais a época foram confeccionados pela rural minas 93 contratos contratos com empresas com objetivo de fazer a exploração daquela região norte minas noroeste jequitinhonha com a cultura do eucalipto esses contratos eles foram vencidos ao longo dos anos foram aditados pelo iter na sequência a AGE considerou esses aditamentos nulos em função da legislação da constituição de 88 e nesse momento a nossa equipe está revendo cada um desses contratos nós estamos resgatando toda a documentação que conseguimos juntar estamos abrindo um processo administrativo para cada um desses contratos existem empresas que já vem interagindo conosco no sentido de colocar em dia a questão de pagamento a questão de devolução de terras mas nós estamos avançando nessa interação com as empresas através dos contratos administrativos muito provavelmente em função da legislação o Estado terá que arrecadar toda essa terra e através da legislação atual fazer a destinação dessas terras nós estamos falando de em torno de 250 mil hectares que estão sendo explorados de formas diversas em alguns casos explorados com a cultura do eucalipto em alguns casos empresas abandonaram a atividade propriedades foram ocupadas com outros interesses e a nossa ação é no sentido de através de cada processo administrativo dar destinação para utilização dessas terras do mais deputado eu me coloco aqui à disposição para as perguntas dizer que nós conseguimos fechar essa semana um pregão um pregão que tem o objetivo de contratar empresas para realizar o georreferenciamento foram 17 lotes onde o nosso objetivo é realmente no primeiro dia útil de 2020 nós já iniciarmos as atividades de forma agora bastante organizada com relação à regularização fundiária a partir desse edital de chamamento público dando transparência dando oportunidade a todos aqueles municípios que tem a demanda pela regularização fundiária estarem participando também por fim é um outro desafio e que nós também já estamos atuando até em função de um convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a regularização fundiária do projeto Jaiba isso aí engloba os mais de 1.900 lotes explorados por agricultores naquele projeto agricultores que exploram seus lotes já há mais de 40 anos e ainda carece do documento de titularidade da terra bem como a regularização fundiária nos núcleos nos núcleos urbanos existentes dentro do projeto Jaiba na primeira semana de dezembro estaremos realizando o primeiro mutirão para regularização fundiária dos núcleos bem como o início de todo o trabalho que tem o objetivo de avançar também com a regularização fundiária dos lotes no projeto Jaiba nós acreditamos que com o documento da terra os agricultores terão mais quer dizer terão a partir daí segurança jurídica terão possibilidade de avançar com o desenvolvimento da região na participação de políticas públicas e demais questões a partir realmente da posse da titularidade das suas propriedades muito obrigado muito obrigado doutor Ricardo passo a fala agora a Aderval Costa Filho professor doutor em antropologia da UFMG coordenador do projeto de mapeamento de povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais 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 Muito boa tarde. Então, para mim, é uma honra estar nessa audiência pública. Agradeço ao Jean pelo convite e também cumprimento toda a mesa em seu nome. Sim, nós estamos aqui para poder tratar especificamente da questão das terras. Se devolutas ou não, parece que os termos do debate já foram postos. Originalmente, elas eram. Eu acho que, desde 1850, quando se criou a Lei de Terras, não existia propriedade privada no Brasil antes disso, o Estado, logo depois, na Constituição de 1891, arroga-se o direito de denominá-las de devolutas e administrá-las, mas nós tínhamos inúmeros poceiros de ascendência africana, de ascendência ameríndia, de mistura, que estavam aporceados dessas áreas. Eles não tinham força suficiente para poder regularizar suas partes. Eles não tinham conhecimento sequer de que a lei existia e de que havia um marco regulatório em termos da dominialidade das terras. E eles se consideram, de fato, proprietários até hoje, mesmo que suas terras, como a Flávia já desenvolveu em vários trabalhos, estejam no bolo. Ou seja, você tem muitas situações que são direito de posse e direitos de posse que estão nominadamente do avô e vocês têm aí todos os filhos, netos, ali morando, aporceados naquela porção territorial. Especificamente no caso da região em discussão, nós temos também muitas comunidades tradicionais. São comunidades quilombolas, são comunidades geraizeiras, chapadeiras, groteiras. E a gente vem trabalhando com um projeto de mapeamento dessas comunidades. Nós estamos sempre em diálogo com o governo do Estado. Já fomos chamados nessa nova gestão sobre a questão de destinação de terras devolutas. E nós já temos pontos georreferenciados de muitas comunidades na região em discussão. Então, eu queria mostrar para vocês o trabalho que vem sendo feito pelo mapeamento de povos e comunidades tradicionais e também dizer o quão importante é reconhecer não só o direito, deputado, mas também assegurar a regularização ou a destinação das terras a quem de direito. Então, nós temos aí um déficit enorme em termos do acesso às terras tradicionalmente ocupadas ali naquela região. E sempre alguém paga a conta do dito desenvolvimento. Os municípios pagam, os gestores pagam? Sim, eles podem entrar em colapso em algum momento por conta de recursos, sobretudo da água que foi tão falada e propalada aqui. Mas quem paga de fato a conta, onde parques são criados em compensação, onde áreas são destinadas, sem considerar quem é morador do lugar, costumam ser as comunidades tradicionais. São elas que vêm efetivamente sendo violadas nos direitos mais fundamentais, do acesso à terra tradicionalmente ocupada. E a gente faz uma confusão entre terra e território. Não se usa a terra só em uma comunidade tradicional para poder tirar dela o sustento, não. Ela é referencializada no plano da memória, da história do grupo. Ela conta uma história, porque os marcos de ocupação, os marcos temporais do grupo ficam ali inscritos no território. Então, é uma terra de sentimento, é uma terra de memória, é uma terra de identidade, sem a qual, simplesmente, a comunidade fica sem chão. não literalmente falando, mas também literalmente falando. Então, é uma questão de respeito à sociodiversidade do Estado de Minas Gerais. O governo de Minas tem uma lei que protege as comunidades tradicionais, a Lei nº 21.147, que foi aprovada nesta casa, que assegura o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. E, nessa região, em discussão, nós temos uma enormidade de comunidades que pleiteiam ou querem de volta as chapadas. Se o Estado, em algum momento, com a valda da Constituição, destinou essas chapadas para o uso privado, comercial, o Estado, em algum momento, sobretudo vencido contratos, nesses intertícios, em termos de exceção, de uso, o Estado tem a obrigação de devolver a terra a quem de direito. A gente está falando de comunidades que vêm sendo historicamente excluídas, que são invisibilizadas. Inclusive, existe uma política específica na superintendência de assuntos fundiários, de regularização de territórios. Também já elencou prioridades. Não foi dito, mas é fato. A gente já conversou um pouco a respeito. Ou seja, tem que dar consecução. O Estado tem que dar consecução à regularização dos territórios das comunidades. Eu vou trazer alguns dados, vou saltar em números, mas é só para não tomar muito tempo. Essa é uma contextualização, mas eu vou deixar depois, para constar, se for o caso, nas anotações da audiência. É um pouco sobre o histórico da ocupação de Minas Gerais. Eu vou saltar tudo isso, para a gente não tomar muito tempo. Bom, a gente tem esse projeto, então, de mapeamento das comunidades. Essa inclusão sociopolítica que a gente busca promover diz respeito a saber quem são, onde estão, quantos são, como vivem, quais os problemas enfrentam. A gente costuma também georreferenciar essas comunidades, exatamente para subsidiar políticas públicas, tais a política de regularização fundiária. E a gente tem promovido, então, discussões acerca dos direitos, direitos territoriais, direitos de alta afirmação identitária, direitos de autonomia, sustentabilidade. Eu acho interessante, eu estava ouvindo todas as falas, se fala muito de empregos. Ora, uma comunidade tradicional não preza tanto o contrato, ela quer ser livre. Uma vez eu fui dar uma oficina em uma comunidade e perguntaram para mim, filho, o senhor é fechado? Uma senhora. Eu disse assim, sim, sou professor da UFMG. Ela falou, ô dó. Porque ser fechado é ser cativo, é não ser dono do próprio tempo, é não ter como dispor do tempo para produzir, é não ter como tirar o tempo para receber um parente, para visitar um afilhado. ser fechado é a pior coisa que a Perã pode oferecer para as comunidades tradicionais. Elas querem autonomia, elas querem autonomia, querem manter seus modos de vida, sua identidade, elas lutam por sustentabilidade em seus territórios. Só que só sobraram as grotas, deputado, só sobraram as grotas, todas as chapadas foram expropriadas. A gente está vivenciando uma situação em que o povo está recanteado nas grotas, as áreas de recarga ficaram comprometidas, ou seja, os óleos d'água não brotam mais, não correm mais. Quer dizer, você tem um comprometimento de todos esses mananciais de onde se tira o sustento e a vida, por conta da monocultura do eucalipto, sim. Porque uma coisa é, diminuiu a chuva, mas diminuir da chuva sem uma monocultura é uma coisa, diminuir a chuva com a monocultura é outra, completamente diferente. Qualquer técnico aqui, inclusive da Universidade Federal de Viçosa, pode dizer isso com muita propriedade. Eu não vou dizer, porque eu sou antropólogo. Então, o mapeamento tem sido feito nesses últimos dois anos, especificamente na região. São dados parciais, deputado, a gente não conseguiu concluir ainda, porque está em curso a pesquisa, mas eles acham indicativos do quanto se viola de direitos de comunidades naquela região específica, com o empreendimento monocultural. A gente está fazendo esse trabalho em parceria com o CAVE, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, com o Instituto Federal, no campus Araçuaí, e com recursos de uma organização católica alemã, pequenininho, mas a gente, como ninguém tem bolsa no projeto, a gente consegue fazer um barulho razoável, exatamente para poder promover a inclusão sociopolítica dessas comunidades. A gente tem dois instrumentos, um roteiro de entrevista em profundidade, para se levantar o histórico da comunidade, caracterizar a identidade, o modo de vida, as condições socioeconômicas, enfim, também demográficas, e a gente tem também um questionário quântico para poder referendar esses dados de memória, de história, com dados que sejam mensuráveis e possam ser utilizados como parâmetro para fins de políticas públicas. Então, a gente tem esses dois instrumentos. Só na região de Turmalina, a gente já identificou 12 comunidades, e aí você tem... Turmalina e região. Lemes do Prado, Veredinha. Olha aí, nós temos um mapa, ele é modesto, é simples, não tem grandes pretensões cartográficas, mas ele pontua e localiza as comunidades. Porto Corista, Lemes do Prado, mas as outras estão mais próximas. Boa Vista, Boiada, Leão, Cabeceira do Mato Grande, Campo Alegre, Poço d'Água, Gamileira, Olhos d'Água, Gentil, Vendinhas, Monte Alegre. Essas são só em Turmalina e região. A gente ainda não fez Minas Novas, senão a gente traria aqui uma com mais precisão, dados que cobrem toda a região em discussão, mas a gente vai fazer na sequência. A gente já fez Berilo, a gente já fez Virgem da Lapa, a gente já fez Araçuaí, falta, de fato, Minas Novas para poder completar esse mosaico de comunidades que representam direitos, gente, direitos que não devem ser nem violados nem negligenciados pelo Estado de Minas Gerais, por essa casa jamais. Afinal, foi ela que aprovou o projeto de lei que a gente contribuiu, inclusive, para garantir os direitos territoriais, sociais, culturais, de alta afirmação e de sustentabilidade desses modos de vida. Aí está a mesma plotagem em uma imagem de satélite. A gente está lidando com uma identidade que... Eles são geraizeiros, se não são quilombolas. De fato, eles são de um bioma chamado Cerrado, que é o bioma da região, só que os geraizeiros da região não se reconhecem nessa categoria, deputado. Então, eles estão construindo uma denominação mais adequada. Se a categoria é nova, do ponto de vista da nominação, eles estão se autoafirmando groteiros e chapadeiros, que conjugam a grota e a chapada. Exatamente porque a vida dessas comunidades está centrada nesses dois locos, a chapada e as grotas, em termos de reprodução social. Estão em diálogo com o movimento geraizeiro para poder dizer do porquê não se sentem reconhecidos em uma categoria já consolidada, mas, de fato, os gerais lá da região de Turmalina, Veredinha, os gerais ali, Minas Novas, não é o mesmo gerais do Alto Rio Pardo. Você não tem platôs de 80 quilômetros de extensão, você tem uma intercorrência muito grande do ponto de vista topográfico, o Clebson sabe falar sobre isso melhor do que eu e outros aqui especialistas, mas eles estão se autoafirmando a partir desta legislação que existe sobre os direitos de comunidades tradicionais. Então, você tem... Isso já tinha sido estudado, esse binômio grota-chapada, pela Flávia Galizoni, por muitos outros pesquisadores, pelo Clebson, que está aqui presente e vai falar também, e defender uma dissertação especificamente sobre essa região e as comunidades tradicionais do entorno. Mas, então, você tem modos de vida em que você tem uso de recursos naturais, tanto nas grotas quanto na chapada, e essa dualidade existencial conforme esse complexo, grota-chapada na região e já vem sendo estudado por muitos outros pesquisadores. Lá está uma frase que foi construída em uma oficina do mapeamento. Nós nos identificamos como comunidades tradicionais gerageiras, campeiras, chapadeiras, nos caracterizamos pelo cultivo na grota, extração comum de frutos, folhas, plantas disponíveis nas chapadas. Quando as chapadas estavam livres, criávamos gado na largueza, solto nas áreas de comum. A nossa produção era para consumo próprio da família, a coleta do pequi, do jatobá, do panã, do jacá, da jaca, do gravatar, encontrados nas chapadas, servia para sustento e o excedente era vendido em feiras na rua. Também trocávamos produtos de nosso cultivo com vizinhos, utilizávamos como pagamento da diária de trabalho. Os produtos extraídos da chapada sempre serviam para a gente fazer artesanato, como folha de licuri. Fazíamos vassouras, cestos. Com bambu e ataquara, fazíamos grandes balaios. Com talo da bananeira, fazíamos esteiras, peneiras. Ou seja, é de uma riqueza, do ponto de vista agrícola e do ponto de vista extrativista, do ponto de vista artesanal. É esse território, essa base de vida que está sendo comprometida com a monocultura do Eucalipto. Chapadeiros. As comunidades participantes do grupo se entendem como comunidades tradicionais pelo grande sentimento de pertença que a chapada proporciona, fornecendo tudo. Pasto para o gado, caça, colheita de frutos do cerrado, fontes de água, madeira, pesca, sempre vivas, flores, cantos de pássaros, mas, infelizmente, perderam tudo com a chegada na monocultura do Eucalipto, como, por exemplo, as aguadas, as barragens estão secando, a diversidade, as frutas nativas, as crenças do território, as plantas medicinais. Bom, eles acreditavam que era coisa de Deus, não coisa passível de ser apropriada pelo homem e subtraída da coletividade, da comunidade. Aí você tem a declaração de condição de posse e uso da terra. Boa parte se diz proprietário, mas, de fato, não é. Você tem a predominância, a prevalência do regime possessório, são posseiros em grande medida, e muitos ainda estão nas áreas de comum, ou seja, no bolo. Você tem ali a dimensão das terras, você vê que varia de 1 a 3, 3 a 5, 5 a 10, não mais que 10 a 20 hectares. Você tem a predominância da roça, lavoura, 87%. Você tem as plantas, no caso de atividade hortícola, 75%, frutíferas, 92%, criação, 86%. O extrativismo vegetal seria maior se não tivesse as chapadas nas mãos das firmas, mas ainda tem 46%. Você tem muitas necessidades, a água é gritante, é o maior, são 117 respondentes, colocam que o mais grave é a questão da água, seguido aí da questão das estradas, da falta de emprego, do acesso à terra. Aqui você tem os conflitos, então 66% apontam a monocultura do eucalipto como foco de conflitos. Bom, as comunidades hoje, já finalizando, reivindicam seu reconhecimento, esse reconhecimento identitário, ele garante não só o território, como a manutenção desse modo de vida, particularmente as chapadas, inicialmente pensaram assim, vamos colocar na categoria chapadeiro nosso voto, nossa aposta, nossa esperança, porque é ela que a gente quer resgatar, é ela que a gente quer retomar. Depois, os que moram em grotas ficaram aflitos, a gente não vai estar refletido, e aí então começaram a rediscutir a categoria e acabou ficando groteiro chapadeiro. Não é uma categoria ainda internalizada e discutida por todos, porque ainda está em discussão e em processo. Acontece que, se a categoria é nova, o modo de vida, não. O território, o vínculo territorial, não. Então, você tem ancestralidade de lugar, você tem famílias aparentadas conformando sociabilidades próprias, uma territorialidade própria, saberes e práticas associados ao manejo de recursos naturais nesse contexto, nesse complexo grota chapada. Você tem toda uma riqueza em termos de religiosidade, você tem também um movimento político veemente, forte, agora mais ainda por conta do cuidado que o Estado de Minas tem com as comunidades de ter criado uma lei para resguardar os seus direitos. E aí, nós temos muitos dispositivos, nós temos o artigo 215, 216 da Constituição, que assegura a proteção e a reprodução da cultura, dos diversos grupos formadores do processo civilizatório nacional, nós temos a Convenção 69 da OIT, que garante não só o direito de autoafirmação, mas também de regularização fundiária dessas coletividades, nós temos o Decreto 6040, que institui a política nacional de povos e comunidades tradicionais, que garante direitos territoriais, infraestrutura, fomento à produção, inclusão sociopolítica, em diversas áreas, saúde, educação. Nós temos a Lei 21.147, que é uma lei de Minas Gerais, sancionada pelo governador, que garante essa mesma política no âmbito do Estado, ou seja, se, por acaso, no âmbito federal é decreto, costuma-se dizer que decreto é política de governo, não é política de Estado, no âmbito de Minas Gerais é lei, então, no âmbito de Minas Gerais é política de Estado, não se pode ouvidar, não se pode destruir, não se pode simplesmente desconsiderar uma lei, porque ela é que fundamenta o direito. Então, você tem aí todas essas normativas, dentre outras, nós já regulamentamos, participei do processo colaborativamente, a questão da regularização fundiária, a gente já construiu um rito próprio para poder destinar terras devolutas para as comunidades, houve um momento que a SEAPA hoje, mas antes era a SEDA, que a SEDA de fato pediu os dados georreferenciados para ver que comunidades estariam naquelas áreas cujos contratos vencidos poderiam ser destinadas para as comunidades, mesmo que a área estivesse detonada, que a gente sabe que não sobra muita coisa quando se tem uma monocultura qualquer que seja, mas isso está em curso, sabe, deputado? Mas é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, sobretudo, em se tratando de uma região que tem uma quantidade enorme de comunidades tradicionais. Considerando também a ampla mobilização desses grupos, que foram negligenciados até muito recentemente pelo Estado, em cujos territórios se implantou o monocultivo, se esse ano o direito de vir, a coleta de frutos do cerrado, a solta do gado, o pastoreio, comprometendo a área de recarga, resultando do secamento de várias veredas e muitas nascentes nas grotas, a gente, então, é pela não mais violação de direitos tão fundamentais de tantas famílias e comunidades. Nós requeremos do Estado a regularização imediata desses territórios. as comunidades já sabem dos seus direitos, a gente já calibrou o entendimento no sentido de que não é o direito só da terra que ocupa na grota, não, é o direito das terras tradicionalmente ocupadas que envolvem a solta do gado, a coleta de frutos do cerrado que envolvem as chapadas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu passo agora, então, a fala a Sebastião Renato Valverde, diretor do Departamento Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Professor, pode vir aqui, por gentileza. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o novo deputado Jean pela condução desta importante audiência e parabenizá-lo por este evento. Em nome dele, cumprimentando, eu cumprimento a toda mesa. Eu quero parabenizar também os colegas que me antecederam aqui na fala, em nome da dona Faustina, além de parabenizar pela excelente fala, extremamente comovente, também cumprimentar a todos os colegas das comunidades que vieram da região norte, noroeste e do Jequitinhonha. Bom, antes de mais nada, antes de ser engenheiro florestal, antes de ser professor do Departamento de Aria Florestal, eu sou filho de um produtor rural, pequeno produtor rural, recentemente falecido, mas viveu bem, viveu 98 anos, graças a Deus. Deus nos deu essa dádiva de conviver com meu pai durante 98 anos e aprender muito com ele. Eu vim aqui mais com o intuito de aprender e de levar aos nossos colegas do Departamento de Aria Florestal os desafios que vocês estão apontando aqui. E eu acredito muito na força, no empenho dos colegas deputados, colega com todo respeito, dos excelentíssimos aos senhores deputados, de, conhecendo o nosso setor florestal brasileiro, sabendo dos seus problemas, como aqui está sendo colocado, mas sabendo também das suas virtudes, de nos ajudar com o pacto para levar esse setor adiante. Eu vou explicar sobre isso. Bom, então, deixa eu me apresentar. Eu sou professor do Departamento de Aria Florestal, neste momento, eu estou o chefe do departamento, lá da Universidade Federal de Viçosa, já que deixo claro que o fato de ser chefe do departamento, os colegas, professores aqui, vão saber que não tem nada a ver com competência. É mais assim, é um desafio que a gente, como professor, tem que dedicar à chefia. Os colegas sabem muito bem que não é fácil ser chefe do departamento, mas a gente tem que dedicar um pouco do nosso esforço. e, como chefe do departamento, eu sou, pelo estatuto, uma certa obrigação, eu sou diretor-geral de uma entidade que faz a pesquisa na área florestal, a Sociedade de Investigações Florestais. Então, eu sou diretor-geral dessa entidade. No nosso departamento, nós temos 32 professores, distribuídos em quatro grandes áreas, bem isonômica. nós temos as áreas de manejo florestal, e aí envolve a área de floresta nativa, floresta amazônica, Mata Atlântica, Serrada, a parte de manejo de plantações. Nós temos a área de tecnologia da madeira, onde a gente tem professores que estão pesquisando o tempo todo sobre a produção de celulose com madeira, a produção de carvão, que é a nossa realidade em Minas Gerais. Nós somos o maior produtor e maior consumidor de carvão vegetal do mundo, e tem muito a ver com vocês, vocês têm muita relação com carvão, direta e indiretamente. Nós temos a produção de painéis, a fabricação de imóveis, isso na parte de tecnologia. A outra área é a silvicultura, que é a parte de produção florestal mesmo. E aqui envolve o tema principal aqui também é a parte de ambiência. tecnologia, manejo, silvicultura e ambiência. A ambiência é a relação do setor com os recursos naturais, com a água, com a terra, com a fertilidade, com o clima, com a fauna e com toda a flora. Então, nós temos 32 professores subdivididos nessas quatro grandes áreas que estão sempre a serviço, não só das empresas, mas também das comunidades. E eu venho em nome deles para aprender, ouvir o que vocês estão colocando, ouvir as partes. Nós temos que ser democraticamente corretos. Toma uma água rica, a boca está seca. Ouvir as partes, porque, assim, eu posso garantir para vocês o quanto nós evoluímos na área florestal, no Brasil. Inclusive, eu posso garantir que nós somos pioneiros e nós somos exemplos para o mundo de produzir madeira, não só preocupada com a questão econômica, mas também com a questão social e ambiental. Até porque, se nós não conseguimos esse equilíbrio, esse ápice, nós jamais seremos competitivos. Então, nós temos essa preocupação de produzir cada vez mais, porém, usando cada vez menos recursos. Então, esse é o papel que eu faço de vir aqui ouvir e levar para toda a comunidade acadêmica essas preocupações. Posso garantir para vocês que, entre os nossos alunos, nós temos alunos também, não só do Brasil e de outros países, mas também das comunidades de onde vocês residem. Eu tenho alunos de Araçuaí, tenho alunos de Capelinha, tenho alunos de várias cidades que também vêm com esse conhecimento e com o desafio de levar alternativas, soluções para os problemas que vocês enfrentam. Então, esse é um aviso importante. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou professor na área de política e legislação, embora tenha desenvolvido a minha pós-graduação em economia, microeconomia, no mestrado em macroeconomia e doutorado, mas eu passei em um concurso para lecionar na parte de política florestal, trabalhei muito com a revisão do Código Florestal, tive a oportunidade de conviver com pessoas ilustres, como o ex-deputado federal Aldo Rebeiro, então, assim, tenho tido essa bênção divina de participar desse debate. Eu posso garantir para vocês o seguinte, que Deus escreve certo em linhas tortas e o homem escreve torto em linhas certas. Porém, Deus também nos deu, deu a nós, homens, e mulheres, o poder de corrigir a caligrafia, de aprender a escrever certo também em linha certa. Quando nós começamos essa questão florestal no Brasil, só para vocês terem uma ideia, isso veio na década de 65, 60, 70, o principal produto nosso em Minas Gerais, que é o carvão vegetal, que sofre a concorrência do carvão mineral, nós fazíamos carvão do Cerrado, da Mata Atlântica, para abastecer a siderúrgica. Obviamente que, se continuássemos naquele modelo de produção de carvão para atender a siderúrgica, nós não teríamos mais Mata Atlântica, como de fato acabou, mas não foi por isso, não teríamos mais Cerrado, porque não daríamos conta de produzir. então o governo, com a intenção louvável, entendeu que era preciso que as empresas, os produtores, buscassem uma alternativa à produção de carvão, à produção de madeira Cerrada, para que não extraísse, não levasse à degradação os nossos biomas. Então, veio a lei de incentivos fiscais para que investissem em plantações de árvores. Então, foi feito plantio de pinos, plantio de acássia, plantio de eucalipto, enfim. Obviamente que uma dessas espécies, ela predominou pelo fato de ter mais eficiência, ou seja, produzir mais fibra, mais madeira, por unidade de recursos, terra, água, enfim. Então, para fazer carvão, o eucalipto foi mais competitivo, para fazer papel de fibra longa, o pinos é mais competitivo, que cada um teve a sua competitividade. Então, no caso, nós, Minas Gerais, em que a nossa matriz produtiva é a mineração e é a siderurgia, há carvão vegetal, então, nós temos essa situação. A questão foi, naquela situação, nós poderíamos ter produzido madeira, não necessariamente com as grandes empresas. Para vocês terem uma ideia, se a gente for falar qual é a principal indústria do laticínio no mundo, é a Nestlé. Aí eu pergunto para vocês, quantas vacas a Nestlé tem? Nenhuma. A mesma Nestlé, talvez, a maior empresa do café, café solúvel. Quantos pés de café a Nestlé tem? Nenhuma. Por que as nossas empresas florestais têm tanta terra? Está ok? Então, a gente tem que entender as circunstâncias com que as coisas foram iniciadas, como diz, Deus escreve certo em Niestóto, o homem todo em Niestóto, para que a gente possa corrigir. Então, as empresas, obviamente, foram subsidiadas a investir no Brasil, celulose, siderurgia, para isso precisavam de madeira e para isso precisavam que os produtores fornecessem, mas vocês têm que entender o seguinte, que produtor, na década de 60 e 70, iria investir num negócio que ele nunca tinha feito, plantar árvores. Vamos dizer, meu pai é produtor rural, falecido pai, é produtor rural, produtor de leite. Vocês acham que o meu pai ia investir num negócio que ia produzir árvore, que iria colher com sete, dez anos, que ele não sabia qual era o preço que ele ia vender, nem sabia se ele ia colher, será que ele estaria vivo quando fosse colher? Então, é outra cultura, é outra realidade, a questão temporal pesa muito aí. Então, meu pai não quis entrar, ou seja, meu pai não quis entrar num negócio, que ele não sabia se ele ia estar vivo para colher, ele não sabia se fosse colher qual seria o preço, ele não sabia se fosse vender se o preço seria. Então, obviamente, da mesma forma que o governo queria que as indústrias crescessem para gerar oportunidades, como foram criadas as indústrias siderúrgicas, as indústrias de papel, no caso aqui, a Senibre, outro exemplo, a Perã, alguém teve que plantar, e este alguém foram as próprias empresas. Esse é um viés que nós precisamos corrigir. Da mesma forma que nós corrigimos que, no passado, ninguém respeitava azar de preservação permanente, ninguém respeitava azar de reserva legal. No passado, era comum aceitar o correntão. Hoje, isso é inadmissível. Nós não aceitamos em hipóteses alguma. Esse tipo de produção, nós não aceitamos em hipóteses alguma. o desrespeito azar de preservação permanente, azar de reserva legal. Vocês viram recentemente o próprio filho do presidente propôs acabar com a reserva legal. E aí, um ruralista, o maior sojicultor, produtor de soja do mundo, virou e falou assim, não, nós não queremos que acabe com a reserva legal. Nós, hoje, internalizamos esses institutos para produzir. E o mundo só compra da gente porque a gente respeita a reserva legal, porque a gente respeita a APP. Mas, com certeza, dez anos atrás, quando foi discutida essa questão, ele se opôs. E ele viu que era possível, sim, conviver com a reserva legal, era possível, sim, conviver com a área de preservação permanente. Não só possível conviver, mas ele viu que a produtividade dos plantios dele aumentou. Então, assim, as coisas têm mudado, essa dinâmica de sustentabilidade, isso evolui com o tempo. A gente tem que entender que isso é possível. Da mesma forma que nós incorporamos e incluímos as questões ambientais, nós temos o desafio de incluir as questões sociais. Nós temos que gerar mais emprego, nós temos que gerar mais oportunidade. Como? Crescendo nesse segmento. Olha, o mundo, pessoal, o mundo clama, o mundo clama, por produtos que sejam ambientalmente corretos. E aí vamos pegar o nosso caso. Nós, nós somos o único Estado e país que produzimos o aço que é feito com carvão vegetal. O resto produz com carvão mineral, poluindo, impactando. Então, o que acontece? nós temos que valorizar esse produto nosso. Nós temos que valorizar esse regime de produção nosso, que é produzir energia, produzir aço de uma forma sustentável que o mundo não produz. se nós temos problema nesse processo de produção nosso, seja social, seja ambiental, vamos corrigir qual é o problema. Nós temos pesquisadores, nós temos universidade, nós temos os colegas antropólogos, nós temos sociólogos. Para ajustar, nós não tínhamos 40 anos atrás o apoio de sociólogos, o apoio de antropólogos. Hoje nós temos. Se nós erramos, então ensinem o caminho certo. Qual é o problema para nós aprender o caminho certo? Não vejo problema algum. Eu sei da preocupação de água, essa é uma preocupação de todos nós. Eu vou concluir. Essa é uma preocupação de todos nós. Eu sei que o problema maior é de vocês, é vocês que vivem lá. Eu estive lá na região, conheço a região e fui em Rio Pardo de Minas, estive lá no período crítico, em 2017, nascentes secando. Tem nascentes que secou em áreas e micro-bacias que não tinham eucalipto e tinha nascentes que secaram em micro-bacias que tinham eucalipto e vice-versa. Porém, vários fatores afetam. O tipo de solo, solo litórico, a declividade, a precipitação, a área de recarga, tudo isso afeta. Não estou fazendo apologia se o eucalipto seca ou não seca. A gente entende que é ele que está aí. Nós não temos como produzir de outra forma. Então, nós temos que fazer com que ele seja competitivo e compatível com a realidade e que vocês não podem faltar água para vocês. É lógico que não. Não só não pode faltar água para vocês, como também não pode faltar terra para vocês. O desenvolvimento tem que levar em consideração o modo de vida. Se for de forma contrária, está errado. Eu sou professor, eu sou pago com imposto do público. Eu tenho que ter ética. Eu estou aqui para aprender. Eu podia estar muito bem, lá em Viçosa, quieto, mas eu venho aqui para aprender, para ouvir. Eu tenho estudante meu de doutorado que está aqui. Eu tenho meus orientados que estiveram aqui semana passada para aprender o que está acontecendo para poder melhorar. É o nosso desafio. É meu, de universidade, é o de vocês, comunidade, é o das empresas que nós temos que fazer esse pacto. E é possível. Ninguém imaginava que era possível produzir, protegendo. Achava que só tinha que produzir, dando-se a proteção. Ou achava que elas tinham que só proteger, não tinham que produzir. Não. Não tem espaço para essa segregação. Temos que crescer juntos, corrigindo viés. E, para isso, nós temos que contar com o apoio de vocês, das empresas e, principalmente, dos nossos deputados, dos nossos parlamentares. Minas é diferenciado. E nós temos que valorizar o que nós somos diferenciados. Produzir matéria-prima de forma renovável. Nenhum outro país do mundo consegue isso. Não vamos perder isso. Eu vou encerrar, mas vou deixar aqui para vocês. A Universidade Federal de Vistola, do Departamento de Geria e Floristão, à disposição de vocês para buscar soluções para os problemas. De vocês, da nova deputada, de vossa senhora, e de todos os parlamentares da casa. e muito obrigado, e agradeço e peço desculpa por algo que tenha sido mal interpretado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu, de professor para professor, eu convido agora ao professor da Universidade Federal do Vale, do Jequitão e Mucuri, Clébis Souza de Almeida. Enquanto o Clébis vem aqui, eu estava lembrando o que o professor disse. O homem escreve... O homem escreve... O homem torto em linha certa. Ou seja, o homem plantou eucalipto, que é reto, e Deus, quando fez o cerrado, preferiu fazer torto. Eu acho que... Eu que, inclusive, quero convidar o professor da universidade, que eu tenho grande respeito. Meu irmão se formou em biologia lá, professor. E eu acho, sinceramente, que a sua fala contribui com essa luta. Eu acho mesmo. O senhor foi muito ético na sua fala. E eu quero lhe convidar, para, junto com os outros professores, a gente ir lá na região, a gente fazer uma visitação na região. Muito obrigado. Obrigado. Agora, com o professor Clebson. Boa tarde a todos e todas. Peço licença para a fala, que acho que é importante respeitar essa história, essa caminhada de tantas pessoas tão maduras que estão aqui. Alguns maduros na caminhada profissional, mas também tantos outros maduros na vida, na labuta do dia a dia das comunidades. Então, peço licença para essa fala para alguém que, na idade, é bem jovem, inclusive profissionalmente, ainda está começando a caminhar, principalmente no sentido da pesquisa, do ensino, da extensão, que é o trabalho junto às comunidades camponesas, embora eu tenha nascido e criado em uma comunidade camponesa, lá do Vale de Equitinhon, a comunidade do degredo. Meu nome é Clebson e venho numa caminhada já de luta e de trabalho junto ao Centro de Agricultura Alternativa Centinica, junto à Escola Família Agrícola de Veredinha e, atualmente, junto à Universidade Federal dos Valos de Equitinhon e Mucuri. Dizer que, em momentos que se questiona tanto a educação brasileira, inclusive coloca em risco as instituições públicas, acho que é bem relevante, tendo uma audiência pública que está tratando de um assunto tão importante, quatro instituições públicas de pesquisa, inclusive com pontos de vista diferentes em alguns aspectos, mas todos tentam colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, enfim. Então, agradecer pelo convite, agradecer ao deputado doutor Jean Freire, e é um prazer estar aqui com essa turma que tem me ensinado muito. Bom, vim trazer algumas questões que complementam algumas das falas, não é tanta novidade. Primeiramente, eu queria dizer que, trazendo um pouquinho a fala do companheiro Renato, da Aperan, gerente executivo, salvo engano, que ele fala que é um equívoco tratar essa área como terra devoluta. Eu concordo que é um equívoco tratar essa área como terra devoluta, da mesma maneira que é equivocada tratar essa área como terra de propriedade privada da empresa. Essa área deve ser tratada como território tradicional, como se já tem claramente na lei, o professor Derval já trouxe aqui, Flávio e Vic também trouxeram aspectos que foram levantados em relação a isso na pesquisa. Então, realmente, é necessário olhar de outra maneira pra esse ambiente, pra essas áreas. Esses territórios, que não é só terra, não é só propriedade, não é só base pra geração de lucro, que foi muito bem falado pela empresa nas duas audiências públicas semana passada e dessa, nós não estamos querendo saber números em dinheiro. Pelo menos, inclusive, a gente não tem enxergado os resultados claros desse dinheiro que está sendo injetado nos municípios. Os prefeitos estão aqui, poderia falar um pouco melhor pra nós, se realmente, porque números, nós podemos trazer diversos, agora, resultados, efetivamente, na nossa vida, os resultados, inclusive, têm sido negativos, que a gente tem percebido. Esses territórios são ocupados por famílias camponesas há mais de dois séculos, pelo menos, ou seja, antes mesmo da Lei de Teres, de 1850, que, inclusive, tornou a terra uma propriedade privada, colocou a terra em cativeiro, e significa que o Estado brasileiro expropriou essas comunidades, já vem expropriando há longo tempo, e ela expropriou, tornando essa terra a mercadoria, em 1850, depois tornando essa terra devoluta, em 1991, passando, inclusive, aos Estados a competência de lidar com essas áreas, depois em distrito florestal, de uma hora para a outra, e agora quer tornar esse território em propriedade privada do capital. Então, é um estrangeiro, melhor que se diga, já tornou propriedade privada quando privatizou a CESITA, e agora quer tornar a propriedade privada de capital estrangeiro, o que é um maior absurdo ainda. Ou seja, a intenção é tornar essas terras novamente parte da colônia, da colônia ocidental, do capital, não é só mais europeia. Então, o que a gente traz para essa prosa aqui, algumas pequenas considerações. Primeiro, esse acordo que foi citado, que o Estado de Minas Gerais assinou junto à Perã em 2011, na minha opinião, ele, por si só, já deveria ser motivo de questionamento judicial. Não se teve uma audiência pública na região para tratar de um assunto de tamanha relevância. Como é que o Estado toma uma decisão desse nível sem audiências públicas? É preciso se considerar nesse processo também, na minha opinião, nesse processo que está em curso, citado aqui pela AGE. É necessário que as comunidades afetadas sejam incluídas no processo. quem das comunidades foi chamado até hoje para falar sobre essas terras? Ninguém. Então, estão fora do processo, completamente fora. É necessário escutá-las, o juiz precisa escutá-las. É necessário também que se esclareça a localização desses 31 mil hectares que foi citado aqui em Minas Novas, a princípio falado, que foi dito, devolvido. É necessário entender onde é que está e qual é o destino que o Estado de Minas Gerais pretende dar a essa área. A gente sabe que houve uma titulação de 1.300 hectares naquela região, a gente não sabe o que está dentro desses 31 mil para uma comunidade quilombola, mas, além disso, não se viu nada de regularização fundiária naquela área. Então, esses 31 mil hectares estão onde? Ainda estão em uso? Estão com comunidades? Qual é a intenção de destinação? É bom que não se esqueçam dessa área que já foi dita aqui, negociada? Três, é importante se considerar as questões ambientais na avaliação do processo de repasso do imóvel, tendo em vista a obrigatoriedade da função social da terra. Todos esses dados apresentados na audiência da semana passada, os dados apresentados aqui por Flávio e por Vico e tantas outras informações que têm surgido nas redes sociais e os dados que são facilmente aferidos lá? têm que ser levados em consideração, não é possível que vai passar uma área, tendo em vista que uma empresa comete tantos atos, no mínimo, duvidosos em relação a questões ambientais, é preciso colocar isso também no processo judicial. Esses dados precisam ser trazidos, são da mesma área, não dá para tratar a terra sem tratar a questão da água, das plantas, dos animais. e o professor disse que realmente essa questão do eucalipto, dos pinos, eles reduziram o desmatamento na Mata Atlântica, no Cerrado. Bom, mas onde é que estão, então, as áreas nativas? Estão debaixo da raiz do eucalipto? Essas áreas também não estão sendo utilizadas de maneira consociada com vegetação nativa. Então, tirou-se, parou de tirar, porque tirou o suficiente com o correntão na época, quando era, inclusive, um pouco mais fácil. Então, nenhuma área, praticamente, tem sido revitalizada com vegetação nativa. É necessário, então, considerar. Essa questão da função social da terra é muito importante ser levada em consideração, porque não é só a questão da área ser improdutiva, tem a questão ambiental também, que tem que ser levada em consideração. E é importante também que se considere o direito das comunidades tradicionais ao seu território ancestral. O que a Deval trouxe aqui, esse é um ponto muito importante, muito novo, inclusive, precisa ser respeitado nesse processo. A GE já trouxe que foi respeitado, foi considerado isso para a liberação dos 31 mil hectares em Minas Novas. Nós estamos dizendo agora que na região dos 57 mil e 788 hectares também existem comunidades tradicionais que precisam ser respeitadas. Então, nós já temos, inclusive, um precedente. É importante, juridicamente, um precedente em Minas Novas. Por que não considerá-lo nesses 57 mil e 788 hectares? E é importante dizer que as correntes, os correntões, que no documentário apresenta, o documentário que o doutor Jean citou na semana passada e provavelmente alguns já viram imagens, que os correntões, que a dona Faustina lembra tanto, passou por cima das plantas, passou por cima dos bichos. Eu lembro de uma frase do Tura contando que falava que, alguém falava que no final da mata, quando o correntão arrastava, ele chegava no final com o sentimento de que a corrente estava pingando sangue de tantos animais que tinha atropelado. Mas também passou por cima dos túmulos, passou por cima dos cemitérios de anjos, para quem é de comunidade sabe o que é isso, passou por cima das áreas de penitência, passou por cima dos caminhos intercomunitários, passou por cima das veredas, passou por cima do modo de vida tradicional das comunidades, não foi nada levado em consideração, passou por cima da vida. Então, esse correntão que destruiu tanto, demonstrou claramente, ele devastou muito o modo de vida, as marcas físicas que existiam nesse território. Então, é necessário considerar que essa área é um território tradicional. Tantas legislações já apresentadas, inclusive do Estado de Minas Gerais, que colocam como força de lei, comprometem o Estado brasileiro a garantir aos povos e comunidades tradicionais o uso de seus territórios por meio da posse efetiva ou propriedade, mediante regularização e titulação das terras, segurando-se o livre acesso aos recursos naturais necessários à sua reprodução física, cultural, social e econômica. Então, esse é um fato novo que é importante ser levado para esse processo judicial. Essas são as propostas, algumas das propostas como sugestão para que sejam consideradas daqui para frente nessa avaliação que, salvo engano, em segunda instância. E é um fato importantíssimo que muda, inclusive, as regras do jogo, como foi já citado aqui anteriormente, até agora foi desconsiderada e precisa ser incluído nesse processo. Por quê? Se as empresas dizem que têm direitos e querem assegurá-los, as comunidades tradicionais também têm os seus direitos e precisam tentar assegurá-los. E o Estado precisa, inclusive, inclusive, por força de diversas leis, resguardar e assegurar essas comunidades a sua proteção e a sua garantia. Do direito à água, do direito à terra, do direito, nesse caso, do território, do direito à vida. Não é por acaso que esse grupo está aqui clamando em nome de muitos outros que estão no Vale do Jequichão, inclusive os meus pais, que precisaram se mudar da roça também por falta de água, por falta de escola. E ainda chegou na cidade e precisamos buscar água na cabeça de novo, em 1997, porque a vereda que abastecia a cidade secou. Foi preciso buscar água do rio Araçuaí. Então, é necessário realmente olhar com novos olhos para esse processo, para essa região. E é isso. A gente se coloca à disposição, enquanto Universidade Federal dos Valos de Jequichão e Mucuri. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Espero que a gente possa continuar caminhando nessa empreitada junto às comunidades e às instituições das bases. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agora a fala com Alain Oliveira dos Santos, integrando da equipe técnica do Centro de Agricultura Alternativa, Vicente Nica. Aproveito para agradecer a presença do seu Eli, vereador em Itamarandiba, Claudinei, também vereador nessa cidade, Ricardo dos Santos, assessor do deputado federal Diego Andrade, Lázio, prefeito Berilo, Veredinha, o prefeito Edilson, João Paulo, vereador, Anís, vereador, Miquim, vereador, Minas Nova, companheiro Aécio, prefeito, Fatinha, vereadora, José Maria, vereadora, José Wallace, vereador, Juvenil Borges, vereador, Felipe Mota, vice-prefeito. Muito obrigado pela presença aqui de vocês. Com você, Alan. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar aqui a mesa, na pessoa, dona Faustina, representando as comunidades, comunidades guerreiras, que não só guerreiras no seu território, mas também de sair dos seus territórios e gritar, pedindo aí o seu território em ambientes desconhecidos até então e diferentes das suas realidades. Cumprimento aqui o doutor Jean e agradeço também por estar puxando essa audiência pública tão necessária para a gente discutir essa temática para esses municípios e essa região do Vale do Jequitonha. Eu sou o Alan, faço parte da equipe técnica do Centro de Agricultura Alternativa, Vicente e Nica, o CAV, que há 25 anos tem atuado na região do Vale do Jequitonha e que tem desenvolvido diversas ações para essas comunidades, para a população do Vale do Jequitonha, buscando também às vezes parcerias internacionais, porque muitas vezes o recurso nacional é escasso e de difícil acesso para algumas organizações, mas que, diante de tantas dificuldades, a gente vem aí fortalecendo também a luta desses agricultores, dessas comunidades. primeiro, gostaria aqui de só esclarecer e também colocar que foi citado aqui que a semana passada a gente estava aqui debatendo também em uma audiência pública que discutia temas parecidos com esse. Mas o porquê dessa segunda audiência? Porque essa temática a gente precisaria, precisávamos de uma audiência específica para a gente discutir sobre a questão das terras, porque, na outra, a gente discutiu muito também, encaminhamos alguns requerimentos, mas essa questão específica das terras envolvendo a Aperan e o Estado é algo que a gente precisa discutir separadamente, porque algumas coisas vão se reafirmar, porque o embasamento das comunidades se baseia também desses impactos negativos, desse mau uso dos recursos naturais que essa empresa vem praticando também nessa região. Então, nós precisamos discutir isso aqui, porque isso é muito sério, o Estado repassar cerca de 57 mil hectares para uma empresa estrangeira. Então, nós não podemos permitir isso. E aí, nós temos que analisar o seguinte, essa empresa, até então, que hoje está ocupando grande parte dessas terras no Valdo de Jequitonha, é uma empresa que muitas vezes ela vem de uma imagem que não condiz com a realidade. Isso, a gente pode comprovar na prática, na vivência, no diálogo com as comunidades, percorrendo por esse território utilizado hoje pela monocultura de eucalipto. Então, quem duvida, faça um percurso sem avisar, vamos um dia, uma semana, dialogue com as comunidades, vá em loco, que vocês vão ver de fato qual que é a realidade, como o próprio documentário diz, por trás da cortina verde. Então, vamos olhar um pouco para além, que a gente vai ver diversos problemas ambientais. Quando a gente fala de aço sustentável, o aço verde, mas verde, de que ponto de vista? Será que é verde para as comunidades tradicionais? Será que é verde para aqueles municípios que estão ali? muitos já chegaram para a gente no município de Turmalina e falam o seguinte, Turmalina tem uma placa muitas vezes dita a joia do vale, mas que às vezes poderia ser chamada também a terra da fumaça, porque as pessoas que vão para lá às vezes já chegam respirando o ar da fumaça. Então, que tipo de sustentabilidade é essa que nós estamos falando? Será que é a mesma? A gente tem que, de fato, entender qual é esse conceito, de onde está sendo buscada essa sustentabilidade, que para as comunidades tradicionais, muitas vezes para os municípios, para os agricultores que a gente dialoga, não existe sustentabilidade nesse processo de produção desse aço. E aí nós temos um outro problema ainda, que essa imagem é vendida para os municípios, para o Estado, para a União e também na mídia internacional. Quando a gente dialoga com atores internacionais, eles colocam de como que essa imagem é repassada para eles. Quando eles visitam, conhecem, dialogam com as comunidades, se vê que a realidade é totalmente diferente. Então, existe algo que eles não estão mostrando e cabe a quem mostrar essa outra realidade. cabe à mídia, aos agricultores, aos políticos, aos governantes. Então, cabe a cada um de nós gritar, mostrar os fatos, como a gente está vendo nos últimos dias, nas últimas semanas, o que está acontecendo. A população, ela está cansada, cansada de tanta mentira, cansada do que está sendo pregado e olha a quantidade de manifestações que está acontecendo. Olha a quantidade de vídeos que está circulando nas redes sociais. Será que isso é por quê? É simplesmente uma organização que está puxando isso? Uma pessoa? Ou porque, de fato, existe uma realidade que ela precisa ser melhor enxergada e melhor analisada por todos nós? e aí nós temos aqui algumas pesquisas que foram apresentadas pela Flávia, pelo Vico, muito bem apresentadas, e que, nessa pesquisa, ela mostra uma parcela desse território, que está no município de Turmalina, envolvendo também o município de Minas Novas, Capelinha, e Veredinha. Se a gente analisar as seis comunidades que foram apresentadas aqui, elas representam cerca de 10% da população do município de Turmalina. São cerca de 2 mil pessoas que vivem nesse ambiente, de seis comunidades. E 2 mil pessoas que ocupam um território, hoje, de cerca de 6 mil hectares. Enquanto a Chapada, que é conhecida também pela empresa como Gleba, de Ribeirão Santo Antônio, que é uma das parcelas que está nesse processo de regularização, ela tem cerca de 17 mil hectares que a empresa está requerendo. Então, as comunidades, 2 mil pessoas, estão em um território de 6 mil hectares e uma empresa estrangeira está ocupando 17 mil, apenas de um território que, se a gente olhar esses mapas, se a gente for ver ao entorno, são mais de 15 comunidades que limitam com essa área da Chapada, que faziam uso desse território. Então, isso é pouco? Então, nós temos uma parcela significativa da população desses municípios que vivem nesse ambiente. E aí o Renato fez questão de enfatizar várias vezes aqui que a empresa pagou para o Estado esse terreno. Ele citou também algumas vezes que o Estado, às vezes, pagou o preço simbólico por desapropriação de algumas terras, mas ele esqueceu de informar também que o preço dito pago também foi muito simbólico. Se a gente olhar no processo, vocês vão ver quanto que saiu o hectare de terra, mas isso aí eles não querem falar. Vamos olhar o processo também que lá vai estar esses valores. Um outro aspecto, quando a gente fala desse ambiente das comunidades que foram estudadas, esse ambiente tem características próprias, características geológicas, características hidrológicas, que nós não podemos simplesmente comparar com outras regiões. A região tal secou, mas lá não tem o eucalipto. Mas qual a condição geológica de qual rocha que dá origem à formação daqueles solos? Qual é a profundidade desses solos? Então, nós temos uma série de fatores técnicos que devem ser analisados antes de a gente fazer essa comparação. E aqui, quando esses pesquisadores trazem para a gente, todas essas questões foram analisadas. Então, isso aqui não é eu acho, eu comparo, mas sim pesquisado a partir de literaturas, a partir de pesquisadores renomados, e tudo isso são fundamentados. Então, não é a partir do eu acho, mas é do que se pode provar a partir de pesquisas científicas e técnicas. Então, isso também tem que ser levado em conta nesse processo, porque essas veredas, essa chapada, ela tem algumas características próprias, que essa chapada das veredas, ela não é a mesma da chapada que está no município de Itamarandiba, que, por mais que está próximo, então, é preciso olhar também essas características. Nós precisamos, analisar por que esse processo passou sem consulta pública. Na maioria desses cinco municípios que a gente conversou, tentou dialogar tanto com as pessoas, com as comunidades, com os gestores da época, e a maioria desconhece sobre esse processo. Então, se nós estamos aqui hoje, é graças que a gente ficou sabendo desse processo, porque ele estava passando debaixo dos panos. Não se quis dar visibilidade a esse processo. Inclusive, algumas decisões desse processo foram tomadas no finalzinho do ano, em dezembro, vésperas de recesso. Então, tem vários pontos que têm que ser analisados um pouquinho. Por que um processo vai ser analisado próximo da virada do ano, próximo dos recessos? E aí, eu acho que, em termos do processo aqui, o Romeu Rossi trouxe para a gente muito bem, muito bem fundamentado, acho que não cabe repetir tanto. E aí, eu gostaria de direcionar um pouco aqui também para os nossos gestores municipais, gestores também estaduais, que, com relação aos números que são apresentados pela empresa, se a gente olhar a maioria dos municípios que nós tentamos contato, a maioria deles não sabe, de fato, quanto desses impostos que chegam no município. Agora, eu pergunto, é a incapacidade dos municípios ou que, de fato, existe algo aí de como esse imposto chega até os nossos municípios? E, ainda nessa fala, eu vejo que nós precisamos rever também a tributação que é praticada sobre a silvicultura no Vale do Jequitonha, e, além da tributação municipal e estadual, da gente rever também a redistribuição desses impostos. porque, se essa é uma das regiões que é mais afetada com os impactos socioambientais, elas também devem receber a maior parte desses impostos, que eles possam também ser reinvestidos em ações ambientais e sociais nessa região. Não é simplesmente, como alguns olham, um processo de demarcação de terra, é um processo de território, de perda de identidade. Para a empresa, é simplesmente um processo envolvendo capital, porque é a perda de recursos, mas, para as comunidades, é perda de direito, é perda de vida, de referência, é perda de origens. Então, tem muita coisa a perder essas comunidades. E, se a gente olhar por um aspecto de que o Estado repassar essas terras hoje para uma empresa estrangeira, ela está cometendo um crime para com essas comunidades. E, uma vez que essas comunidades estão requerendo, como a Derbal apresentou aqui para a gente, que elas têm direito ao seu território, então, se o Estado repassa as terras para essa empresa, depois o Estado vai ter que comprar dessa empresa para repassar para essas comunidades. E quem é o Estado? De onde que sai esse recurso? Esse recurso sai do dinheiro, dos impostos, dos cidadãos, de todos nós. Então, nós temos que ser também mais compromissados com essa causa, com a utilização dos recursos públicos. E aí, só para finalizar aqui, doutor Jean, então, nós precisamos buscar aí uma rediscussão sobre o uso desse território, que hoje está sobre o uso dessas empresas, de forma para, de fato, praticar o que é a sustentabilidade, e não da forma como é colocado hoje. Então, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Alain. Faço agora a fala a Murilo Barbosa Horta, presidente do Sindicato do Rural de Capelinha. Pergunta aí. Boa tarde a todos os ouvintes. Cumprimento o nosso deputado doutor Jean Freire, em seu nome. Eu cumprimento a todos os ocupantes aqui da mesa ou da bancada. Vou ser muito breve, porque eu acho que tudo que é tudo repetitivo é cansativo. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Murilo Barbosa Horta, eu sou natural aqui de Belo Horizonte. estudei aqui num colégio pertinho, Colégio Estadual Central. Fui para o Preto, me formei em Engenharia Metalúrgica em 1981, quando, por problemas de serviço, de emprego, fui para a Capelinha. Fui para a Capelinha. Moro na cidade de Capelinha há 38 anos. 38 anos que eu resido no Vale de Equitonha. fui lá para mexer com a lavoura de café. Ok? Estando na atividade até hoje. No ano de 94, incentivado pelo programa do IEF, de plantio de mudas de eucalipto, fornecendo, inclusive, formicida e adubo gratuitamente para quem quisesse, um órgão do governo. Busquei uma outra alternativa agrícola para não só depender somente da atividade de café. Me tornei, então, silvicultor. Cheguei a ter 400 hectares de eucalipto e 200 hectares de café em uma área de mil hectares. Uma atividade de eucalipto de silvicultura complementou a outra. A gente tem, eu aprendi nesse período que eu fiquei lá que você depender de uma única cultura não é interessante, é muito ruim. então, diversifiquei para, vamos dizer assim, a cultura do eucalipto. Como eu, eu fui quase que o precursor da minha região, depois da Perã, depois da Sesita, na época era Sesita, inúmeros cafeicultores fizeram o mesmo. Trago esse assunto porque o desenvolvimento regional do Alto Chequenha se deve aos empresários que migraram para lá e puderam diversificar as suas atividades agrícolas. A proteção do meio ambiente, a construção de barragens para marzenar água de chuva era uma constante preocupação desde há 38 anos atrás. A Perã, assim como todos os produtores, no caso de eucalipto, pequenos, médios ou grandes, buscam sempre na sustentabilidade o êxito de suas atividades. A fiscalização do Ministério Público do Trabalho, MTE, é uma constante na nossa região e comprova aqui o que eu digo. Agora eu pergunto por que atacar somente a Perã? É uma empresa que se destaca em produzir carvão com alta tecnologia. Ela existe para abastecer uma usina de Timóteo, igual todo mundo já bem sabe, com carvão vegetal de floresta plantada, renovável, permitindo a produção do que já falou aí, até pejorativamente, eu falo de uma maneira elogiosa, o aço verde. Tecnologia, também já falaram, que só o Brasil que a detém, no mundo. É uma coisa muito importante. Só o Brasil que detém essa tecnologia de produção de carvão, de produção de aço através de carvão vegetal. A fumaça, que também já falaram aí, ela provavelmente está sendo, ela vai ser zerada com a eliminação das emissões de gases da carbonização, adequando desta maneira a NR31 do Ministério do Trabalho. As mecanizações do plantio, do corte, do carregamento da lenha, do carregamento dos fornos, do descarregamento dos fornos e do carregamento das carretas, dentre outras, são as mais eficientes do mundo. Essa empresa trabalha com pesquisa para melhoramento genético, preocupação com a excelência no transporte, com o uso adequado da água, usando o suficiente somente para o pegamento do plantio, das mudas. as vezes falaram, não se falou aqui hoje, mas eu fiquei sabendo que na reunião passada falaram-se que a Perã utiliza irrigação de eucalipto, sim, utiliza somente no plantio, e essa irrigação é vindo de água que foi feita em barramentos, aproveitando a água da chuva, não vou te falar que são 100%, mas é uma atividade que a gente tem que respeitar. Um momento, um momento. Eu estou, estou, pessoal, vamos, todo mundo vai ter a oportunidade de falar, e o respeito, eu acho que... Por gentileza, a fala está com o Murilo, termina por gentileza. Eu estou como presidente do sindicato de produtores rurais de Capelinha, com extensão de base para a Angelândia há 20 anos. Igual eu falei para vocês, eu fui para lá tem 38 anos, e em 20 anos eu estou na direção desse sindicato. Dentro da região do Senar, que a sede é no município de Araçuaí, somos o sindicato que mais demandamos cursos na área rural. E a Perã, para cumprir todas as certificações que possuem, é a empresa que mais nos procura para promover cursos, tanto na área profissional como social. Eu não estou aqui, pessoal, questionando a Perã como terra, eu estou mostrando para vocês a realidade que eu tenho, está certo? Eu não estou defendendo A ou B, não, só estou querendo esclarecer o que eu estou falando. Bom, o desenvolvimento da cidade de Capelinha, falando Capelinha, se deve muito a Perã. E o sindicato dos produtores rurais, está aqui para, já falei isso, não só para definir a Perã, mas toda a classe produtora de Eucali, pois, hoje, o forte da região não é mais o café, mas sim a madeira por nós produzida, as condições geográficas e climáticas, altitude e clima, fazem da região uma das maiores fornecedoras de madeira tratada do Estado. Só na cidade de Capelinha, para você ter essa ideia, temos em torno de 15 madeireiras que fazem o tratamento de madeira. A Perã teve seu papel de desenvolvimento em clones e no sentido desses novos plantios. Essas madeireiras, pessoal, não significa que são madeiras da Perã, não, são plantios de produtores que, igual eu, migraram para o plantio de eucalipto. As críticas trazidas neste fórum não acrescentam e nada, só agravam os problemas já existentes, que não são poucos. jogar pedra é muito fácil. Devemos apresentar propostas com soluções reais, viáveis e execuíveis. Cabe a esta casa, como fez o nobre deputado Gustavo Valadares, procurar acalmar, apaziguar, ajudar e esclarecer a população, dizendo a verdade, ao invés de falar o que acha ou pensa, ou o que os ouvintes querem escutar. Falou-se até em dois desastres ambientais, que ocorreram com a Vale do Rio Doce, querendo, desta forma, manter uma relação com o trabalho praticado pela Perã. Isso não foi hoje, não, que eu escutei o vídeo da última fala. Discursos ideológicos só servem para dividir o povo e perpetuar a miséria. Não... Ok. Não procuramos desarmonia e desavenças. Queremos, sim, mostrar a esta casa que o desenvolvimento de uma região pauta por um interesse público, por um interesse pessoal de quem lá vive e de um interesse de um investidor. Devemos, sim, respeitar o meio ambiente, as pessoas e, através da educação, preparar para o desenvolvimento e avanço da tecnologia. Somos, pessoal, a cidade que mais cresce no Vale de Actiônia. Precisamos reivindicar melhorias na saúde, asfalto entre as cidades, que fazem parte do vale, liberação junto aos órgãos ambientais de licença para construir barragens ou barraginhas, para poder assegurar a água de chuva que está tão escassa no nosso Brasil. Para concluir, por gentileza. Já estou terminando. O setor agrícola é considerado, o setor agrícola de uma maneira em geral, é considerado pela sociedade como sendo um grande poluidor, um empregador de uma obra escrava e um setor que desperdiça grande quantidade de água. Saibam, senhores, que somos produtores de água, pois conservamos nossas nascentes. E, como diria o nosso brilhante presidente da FAENG, doutor Roberto Simões. Ao sentarmos ao redor de uma mesa para nos alimentarmos, devemos sempre lembrar e agradecer ao produtor rural. Agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído para uma melhor percepção e esclarecimento da realidade do alto de Etionha. E confirmo que a Perã está continuando sendo fundamental para o desenvolvimento dessa região. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a fala agora ao prefeito municipal de Itamarandiba, Luiz Fernando Alves. Boa tarde a todos. Nosso deputado Jean Freire. Só um momento. Pessoal, só comunicar a vocês, o Luiz é o último inscrito a falar. Deixar muito bem claro para provar que nós agimos com democracia, a fala do Murilo não estava inscrita, como o deputado pediu para que ele falasse, eu concordei, e como a fala do professor também, e no final, o pessoal da apicultura também junto, para mostrar que a gente está aqui sem fazer discurso puramente ideológico. Mas a ideologia é preciso. Nós não podemos fugir da ideologia nunca. Por gentileza, eu passo a fala agora ao Luiz Fernando. Deputado Jean Freire, senhores e senhoras presentes, nossos colegas, prefeitos do Vale de Etionha aqui presentes, vereadores e vereadoras. É com muita satisfação que estou aqui para falar enquanto presidente da nossa associação microregional do Alto de Etionha, Amage, enquanto prefeito do Tamarandiba, enquanto escolhido por um grupo de seis prefeitos, os prefeitos dos municípios, silvicultores, para representá-los aqui na mesa. Digo isso porque no Alto de Etionha, Jean, o senhor que é da terra, conhece muito bem a nossa realidade. Temos a maior extensão de plantio artificial de eucaliptos do mundo, agregado em Tamarandiba, Carbonita, Turmalina, Minas Novas, Capelinha e Veredinha. E ontem mesmo fizemos uma reunião em Veredinha com cinco desses prefeitos. Não teve oportunidade de nos comunicar com o prefeito Aécio Guedes de Minas Novas, que tinha alterado o telefone, agora nós já atualizamos a agenda, não é, Aécio? E decidimos unirmos as forças dos prefeitos desses municípios para lutarmos juntos, porque realmente a situação do nosso Vado de Etionha não está fácil. E aqui eu quero ser muito ético, quero ser muito transparente, não quero fazer juízo de valor, mas quero falar o que eu sinto como gestor público, como cidadão do Vado de Etionha, e o que eu sinto, deputado, é que nós não estamos nos idos de 1970, quando houve a ocupação das terras, das chapadas, e que, aquela época, era uma ditadura militar, que estávamos sob a ege de um AI-5, hoje estamos no ano de 2019, que devemos discutir as coisas abertamente. E eu acho que, em respeito às nossas cidades, a nossa união desses seis municípios vai ser muito importante, porque, assim, nós não nos dividiremos, e ninguém vai poder nos colocar um contra o outro. E nós vamos ter uma pauta mais séria, mais verdadeira com as nossas populações, e para com a empresa, e para com as empresas, porque não é só a Perã, nós temos a Celor Mittal também em Carbonita. E ontem, nessa reunião em Veredinha, nós já tomamos algumas decisões. Quais foram elas indicativas? Primeiro, precisamos unificar a legislação tributária e ambiental desses seis municípios. Por que isso? Por que isso? Porque existe uma perseguição velada, porque, se eu brigar com alguma empresa, e não fala que é a Perã, não fala a Celor, se eu bater de frente, eles falam, eu vou tirar o prestador de serviço de Itamarandiba e vou levar para a Capelinha. Aí, se o Tadeu bate de frente lá, ele fala, eu vou tirar de Itamarandiba de Capelinha e vou colocar em Veredinha. Certo? Então, ou seja, não vai ter essa divisão mais entre os municípios, nós vamos lutar juntos, independente de partido, que a gente tem lá seis prefeitos de diversos partidos, mas nós vamos estar juntos e não vai poder existir mais essa perseguição velada, ou pelo menos essa ameaça velada. Então, a legislação tributária desses seis municípios vai ser unificada, a legislação ambiental desses seis municípios vai ser unificada e nós estamos tratando, através do nosso consórcio, a contratação de uma consultoria para que se faça isso. E precisamos, gente, mais do que nunca dos nossos vereadores, da nossa Câmara de Vereadores, que também são muito importantes para esse processo. já pré-agendamos uma reunião lá em Turmalina, com todos os vereadores das seis Câmaras Municipais, porque esse processo tem que ser aprovado nas Câmaras Municipais. E os nossos vereadores, tendo o prefeito maioria ou não nas suas casas legislativas, a gente precisa aprová-los, porque isso é uma questão de subsistência e de sobrevivência do nosso povo. Então, essa reunião em Turmalina será breve. Também tomamos algumas decisões de chamar a diretoria da Peram para uma conversa. Em breve, teremos uma conversa com a diretoria da Peram, nós seis prefeitos juntos, porque, infelizmente, e eu tenho que ser sincero, eu tenho um bom relacionamento com a empresa, e eu acho que dos seis prefeitos eu sou o que tem o melhor relacionamento, gosto muito do Dinho, do VNews, do Luiz Otávio, que me tratam com respeito, os outros, ou eu não tenho relacionamento, ou então o relacionamento não é bom, mas eu fiquei abismado de ver com os outros cinco prefeitos, porque eu achava que Tadeu, por exemplo, por lá está o escritório regional, tinha um bom relacionamento com a empresa. Achava que, em Minas Novas, que em Turmalina tinha um bom relacionamento com a empresa, mas a empresa é fechada. E, por incrível que pareça, eu sou o que tem o melhor relacionamento com a empresa, então, precisa se abrir, a gente precisa se abrir os municípios e a empresa também. mas aí eu digo uma coisa para vocês, a gente não está querendo nada da empresa, não, a gente está querendo o que é direito do nosso povo e vamos exigir o que as nossas legislações, municipal, estadual e federal, exigem de contrapartida com a empresa. porque a gente sabe que a empresa adota a regra do capitalismo e ela não está aí para fazer favor para ninguém, a gente sabe disso. Então, se ela não está aí para fazer favor para ninguém, nós não vamos exigir favor, mas vamos exigir o que é direito das nossas comunidades. E eu falo que eu tentei fazer algumas parcerias com a empresa, algumas deram certo, outras não. Então, por exemplo, o asfaltamento da estrada do contrato, a gente vê boa vontade de algumas pessoas da empresa, de alguns diretores e outros parecem que boicotam. Isso tem que parar e eu já me garantir que eu não vou fazer parceria mais nenhuma com a empresa. Eu vou exigir o que é direito dos meus municípios. Por exemplo, o IPTU que a empresa deve para Itamarandiba, eu vou exigir que se pague. O imóvel que a prefeitura hoje ocupa, que é da empresa, eu vou tentar resolver a questão, porque o município também tem que tentar resolver essa questão. Mas a gente não está aí para pedir migalhos e pedir o favor. O que a gente quer é o seguinte, eu não quero nada seu, mas você também não leva nada que é do nosso povo. É isso que a gente precisa. Por outro lado, os municípios também precisam se inserir mais no processo de licenciamento ambiental das empresas. É um absurdo o que os prefeitos de outrora faziam, que chegavam um termo de anuência para licenciamento ambiental e assinavam aquele negócio sem nem ler. Espera aí, é a nossa responsabilidade. O município vai anuir o licenciamento ambiental sem ler, sem ver os altos, sem ver os impactos, sem ver quais são as medidas que vão reparar o meio ambiente, os danos ambientais, os danos estruturais? É claro que não. Esses seis municípios vão se inserir cada vez mais no processo de licenciamento ambiental. E, ano que vem, tem a renovação do licença de operação do licenciamento ambiental e nós vamos estar lá para cobrar realmente o que os nossos municípios precisam. Então, basicamente, é isso o que nós estamos fazendo em conjunto com os seis municípios. Mas é que eu queria falar de algumas particularidades de Itamarandiba. Itamarandiba, a titulação das terras pela PERAM, ela foge um pouco à regra, porque as terras não foram concedidas pelo Estado, elas foram compradas de particulares, pelo doutor Udorico, nos anos 70. Mas só que as pessoas tinham título de, sei lá, alguns poucos hectares e, administrativamente, eles conseguiram que esses títulos se transformassem em milhares de hectares. as matrículas de 17 a 21 do cartório de registro de imóveis de Itamarandiba, elas precisam ser auditadas. E aí que eu falo, quando eu era advogado, quando eu defendi o pessoal lá da Serra Negra, quando eu fiz a maior regularização fundiária, contava aqui para o subsecretário privada do Estado de Minas Gerais, eu aprendi a lidar com títulos, com matrículas. e sei que houve manobras na vacatio-leges, que é o período que não teve vigência da Lei nº 6.015, que é a Lei de Registro Público, entre 73 e 76, para fazer muita titulação que, às vezes, não é devida. Então, por isso, doutor Jean, eu solicito aqui, como diligência, como providência, seja concitada a Advocacia Geral do Estado e também a Procuradoria do Ministério Público, do Patrimônio Público, para que peça as certidões cinquentenárias dessas terras na comarca de Itamarandiba, para analisar se essas titulações foram bem feitas mesmo, se foram dentro da lei. Porque está fora dessa ação discriminatória que aqui foi citada. Realmente, as terras estão registradas, mas precisa ver se realmente esses registros foram legais, porque o patrimônio público não pode ser usucapido. O patrimônio público é imprescritível e temos que analisar realmente essas terras, de quem as realmente são. Por último, eu quero dizer que, infelizmente, tanto Itamarandiba quanto Capelinha, desde o início do meu mandato, por exemplo, a gente tenta lá negociar uma área para o Distrito Industrial e não consegue. Tadeu também me confidenciou que é a mesma forma. Nós não podemos admitir que alguém faça reserva da nossa mão de obra. A gente precisa gerar emprego para o nosso povo. A gente precisa gerar trabalho. E aqui eu sou bem franco de falar que esses problemas não são só da Perã, são também dos particulares. Os problemas ambientais também são das outras empresas e dos particulares. Cito aqui que o Rio Itacarambi, que é o segundo maior rio de Itamarandiba, secou. E lá não tem área da Perã, não. Então, temos que cobrar também dos outros particulares que, às vezes, usam e abusam daqueles recursos sem conservá-los. E aqui, eu sou muito tranquilo de falar que não sou radical. Defendo a empresa quando tem alguém que vai lá e rouba a lenha. Defendo a empresa quando vai alguém lá e coloca fogo nos seus talhões, porque isso é crime, sabe, doutor Jean? Mas, por outro lado, eu defendo o povo quando vai lá no ribeirão do Setúbal e capta todas as suas águas e não deixa o córrego correr. A gente tem que ser justo. Eu acho que o eucalipto no Alto Jequichon é uma situação posta. E, se é uma situação posta, a gente tem que conviver. Mas tem que conviver no ano de 2019. E aqui eu quero prestar um testemunho que, conversando com o prefeito Nico, lá é a Selor Mittal. Lá, eles têm uma convivência mais harmônica. Por quê? Porque a Selor Mittal, nos projetos da Perã, é R$ 80 mil por ano para cinco municípios. A Selor Mittal, só para a Carbonita, que deve ter lá 15% da área de plantio da Perã, eles destinam R$ 250 mil para projetos e programas esportivos. a Selor Mittal, há muitos anos, vem plantando em curva de nível e fazendo bacias de contenção, bacias, mega bacias para segurar a água. Hoje, Carbonita, que é um município que é de natureza um pouco mais seco do que Itamarandiba, hoje tem as suas represas, as reservas cheias e as nossas todas secas. Então, precisamos cobrar essa conscientização ambiental para que o nosso povo, já sofrido, não sofra ainda mais. Estou aqui para ser parceiro. Os seis prefeitos estão aqui para ser parceiros e para dizer que nós queremos caminhar juntos, mas eu acho que a empresa precisa se abrir mais e, primeiro, começar reconhecendo com os seus erros para que a gente possa ter uma excelente convivência. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e que tenhamos, de resto, uma excelente audiência pública. Muito obrigado, Luiz Fernando. Pessoal, eu sei que todo mundo fica ansioso no decorrer do tempo, as horas vão passando, mas a audiência pública é assim. É interessante ouvir as posições aqui da mesa, de ambos os lados, e agora a gente chega para o que, para mim, é um grande momento e que, infelizmente, eu tenho falado sempre isso, colocado um pouco tempo para as pessoas falarem. Então, eu pediria que, quando alguém usar o microfone, falarem o nome, porque está sendo tudo registrado, três minutos para cada pessoa. Se alguém sentir que o outro já falou o que ele ia falar, já foi contemplado, enquanto isso, por gentileza, coloque um vídeo de quatro minutos para o pessoal ver. Logo mesmo, na casa da minha mãe, fizeram um poço, uma água tão bonita que saía como daqui e lá. Lavava roupa, tomava banho, tinha poço d'água limpinho. Hoje, esse lugar lá, nem marco não saiu, não tem mais nada, virou poeira, começou a acabar o mundo, foi por aí. Tudo moda calinto. Vale do Jequitinhonha, um pedaço de terra por muito tempo esquecido pelo poder, transformado em vale da miséria, nos discursos da classe política, em deserto verde pelos projetos de reflorestamento por eucaliptos, um vale de uma rica cultura popular. A partir da década de 1970, as empresas reflorestadoras, associadas às companhias siderúrgicas, expandiram-se sobre o cerrado, aproveitando-se de programas nacionais e regionais de incentivos fiscais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há uma presença também de caminhões-pipa da empresa, ou de terceirizados pela empresa, que pegam a água de algumas barragens que foram construídas em cima das veredas para irrigação de eucalipto quando as mudas estão novas, recentemente plantadas, para resfriamento de fornos e tantos outros usos, porque é uma unidade relativamente grande, então precisa de bastante água para o seu funcionamento. Olha só o tamanho dessa pica. Aí pessoal, segundo a Fernanda, eu estava pegando água aqui, olha a situação aí. Olha a água do rio aqui, a nascida do rio Setúbal, deixando o povo sem água lá. Os caras aqui não tem cubo não, eles estão trabalhando, eles estão sendo servidores. Olha para você ver aí, a segunda pipa aqui. Uma afirmação aqui, gente. A barragem resta com o tipo da água. Aqui ó, essa é a primeira barragem. A nascida do rio Setúbal, a herança secou tudo, olha para você ver. Olha para você ver o que é que era, o tamanho da barragem. O restinho de uma água que tem aqui. Vamos ver. Estamos aqui, gente, em mais uma barragem, na sexta barragem da Perã, na cabecilha do rio Setúbal. Esse dia tinha uma pipa pegando uma água aqui, uma carreta. Aí para você ver a situação aí, olha. Olha lá onde pega a água lá. Aí para você ver. Aqui ó. Aí para você ver. Aqui, secou tudo, olha para você ver. Alô, autoridade tamarandiga. Que vergonha na cara, e olha a situação dessa. Pelo amor de Deus, é um absurdo o que está acontecendo assim. Eles querem plantar o tempo inteiro, se nós não podemos plantar nenhuma horta com o pouco de água que a gente tem. Como é que eles podem plantar monocultura o tempo inteiro, para moiar com pipa, pegar nas barragens, onde que ainda tem? A gente não está exigindo deles coisas que eles não podem fazer ou que não é da obrigação deles. É que se eu destruir, a minha obrigação é tentar reconstruir de novo. Só é isso que a gente vive. As comunidades, as famílias abriram mão de boa parte das suas áreas pensando na recuperação ambiental. Bem, agora, para iniciar a participação efetiva da população, eu pediria a todos que estão na mesa, a todas as autoridades aqui presentes, a todos os participantes. O povo ficou até agora para nos ouvir, que nós possamos ficar até o final para ouvir o povo. Muito obrigado. Eu passo a fala a Carlos Roberto Estadeu, de Almeida. O próximo a falar é Gilmar Isaías. Já pode se localizar também. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu espero que, de alguma forma, o que eu vou dizer aqui contribua com alguma coisa, nessa que eu considero ser uma audiência muito madura, talvez uma das mais maduras dentro do conceito que seja maturidade, que eu já vivo, deputado. Eu não tenho vínculo nenhum com partido político, não sou filiado com nenhuma agremiação política, não pertenço a nenhuma associação não governamental, falo por mim e falo pelos meus vizinhos, produtores. Vou relatar aqui uma experiência minha e, no final, vocês vão entender por que eu vou usar dessa prerrogativa. Eu, há cerca de dois anos atrás, eu, será que eu posso dizer? Esse negócio está me incomodando, eu consigo destacar isso. Há cerca de dois anos atrás, a minha propriedade, ela é circundada por florestas da Aperã. Eu sou vizinho da Aperã, em 100%, lá de onde eu moro. E eu, preocupado, lá onde eu moro, é no Córrego Bom Jardim, que é um ecossistema muito tradicional, inclusive já forneceu água para o município de Turmalina, através, porque esse ecossistema deságua no Ribeirão Santo Antônio, e o Ribeirão Santo Antônio, durante algum tempo, forneceu, até que a Copasa chegasse lá, forneceu água para o município de Turmalina. E eu moro a alguns metros, deputado, da unidade de carvamento, lá da Aperã. E, no meu dia a dia, eu comecei a ficar muito incomodado com o fato de que estaria havendo um exagero da parte da empresa, na quantidade de água que ela estava tirando, na represa, que é a cabeceira do Córrego Bom Jardim. Aí, eu, de muito boa fé, tentando preservar um relacionamento de 45 anos, que eu toda a vida tive com a empresa, eu, meu pai, minha família, eu procurei o responsável pela civicultura, o gerente da civicultura da empresa, e falei, vão comigo lá na represa, porque eu quero te mostrar o que está acontecendo. A represa já não suporta mais ser sangrada. Está na hora de parar. Ela está no limite razoável para esperar a próxima chuva, para que ela não morra. Aí, o rapaz me falou, olha, Tadeu, eu tenho meta para bater de plantar eucalipto. Esse problema não é meu. Esse problema você vai ter que discutir com o departamento de meio ambiente da empresa. Eu vou te passar o telefone, você procura a pessoa, e ela vai conversar com você. E, assim, eu fiz. Mais uma vez, de boa fé, eu procurei a chefia do departamento de meio ambiente da empresa, pedi para que ela fosse até o local, marquei com ela, com a pessoa, ela foi lá, e eu, mais uma vez, repeti. Disse, olha, vocês estão extrapolando, está passando o limite, vocês vão secar a represa. Essa represa é um marco inclusive do lazer de parte da população de Turmalina, que não tem como ir a um clube e vem para cá no domingo fazer um piquenique aqui, trazer a família, trazer as crianças para poder fazer um piquenique aqui. Além da importância que ela tem estratégica por estar na cabeceira do corgo que fornece água aqui para a região. Está muito bem, Tadeu, eu vou tomar as providências. E a providência, presidente, que foi tomada foi que na semana, na próxima semana, chegou uma máquina lá, eu presenciei, fui lá acompanhar, essa máquina, ela fez uma escavação para que os caminhões-pipas avançassem um pouco mais para dentro da represa, para que o mangote que capta a água pudesse ter alcance lá na água onde ela estava captando. Essa foi a resposta que eu tive. Aí eu fui até o Ministério Público e pedi ajuda. Falei, doutora, doutora Chile, por favor, me ajuda, que estão secando a represa das palmeiras. A peranta secando a represa das palmeiras. Ah, tudo bem, você volta daqui uma semana que eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou tomar providência e vou ver o que eu vou fazer. Aí passei lá de uma semana, ela me chamou lá para a sala dela, disse, olha, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque ela apresentou uma otorga, uma licença para captar água lá. O pessoal do meio ambiente esteve lá, eu pedi ao pessoal do meio ambiente que fosse lá. Falei, doutora, mas otorga não dá direito a secar. Deve ter um limite, isso tem que ter um limite. As minhas otorgas têm limite, porque elas têm, inclusive, hidrômetro. A minha otorga tem hidrômetro, então, ela tem um limite de captação de água. Ela não pode secar, ela não pode fazer de lá o último reduto de água, porque ela já secou a represa que fica do outro lado da unidade de cavamento. Ela agora está secando a que está do lado de cá. Tem que ter um limite, tem que parar. Infelizmente, ela falou, não posso fazer nada. Do ponto de vista da lei, eu não posso fazer nada. Está muito bem. Aí, veio o final do ano. Continuou a captação. Veio a virada do ano. Não choveu. Choveu muito pouco. Acho que esperavam que a represa fosse se recompor. Ela não se recompôs. E a represa hoje está seca. Uma das represas mais importantes da região. Não sei se é a maior. Eu só estou dizendo que é uma das maiores. Aí, doutor Romeu, vou me dirigir ao senhor agora, se o senhor me permite. Fiquei muito preocupado quando vi o senhor saindo, porque eu queria falar isso com o senhor. Na minha opinião, doutor Romeu, houve uma quebra de contrato comigo, enquanto um morador lá da grota do Corpo Bom Jardim. Houve uma quebra de contrato. O contrato foi rasgado comigo e com os moradores de lá do Corpo Bom Jardim. Na cláusia oitava, ele foi desrespeitado, porque dizia que eles iriam respeitar os direitos das pessoas que estavam morando lá, que continuariam morando lá e que estariam morando lá. E o meu direito foi desrespeitado, doutor Romeu. O meu direito de trabalhar, que eu estou impedido, esse ano eu não consegui fazer as mesmas coisas que eu faço sempre, porque se eu fizesse, eu não teria água para o meu consumo próprio, eu não pude plantar irrigado, que eu sempre faço, todo ano, toda vida fiz. o meu direito de explorar a minha propriedade está sendo cerceado por uma atitude da empresa. Então, isso para mim, isso é quebra de contrato, isso é rasgar um contrato, rasgou comigo um contrato de um relacionamento de 45 anos que eu respeitei totalmente. Para concluir. Era só isso que eu queria dizer, vocês desculpem, a gente fica um pouco emocionado, mas é isso que eu tinha para dizer. muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos. O Gilmar e Isaías, o próximo é o Igor Lopes. Vocês desculpem, sempre eu pedi para concluir. Muito boa tarde a todos. Estou como vereador pela cidade de Capelinha, no Alto de Aquitinhonha. Gostaria, inicialmente, de parabenizar aqui o senhor Romeu, porque essa ação recisória que foi proposta é que talvez garantiu que esse evento estivesse acontecendo aqui hoje, e também na responsabilidade do José Ricardo, que vai continuar nessa gestão do governo Zeman, para trabalhar junto nessa ação, para não permitir que isso aconteça. O pessoal do CAVE, todos os professores, deputado Jean, pela audiência. Eu gostaria de fazer muitas perguntas, mas o tempo é curto. Mas, inicialmente, como se deu a venda dessas terras? Foi uma negociação direta? O Estado perguntou, a Perão ofereceu, toma aqui, me dá aqui, quanto que é e tal. A questão do preço, 39 cruzeiros e 70, gente, 39 cruzeiros na época por cada hectare adquirido. A questão, lá em Capelinha, ela diz que 100% das terras que ela utiliza são de sua propriedade registradas, quando a gente sabe que, na verdade, isso não é uma verdade. Capelinha tem terras lá, do senhor Albino e do senhor João Luiz de Azevedo, que já ganhou na primeira instância, já está em segunda instância, e eles perderam, porque as terras não eram deles. Quando foram fazer a apapiação dessas terras lá para o plantio, ninguém do Estado e nem da empresa chegou perguntando se estava, talvez, infringindo algum direito de posse lá, não. Foi passando, onde era a chapada, era a área que ia ser cultivada. Então, da forma como a empresa agiu, no caso, no Aperan, na época, a Césita Energética, a Agil foi totalmente contra os princípios e os respeitos. Foi falado aqui que a empresa paga 130 milhões por ano em custos, em impostos, mas não foi falado quanto ela lucra por ano, não foi falado quanto ela lucra por ano, porque os assessores estão lá em outros países, os acionistas, recebendo só os lucros de tudo que é cultivado e extraído da nossa terra, mandado mais para o sul de Minas, onde a deputada que não está aí presente agora, falou e agradeceu pelos benefícios que a empresa leva para lá. Claro, em 2017, Timóteo recebeu, se não me engano, 23 milhões de reais de ajuda de custo da Aperan. A Perlinha arrecadou 66 mil reais em impostos a varar e o IPTU da empresa em 2018. Então, uma disparidade muito grande, isso aí tem que ser corrigido, porque o município para onde a matéria-prima sai está sendo muito prejudicado com essa questão dessas cobranças, desses impostos. também a questão do licenciamento das condicionantes, o Estado apresenta condicionantes tão insignificantes para a nossa região para conceder o licenciamento para a Aperan e, mesmo assim, algumas delas não são cumpridas. No item 26, apresentar programa de sinalização das comunidades da área de abrangência do empreendimento, ela não cumpre, facilmente verificável isso lá, a questão plantio de cinco mudas de piquizeiro por cada árvore do fruto suprimida e tem oito do licenciamento estadual de 2015, ela não cumpre, mostra onde a área foi onde foi plantado todos esses piquizeiros aí. A gente sabe que muitos desses frutos eram fonte de renda para muitas famílias que moravam naquelas localidades. Então, o desrespeito e a questão da água, elas falam que usa e tem autórga para o seu uso em 100%. Por que estava agora precisando ir tirando água do rio Itamarandiba, do rio Setúbal? Então, não tem. E uma proposta também, até do deputado Gustavo Aladares, criem sim esse fórum para discussão com os prefeitos, com os vereadores, ouçam a comunidade e o respeito às respostas também, porque a gente solicita muitas informações e não é respondido. E uma outra proposta que eu faço aqui também, muitas comunidades dependem de água e não têm. A comunidade do Gama, por exemplo, há necessidade de uma criação de barragens lá, em muitas dessas propriedades extremantes, pode ser feito, construído umas barragens grandes e dividir o uso dessa água para essas comunidades que tanto precisam. E mais exigir, mais respeito com os moradores da nossa cidade e do nosso município. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado, Gilmar. O próximo é o Igor Lopes. Após o Igor Lopes, Cleuber, vereador de Capelinha, já pode se preparar. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nobre deputado Jean Freire e, em seu nome, cumprimentar todos os demais. Meu nome é Igor Braga, eu represento a Associação Mineira da Indústria Florestal e eu gostaria de iniciar a minha fala que foi linkado muito à questão da falta d'água exclusivamente com a questão da produção de silvio cultural na região. Então, a gente deve lembrar também que a região passa, não só a região, o Brasil como um todo, passa por uma severa crise hídrica e uma questão de mudanças climáticas deve ser verificada nos estudos também. Isso, acho que deve ser considerado nessas avaliações. E também buscar qual é a interação de todos os utilizadores da água na região para que contribuem com essa falta d'água e também o que cada um pode fazer para melhorar e buscar a solução conjunta sobre essa questão. Gostaria também de lembrar que a produção de madeira é extremamente necessária na humanidade, isso vem desde o início da humanidade, a utilização da madeira, que é uma questão muito importante, uma matéria-prima muito importante para todos, que sempre vem sendo utilizada, hoje é utilizada e no futuro também continuará sendo utilizada. E qual é a melhor forma para obter madeira? Existem duas, uma que não é a desejável, que é simplesmente retirar a madeira da floresta nativa para sua utilização, ou a gente pode plantar madeira a partir de floresta plantada para que ela cresça, ela seja colhida e o ciclo se repita. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos, essa reflexão, ao chegar em casa também e todo mundo olhar ao lado, ver tudo que é feito de madeira na sua casa, que vocês vão entender que o setor contribui muito com o desenvolvimento de todos. Então, a questão não seria demonizar simplesmente o setor de silvicultura e buscar soluções conjuntas a partir de estudos. E também gostaria de colocar a associação à disposição para as discussões e também para a construção dos estudos conjuntos com todos, com as entidades acadêmicas e também com os demais presentes. Obrigado. Muito obrigado, Igor. Agora é o Kleuber e o próximo José Dilson. Boa tarde, deputado Jean. Boa tarde a todos. Agradecer, Jean. Mais uma vez, você está abrindo a Assembleia Legislativa para as discussões do Vale do Jequichonha. Nós que estivemos em Araçuaí, você levou a comissão para discutir o PPAG. Foi discutido na última quinta e hoje, novamente, discutindo a questão do Vale do Jequichonha. Dizer que sou vereador de Capelinha e estou aqui com os meus colegas, presidente da Câmara, Wilson Carlos de Abreu, vereador Valdeci, vereador Santo, vereador Milson, Santo, o vereador Gilmar, que aqui utilizou a fala, e também o vereador Tozão. Está presente o prefeito Tadeuzinho e também o chefe de gabinete, Alexson Gomes. Eu gostaria de falar sobre relacionamento. e a deputada falou da importância da Perã na região do Vale do Aço. Falou do desenvolvimento da região através da empresa, falou da doação de terras para a implantação de distrito industrial, para a implantação de bairros. Pois bem, ela esqueceu de agradecer Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, Veredinha, Minas Novas. e Turmalina. Graças, às vezes, à degradação das nossas terras, das nossas águas, das nossas matas, lá hoje sai o eucalipto, que gera o carvão, que aquece as grandes sidrelúgicas e que desenvolve o vale do aço. E o que sobrou para nós? Gostaria que o Ricardo, ou o Renato, permanecesse? Ele saiu aqui? Porque o Renato falou sobre doações, Renato. E aí vem a palavra inveja. Por que inveja? Aí a gente vai no dicionário. Inveja é um sentimento de angústia, mesmo raiva, perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Esse sentimento gera desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. e eu gostaria que Capelinha, Turmalina, Milãs Novas, Veredinha, todas as nossas cidades, tivesse o que o vale do aço tem, o verdadeiro progresso. O verdadeiro progresso. Renato, nós estamos aqui com o Banu, é assessor do deputado Jean. E aí a gente lembra, Jean, aquele trabalho de 2012, quando as cidades dos vales do Jequichonha pleiteavam o plano de desenvolvimento institucional da Universidade dos vales do Jequichonha e Mucuri. Capelinha conseguiu juntamente com Araçuaí, juntamente com Almenara. Veja bem, Renato, a expansão da educação pública federal no vale do Jequichonha na região da Aperã. Precisávamos, Renato, de 50 hectares de terras para a implantação do nosso futuro campus em Capelinha. Aí eu volto e vejo o que o doutor Romeu, nosso procurador, falou. Você lembra, Banu, que burbulharam lá informações que, para a doação desses 50 hectares, o Conselho Acionista na Índia não aceitaria. gente, doar terras para a educação. Aí a prefeitura teve que entrar com um processo de desapropriação. Hoje, para que esse processo possa transmitar, precisa-se de aproximadamente 250 mil reais. e certamente a empresa vai contestar e vai subir esse valor. 50 hectares para o futuro dos nossos jovens terem educação gratuita de nível superior. Estamos na justiça brigando. para que a prefeitura municipal de Capelinha pudesse implantar o aterro sanitário a 20 quilômetros da sede. Teve que depositar 50 mil reais. Em 2014, a associação comercial, a prefeitura, juntamente, se eu não me engano, com a Codemig, implantaram os estudos do Distrito Industrial de Capelinha. Naquela época, 52 empresas manifestaram a implantação de suas empresas. 30 hectares, 360 mil reais. Que doação de terras que há na nossa região? Não há, mas no Vale do Aço, a deputada falou que conseguiram doação de terras para o Distrito Industrial para bairros. Hoje, a nossa população carente, se quiser comprar um lote, é 30 mil reais. E a plantação de eucalipto está dentro do perímetro urbano. Há pouco mais de 600 metros do centro da cidade, um quilômetro do centro. Vejamos bem. Para me completar, deputado, e a gente tem que estar aproveitando deste momento. Várias comunidades do município de Capelim estão localizadas dentro das florestas. Este ano, a prefeitura disponibilizou 4 milhões de litros de água, 600 caminhões, pipas, para alimentar as famílias que estão dentro das florestas. Que relacionamento é esse que a Aperan... Desculpe, Cleubert, desculpe só te cortar só um minutinho. Essa reunião está prorrogada por tempo indeterminado. É regimental. Que relacionamento é esse que a Aperan não busca dar o seu apoio à administração pública? Que relacionamento é esse que ela cobra das terras que ela praticamente adquiriu gratuitamente com preços irrisórios para educação, para geramento de emprego e para, acima de tudo, trabalhar o aterro sanitário do nosso município. Não há doação em Capelinha e, certamente, não há doação nas outras cidades. Para concluir, Cleubert, para concluir, vou além. Parceria, público-privado. A Aperan utiliza 214. A via que liga Capelinha a senador Modestino Gonçalves, que hoje está intransitável. E precisamos dessa parceria, governo e Aperan, para que o asfalto chegue na nossa região, para que o desenvolvimento de fato venha no escoamento da produção da Aperan, do café, do leite e de outras produções mais. Precisamos reverter o que nós perdemos no passado. Relacionamento. Os nossos professores não tiveram dados da empresa para a conclusão das suas pesquisas. Precisamos desse relacionamento. E vou mais, deputado. Os nossos rios também estão sendo poluídos pelas companhias Copasa e Copa Nor. Nós estamos na Assembleia. Minas Novas está bebendo água que vem do Corre Guareão, onde a população de Capelinha paga para coletar o esgoto e lá na frente estão bebendo água com coliforme fecal. Isso é crime também. Precisamos, senhor deputado, dos deputados da nossa região que olhem as estações de tratamentos da Copasa e da Copa Nor. Que o Ministério Público do Meio Ambiente cobre dessas empresas seriedade e comprometimento com os serviços. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Faço a fala agora José Adilson e o próximo é o doutor José Coelho. Boa noite a todos e todas. Meu nome é José Adilson de Macedo. Gostaria de fazer pergunta para os gerentes da Perã, parece que eles saíram. Referente a... Eles falaram que tem as barragens dentro da propriedade deles, que são deles também. E referente ao meio ambiente, falando de 57 mil hectares que é de suas propriedades, quantas hectares que tem um plantio nativo para ajudar na degradação de toda essa área que eles plantaram eucalipto. Obrigado. Muito obrigado, José Adilson. Para a sua fala, doutor José Coelho e logo após, Valmir Soares. a primeira condição para se falar, criticar ou sugerir é se autocriticar primeiro e ter condições morais, sociais e profissionais de criticar. Eu parabenizo neste momento o doutor Jean, que é um dos coordenadores desse importante encontro, e é natural do Valdir Gichonha, para avisar também o deputado Cássio Pimenta por ser natural de Capelinha. Eu quero com isso afirmar que, em 73, eu já começando a advogar, procurei conhecer o que é de direito e concluir que um imóvel só é dono quem tenha devidamente registrado. E eis que, eu tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas não acho que o importante é ter. O importante é ser primeiro para realmente saber ter. Razão pela qual, até hoje, a empresa me respeita é porque alguns advogados que não quis mexer com transação de terra, que eu estaria rico hoje materialmente, mas seria pobre espiritualmente. Por isso que eles me respeitam, ninguém me cala, nem Deus, porque Deus me deu a condição de falar a verdade. Então, eu quero com isso afirmar que ninguém me prove que realmente essa empresa tem feito algo de bom, de útil para Minas Novas e região. Eu entendo que antes da empresa chegar em Minas Novas, nós tínhamos riquezas, em riquezas rurais, antes eles levavam tudo para se vender e hoje vão para Minas Novas para a feira para comprar. Então, pergunto, que benefício trouxe? Segundo, pergunta também, o Estado, até prova em contrário, errou demais em não respeitar o direito dos trabalhadores rurais procurando requerer ação discriminatória, ainda que fosse administrativa, ou então a disputatória, judicial, onde teria a oportunidade de ouvir todos os trabalhadores rurais da região. Então, é um desrespeito que eu até pretendo agora fazer parte desse processo e ser útil, porque hoje eu sou delegado das prerrogativas dos advogados do Estado de Minas Gerais. Eu não quero falar muito, o que é mais importante que eu falar é agir e ser. Então, parabenizar a todos aqui presentes, essa comissão e sugerir que haja um encontro em cada dessas cidades para reunirmos, exigirmos que a empresa melhore, quer seja não replantando eucalipto, quer seja respeitando o meio ambiente, dando-se um bom exemplo que é melhor edição. Porém, em se tratando da solução onde há Deus no coração de respeito e educação, qualquer problema tem solução. Eu fiz esses dias um projeto de lei em uma Câmara, foi aprovado proibindo o reclorestamento de eucalipto, que de acordo com a implantação do municipalismo em 1988, o município passou a ter autonomia para solucionar qualquer problema de interesse local. Sugeri então aqui aos vereadores de nossa região e aos prefeitos que elaborem um projeto de lei imediatamente, proibindo o reclorestamento do prédio de eucalipto sob pena de uma multa diária de milhões de reais. e só assim o problema será resolvido. Basta ter a coragem e independência moral, porque o municipalismo exige para isso. Meu nome é José Coelho Júnior, sou natural de Minas Novas, onde advogo desde 1972 e estou muito feliz, porque a felicidade para mim não está no ter, ela está no ser. E ser socialista conforme eu sou, que eu sou sociólogo, é mais importante que eu ter. Que essa empresa respeite somente o direito dos mais humildes, deixando de ser tão somente capitalista para ter um pouquinho menos de socialismo, distribuindo as riquezas para aqueles que mais precisam e não apenas querendo ter, porque o ter escraviza e o ser liberta. Muito obrigado pela atenção, disponho a qualquer momento, a qualquer um que queira realmente ser feliz e a felicidade está ao nosso alcance. Vou lançar um livro cujo título foi mais difícil do que escrevê-lo. A alegria, a vontade, a arte e a coragem de ser feliz. Sejam felizes fazendo os olhos felizes e defender os seus direitos quando enfate aquele princípio. Quem tem direito não pede, exige. Exigimos, então, que haja mais respeito por parte dessa companhia e, mais uma vez, apenas querer saber por que muda de ano todo ano, muda de nome todo ano. Tem algo errado aí e eu queria te saber. Agora, eu não sou contra a empresa, eu sou contra as falhas e erros graves que tem. E eu, como advogado, eu tenho o direito de falar e conscientizar e quero convidar a pedir só de citar o favor que até direito seria marcar uma reunião na região nossa e exigir a presença da empresa porque se você está ouvindo a verdade hoje vai ouvir muito mais porque eu quero que os respeitem o direito dos trabalhadores rurais sendo ouvidos e convocados para falarem também mas não vai eu que estou falando por isso. É um prazer muito grande. Muito obrigado, doutor Jean. Parabéns. Esperamos em Minas Novas, Capelinha, Viridinha, Turmalina e também Carbonita e, em especial, Tamaradiba que eu prezo muito e parabenizo o prefeito e aquilo que você pediu que não seja só para Tamaradiba, seja para todos esses outros municípios também aquele requerimento que você fez e vamos exigir com a educação porque, mais uma vez, quem tem direito não pede, exige. Parabéns vocês que participaram e nós estamos aí para o que deve é. Quem tem medo é porque não tem dignidade e eu não tenho medo de falar a verdade. Quando eu digo nem Deus me cala não é porque não pode me calar é porque não quer que eu me calhe porque me deu a oportunidade de ser uma pessoa realista que fala só para a verdade e aquele princípio quem fala a verdade não merece castigo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José. Doutor José Coelho, muito obrigado. Passo a palavra a Valmir Soares. O próximo é Juvenil Borges. Boa noite a todos e todas presentes. Parabenizar a deputada estadual doutor Jean Freire pela oportunidade que está sendo nos concedida. Senhor, salve doutor Jean. Que nós lutamos muito para que esse momento também aqui acontecesse. então muitos de nós aqui acordaram e acordamos às duas, três horas da manhã para poder estar aqui e não vejo pressa nessa turma que saiu tão cedo de casa para que acabe essa audiência até porque apesar das muitas angústias porque quando tem o ponto e o contraponto o evento tem altos e baixos e dizer que a gente teve aqui eu tive pelo menos alguns momentos de muita angústia justamente porque a gente vê a mesma falácia aquelas falas sem propósito que querem de alguma forma desdizer, por exemplo dados científicos eu fico analisando o seguinte que é muita cara de pau a gente, me perdoe a expressão virar as costas para dados científicos de instituições renomadas investimento muito bem feito pelo nosso país que são as universidades que estão aqui mostrando que vieram nós temos aqui duas universidades tão bem conceituadas o Instituto Federal do Norte de Minas nós não viemos aqui tão somente pela emoção que de fato nós também trazemos com a gente mas com a razão que é muito importante doutor Jean eu sou Valmir Macedo natural de turmalina atualmente coordenador do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nico CAVE peço licença ao senhor doutor Jean os demais da mesa para cumprimentar o ilustre companheiro da GE que de fato assim me sensibilizou na sua forma simples de tratar uma questão tão importante mas de trazer na essência não do seu discurso mas do seu argumento muito bem feito a importância daquele território está certo e reconhecer contrapondo a um cidadão a um sujeito brasileiro que aqui para nós disse e defendeu o capital internacional concordando em entregar as nossas terras o nosso patrimônio os nossos recursos naturais para a gente como um cidadão indiano nada contra o companheiro mas que vive em um dos melhores lugares do mundo em Londres do ponto de vista da qualidade de vida está lá tranquilo tomando sua água mineral sombra e água fresca não é isso? a família do seu mital não é isso? e virar as costas para esse povo calejado bom mas apesar da angústia a felicidade é muito grande gente porque eu percebo aqui uma grande maioria de pessoas que de fato vamos dizer que entendeu a essência desse momento histórico que nós estamos vivendo aqui hoje porque até pouco tempo essa luta era uma luta velada falar da Perã nossa pelo amor de Deus fale de Deus mas não fale da Perã porque o povo tem medo inclusive o deputado que infelizmente fez o uso da palavra mas ele saiu teve que sair ele se mostrou cansado desse debate dessa discussão pelo fato de entrar em uma segunda audiência em duas semanas imagina se ele morasse no Vale de Ectionha esperando caminhão pipa há 20, 30 anos como é que estaria esse novo deputado e ao seu Gustavo Valadares não é isso? o novo deputado e dizer a ele que nós estamos só começando tenha paciência deputado Gustavo Valadares porque tem muita água para rolar espero que tenha muita água porque não é bem essa realidade que nós estamos vivendo mas tem muito debate pela frente um debate digno de gente que sabe o que quer que sabe onde está que sabe onde quer chegar então vamos lá e o senhor acho que é bem remunerado para isso não se canse não vamos estar juntos nessa labuta direcionar ao senhor Romeu dizer que esse povo senhor Romeu sonha sonha mesmo sonha dormindo e acordado com a volta do seu paraíso que a dona Faustina também relatou para nós e sabe por que que esse povo sonha porque na verdade esse povo não seria suportado pelas cidades porque não tem capacidade de oferta de emprego porque cresce a cada dia a violência e porque não é o lugar deles o lugar deles é ali nesse lugar que está sendo tomado arrancado desse povo está certo e também porque a nossa região ao contrário do que muitas vezes foi pregado não é uma terra de desvalidos de gente incapaz nosso povo é empreendedor nosso povo é muito capacitado nos mais diferentes ramos nosso povo sabe disso tem capacidade de crescer e desenvolver eu vi a deputada perguntando se não seria pior se a empresa saísse de lá eu não sei se é pior se é melhor a questão que está em discussão aqui é a terra e o seu dono que é o povo daquele lugar é isso que nós queremos saber nos dê a posse da terra dê a posse ao povo porque esse povo sabe o que quer e vamos debater e vamos fazer juntos está certo e foi falado também aqui de relacionamento pelo doutor o deputado Gustavo Valadares e às vezes a gente ouve falar no nosso meio que os agentes da empresa são acompanhados pelos chamados policiais reformados que relação bacana com a comunidade não é? como é que você normalmente tem que ter alguém que tem importe de arma do seu lado para estabelecer relação com a gente tão humilde e simples tão trabalhadora um povo ordeiro um povo que está ali lutando dia a dia e que tipo de relacionamento é esse? e eu gostaria de solicitar eu estou encerrando aqui que a empresa também pudesse fazer uso da verdade porque vai em uma audiência pública dizer que não é responsável pela emissão de fumaça naquela região quando a gente ali volta e vê que a fumaça está lá continua eu estive lá na quarta-feira da semana passada e a fumaça está lá os representantes aí da empresa está lá a fumaça está lá a fumaça e vocês atestam em juízo aí nas audiências perante o ministério público que não emitem fumaça gente é uma questão de ter vergonha na cara é uma questão de ter dignidade entendeu essa é a lógica como é que é estabelecer boa convivência bom relacionamento com a comunidade se mente perante a comunidade ser acompanhado de alguém que tem porte de arma ora pelo amor de Deus vamos qualificar esse processo e eu gostaria doutor Jean que houvesse uma fiscalização devida devida junto a perambio energia porque na verdade a gente tem notícia por colaboradores da empresa de que ela usa muita água para resfriar os fornos de carvão como é que fica essa situação gente sem água para beber e a empresa acelerando o processo da fabricação do carvão resfriando fornos eu não sei se é verdade porque não vi mas gostaria que os organismos competentes que são responsáveis por isso o fizessem vá lá conferir vá se avisar por favor está certo então é isso é pedir doutor Jean mais do que nunca que o doutor Romeu que a GE sejam subsidiados nesse processo está certo que os requerimentos encaminhamentos dessa audiência tão produtiva do meu modo de ver até o presente momento que sirvam de subsídio doutor Romeu por favor aceitem essa contribuição é importante que o governador do estado seja inteirado do que está acontecendo que ele também compreenda o que passa com esse povo ele foi outro dia de helicóptero lá durou muito pouco foi em algumas casas perguntando o que queria como é que estava o que tinha que fazer mas era importante ele entender que esse povo também é minimamente organizado tem as instâncias para debate olha aqui seis prefeitos organizados ô Luiz isso era um sonho para mim Deus abençoe que permaneça esse trabalho seu se nós estamos lá para contribuir Deus abençoe muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado Valmir agora é o senhor Juvenal e o próximo é o Tura boa aventura Juvenil boa noite a todos eu quero cumprimentar o doutor Jean Freire a mesa e aos participantes dessa audiência quero aqui primeiramente agradecer a Deus que sem ele eu não seria nada e não estaria aqui nunca imaginaria de chegar aqui nessa casa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Deus me colocou aqui por ter seis meses de escola e nem o primeiro ano então Deus colocou e aqui estou eu quero direcionar as minhas palavras ao senhor Renato da empresa Aperan muitos dizem que sou grande inimigo dessa empresa no município de Minas Nova eu não sou inimigo de ninguém porque a palavra inimigo dentro da Bíblia é Satanás eu sou contra Renato os atos cometidos no município de Minas Nova do qual talvez o senhor não tem ciência às vezes o senhor fala na teoria milhões bilhões e assim vai o senhor visa o lucro está fazendo o dever certinho o senhor está vestindo na camisa da empresa o senhor está certo mas não esqueça que a palavra ser humano ela tem o ser e depois tem humano também eu vejo que a empresa Aperan hoje no município de Minas Nova ela só tem a palavra de ser não tem humanidade não sei se é o senhor não sei quem é desculpa Veneus porque tem um bom relacionamento com você em pessoa o senhor Raimundo todas as pessoas mas não sei quem está fazendo nas tremendas covardia mas vocês estão judiando Aperan está judiando de mais de 100 mil pessoas naquela região porque eu falo isso com autoridade divina porque muitas das vezes acompanhei caminhão pipa da Aperan e quando eu ia fazer a filmagem eles iam embora que como vocês estão certo se eles não estão aguentando uma filmagem de um celular então peço para vocês encarecidamente até hoje quantas barragens vocês fizeram no município para ajudar a população quantas horas de máquina vocês colocaram naquela região para ajudar a população em barragens o povo está migrando para a cidade o povo está sofrido naquela região não tem sequer abadona suas casas pessoa que tem 50, 60 anos de idade fez somente a sua casinha ali e vai viver na cidade de que? por causa de água então peço para vocês rever os conceitos tenha misericórdia do povo se quiser ter um bom relacionamento com o povo tenha humanidade como disse todos aqui coloca uma fiscalização Renato coloca alguém lá para fazer uma pesquisa sem dizer que vocês é a Perã para você ver os números e a realidade da fumaça passa uma hora duas horas da manhã naquela região ninguém consegue respirar naquela região de Lagoa Grande distrito Lagoa Grande Furquilha então peço para vocês encarecidamente tenha misericórdia porque o povo está revoltado uma boa tarde boa noite a todos Deus abençoe a todos muito obrigado juvenil agora com a fala Boaventura e o próximo é Hamilton Fábio vereador de Chapada do Norte gente boa noite a todos e a todas pela minha feição dá para ver eu sou um jovem há bem tempo eu tenho participado de bastante evento e o doutor Jean meu nome é Boaventura Soares sou do trabalho no CAV em Turmalina tenho participado de bem eventos no Brasil até fora do Brasil eventos importantes mas como já foi dito por muitos aqui poucas vezes eu tenho participado de um evento da natureza e da qualidade desse evento eu queria parabenizar os organizadores e em cumprimento a todos eu queria destacar aqui a fala do nosso prefeito tão jovem e conseguiu falar com tanta diplomacia e passar mensagem representando o que nós sonha nós não estamos aqui para ser contra que nós não temos que ser a favor do Eucalipto nós temos que ser a favor do povo quem estiver do lado do povo está junto com nós e quem estiver contra o povo se lasque nós estamos defendendo o povo e eu fico assim muito triste porque eu vejo que nós estamos olhando em janelas diferentes você por exemplo prefeito está sempre citando você está olhando na janela do nosso povo o nosso procurador também está olhando na janela do povo agora tem outros que estão olhando na janela de Nova Iorque não sei de onde lá dos Estados Unidos claro que ele está vindo em outro mundo ele não está vindo no Vale do Jequio então nesse sentido eu queria destacar aqui e cumprimentar pessoas que saíram do Jequio estudou para demonstrar a nossa qualidade virou professor de universidade que eu fico muito orguloso viu Clebs quando eu vejo o prefeito que eu já citei já virou puxação de saco também agora eu vou dirigir o deputado que é deputado também lá do Jequio e foi eleito para defender o povo de verdade na verdade para o pessoal da Perã eu queria dizer para eles que eu trabalhei na Perã e sofri matar a formiga com caixa de veneno nas costas rasgando de uma vertente a outra jogando veneno para cima depois vinha o correntão você via bicho morto de qualquer jeito sabia se era por veneno se era com correntão isso a gente tem que pedir perdão de joelho que a gente também ajudou a cometer esse pecado mas como diz nunca é tarde para ser feliz agora nós não estamos aqui para falar mal do coitado do eucalipto não se você eu vou fazer uma pequena piada isso quem falou foi o Erz Ghost que é defensor da agroecologia o problema não é do boi quando degrada as terras é do chifrudo que boia no lugar errado então o problema não é a planta do eucalipto é de quem planeja plantar ele no lugar errado nesse caso eu convido vocês para ver que eu fico triste e o pessoal aí do governo como é que nós temos uma lei que parece que é só para os pobres tem eucalipto plantado gente dentro de vereda tem eucalipto plantado dentro dos corgos nós encosta quem conhece o Jecchonho é que ela é diferente tem um formato diferente porque tem a planície e tem a encosta e tem os rios onde deu para poder a máquina rodar os eucalipto então nesse sentido eu vou finalizar a minha fala da grandeza desse evento pois nós estamos dentro da Semana Legislativa que isso é um lugar nosso debatendo de igual para igual nós não somos donos do mundo não os meninos os vereadores lá de Capelinha cadê eles nós não somos donos do mundo nós somos filhos do dono nós somos filhos do dono nesse caso nós não precisamos abaixar a cabeça nós temos que tratar com respeito como diz o meu colega Valmi desde que nós sejamos respeitados então nesse finalizando a minha fala eu queria só parabenizar a professora Flávia o Vico que é gente que trabalha e estuda com nós o Alain Dona Faustina e eu fico vendo assim que luxo né de entreter um dia desse aqui eu sou um pouco assim não tenho muito dono da palavra e tenho bastante emoção mas também não tenho vergonha de dizer o que eu sinto é se quiser fazer uma reflexão do Valor de Tionha rapidamente nós temos uma cidade dizendo os estudiosos eu sou analfabeto de pai e mãe Mendanha que é a Pé-Diamantina foi a cidade mais rica do Brasil tirou o diamante e levou para fora nós temos uma maior barragem em termos de altura que é a Irapé produz energia mas ela não fica para desenvolver o Getionha nós temos a maior área contínua de alcalí plantada no Vale do Getionha que nenhuma estrada nós temos direito de ter né mas a minha fala eu quero aqui solidarizar com a fala do Valmi que é uma fala assim um pouco de tristeza como é que tem ser humano que não tem a dignidade de olhar e ter respeito pela sua própria espécie né que é o que está fazendo com nós nós não está aqui seu companheiro companheiro não me desculpe o cidadão do sindicato de 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 Capelinha eu estou terminando nós não estamos aqui para falar de café não estamos aqui para poder falar de de alcalipto que isso é problema dos empresários nós estamos falando estamos aqui para falar das nossas terras das nossas águas e do nosso direito muito obrigado com a fala Olá Milton o próximo é o Arley vereador de Turmalina boa noite a todos eu sou o Fábio lá de Chapada do Norte não poderia aqui deixar de registrar aqui Chapada que também faz parte da da dos problemas da da água né que o rio Capivari as nascentes é lá na nas fazendas Alperan na fazenda São Mateus do Setúbal e Alperan já matou o rio Capivari lá em Chapada já matou o Setúbal que não tem mais água está matando o fanado então eu não poderia deixar aqui de me registrar aqui porque Alperan infelizmente então eu gostaria de perguntar para eles se eles têm um projeto de recuperação de nascente reflorestamento porque futuramente nem eles vão ter água para molhar o calipto nem refrescar o carvão então essas minhas falas eu não poderia deixar aqui de registrar o Setúbal 15 dias atrás parou de correr coisas que lá nós temos Cruzinha Baixa Quente Granjas Agrovila 2 Geniparo de Minas Francisco Badaró que depende do rio Setúbal então se o rio daquilo ficar igual o Capivari que já morreu definitivo onde que vão parar e aí que eu vou buscar o governo o governo como que vai o Ministério Público tem que ter um projeto onde que vai juntar Ministério Público meio ambiente deputados prefeitos comunidade eu acho que tem que ser em breve um projeto para poder juntar todo mundo e discutir uma solução porque nós estamos praticamente sem água então Vargem do Setúbal esses dias ficou sem água o pessoal endoideceu então essas minhas falas não poderia deixar de registrar aqui muito obrigado parabéns pelo evento muito obrigado Fábio passo agora a fala ao Arley e a próxima é Marlene Moreira vereadora da Câmara Municipal de Itamarandiga boa noite boa noite doutor Jean sua pessoa cumprimento toda a mesa boa noite aqui aos conterrâneos a todos os presentes parabenizo doutor Jean pelo espaço democrático e pela forma que conduziu aqui a audiência dando oportunidade para o contraditório queria parabenizar a dona Faustina pelas belas palavras a gente vê que é uma palavra de quem de fato sentiu na pele todo esse processo e se você fazer uma uma ida na região em cada casa que você passar você vai ouvir a história semelhante o relato semelhante que de fato ficou na pele tudo aquilo que aconteceu mas eu queria dizer aqui deixar claro meu nome é o Arley eu sou vereador no município de Turmalina que a nossa vontade aqui é de fazer parceria sim a nossa vontade de criar laços porém essa situação ela não pode ser de cima para baixo de uma forma imposta não ela tem que ser construída eu quero e desejo que a empresa as empresas gerem emprego em nossa cidade nós temos muitas pessoas que saem de lá para apanhar laranja para apanhar do café no sul de Minas para ir para o corte cana por mais reduzido que esteja mais temos e a proposta que se teve quando a empresa chegou na região foi geração de emprego e renda foi desenvolvimento e hoje gente nós estamos vindo aqui dar um grito é porque nós estamos correndo o risco de ter que abandonar nossas terras e mudar para uma outra região por falta de água esse mapa que foi colocado aqui é muito claro o tanto de veredas que a gente tinha nessa chapada e hoje nós temos alguns pontos e o Tadeu disse aqui já alguns secos como foi o caso da barragem das palmeiras então a gente não quer aqui colocar a empresa contra a parede mas a gente quer deixar claro que nós temos que defender o direito do povo do Jactionha o direito das pessoas que residem lá que lutam das comunidades tradicionais e o que está sendo dito aqui hoje a proposta é essa é sobre 57 mil hectares que pertencem ao Estado que está sendo repassado a empresa multinacional é justo o que está sendo colocado aqui é importante que a própria empresa faça essa reflexão é justo pegar as pessoas que moravam numa comunidade que tinha a área de chapada como uso comum como a forma de aquisição de alimento os animais daquela região a biodiversidade entendeu então nós não estamos querendo dizer que a empresa tem que resolver todos os problemas do Jactionha não nós estamos querendo deixar claro que ela assuma a sua responsabilidade social e que ela desenvolva um plano de trabalho sustentável caso isso não seja possível aí sim a gente quer que vocês arrumem as malas e deixem a nossa chapada da nossa região para que nós possamos recuperá-las muito obrigado boa noite muito obrigado Arlen a fala agora Marlene Moreira e logo após Maurílio Gomes boa noite a todos meu nome é Marlene Moreira eu sou do município de Tamarandiba eu estou vereadora no primeiro mandato eu estou acompanhando aqui a luta da comunidade de Tamarandiba e sei que a luta nossa de Tamarandiba não é só nossa é uma luta de todo o Vale de Agatinhonha principalmente nossa região que está tendo um gráforo hídrico e está secando essas águas isso é fato não é uma questão que os estudiosos apontaram aqui mas é aos olhos vistos então eu quero dizer também às pessoas que acompanham que às vezes a gente discute igual aqui eu percebi também algumas discussões às vezes dói o ouvir da gente mas tem coisas que precisamos ouvir eu parabenizo a vocês comunidade por estarem aqui é graças a vocês que estão vendo essa discussão é graças a força união de vocês que está acontecendo esse evento histórico aqui em Belo Horizonte eu parabenizo o prefeito Luiz Fernando pelas falas dele precisamos trabalhar com união com parcerias ao deputado Jean pela iniciativa de estar fazendo a audiência essa discussão esse diálogo já poderia ter acontecido há 40 anos atrás faltou diálogo no passado hoje vivenciamos a crise por falta de diálogo eu parabenizo a Perampo por estar aqui enfrentando essas discussões parabéns a vocês e que também possamos hoje ter um diálogo igual a comunidade ela solicita muito o empenho da empresa porque ela é a maior reforçadora de Itambarandiba então eu peço aqui tem um de Lima que está aqui representando a empresa e demais que vocês investam mais nas comunidades que vocês revejam o manejo plantio porque outros estados se plantam muito e se tem água então podemos ter água também em Itambarandiba mas revejam o manejo das terras a plantação que é feita hoje reveja esse manejo de forma sustentável de forma que a água possa ficar no nosso município eu peço também a vocês em nome das comunidades que investam também em maquinário investam também em caixas e bacias de contenções auxiliem no reflorestamento tanto da recuperação das nascentes eu acompanho várias comunidades que estão com suas nascentes nos seus terrenos degradados falta de informação falta de orientação falta de mais apoio da Ematé eu também chamo a atenção aqui da Ematé do nosso município precisa acompanhar melhor o produtor rural ele precisa de mais assistência ele precisa de mais apoio então eu peço aqui a empresa a Penan que é a maior dos nossos municípios que auxilie mais o pequeno produtor que apoie mais o nosso pequeno produtor temos muitas nascentes que precisam ser recuperadas e vocês podem nos ajudar então eu faço esse pedido aqui em nome do cidadão de Itambarandiba ao estento também aos demais municípios que apoiem que auxiliem essas comunidades e que revejam a questão do manejo das terras e que caso de fato comprove que as terras não sejam da empresa que sejam devolvidas as comunidades que elas possam também fazer um trabalho correto e o uso sustentável também das terras porque as terras precisam ser melhor trabalhadas faltou muita informação no passado das pessoas às vezes igual a gente mesmo conheço algumas áreas que há necessidade de um cuidado maior com o manejo então acho que esse momento histórico que está acontecendo aqui hoje é o momento de todos nós refletirmos nós precisamos refletir nós precisamos corrigir nossos erros nós precisamos agir de forma responsável sustentável para que as gerações futuras possam ter vida que a nossa água não seque eu fui na audiência Araçuaí deputado Jean e a situação é preocupante porque as nossas águas abastecem Araçuaí eu vi um vídeo outro dia que corria esgoto no rio Araçuaí é uma coisa triste dolorosa de se ver então é preciso também que o estado aperte a Copasa ela precisa fazer a limpeza do esgoto que ela joga nos rios ela pega nossa água limpa na maioria das cabeceiras das nascentes igual Itamarandima mesmo e devolve esgoto ao rio Sr. Batista então a Copasa precisa fazer a limpeza desses rios porque esses rios estão desaguando em outros rios maiores e quem mora mais abaixo está bebendo esgoto então eu acho que o estado hoje tem uma grande responsabilidade que é estar apoiando mais e melhor as nossas comunidades aos nossos municípios então o que eu deixo aqui claro ao deputado e também aos deputados que aqui passaram e aos demais que vão ver esse questionamento e essas falas de todos nós que também investam mais em nossos municípios deputado que a Copasa ela preste melhor um serviço aos nossos municípios porque a situação do esgoto é muito grave e também a questão da hídrica é muito grave precisamos do apoio do estado e também das grandes empresas obrigada a todos muito obrigado Marlene com a fala Maurílio Gomes Ibeiro boa tarde boa noite a todos e a todas meu nome é Maurílio mais conhecido por Murilin sou agricultor familiar avô e estou na condição de representante dos trabalhadores e trabalhadoras rurais desde 2012 hoje diante de tudo que eu ouvi e vi hoje eu quero aqui agradecer a você e todos que colaboraram para que nos desse essa oportunidade de deixar nossos anseios deixar nossas colocações aqui hoje a gente está falando do ontem estamos falando do hoje e também olhando o futuro e falando do futuro eu lembro das minhas netas Maria com oito meses e Cecília que está a caminho que com certeza amanhã ou depois ela vai ver todo esse evento que está acontecendo aqui hoje não tem como eu na condição de trabalhador rural ir contra um diagnóstico um diagnóstico que foi apresentado ali muito bem apresentado trabalho excelente da professora Flávia e do professor Vico respeito o ponto de vista de cada um sinto que hoje a gente está falando de vida e morte esse é meu sentimento respeito aquele que é a favor tudo que hoje é contra a vida e estou do lado não tem como votar contra isso que foi apresentado não tem como foi falado em parcerias em nome dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Turmalina eu quero aqui deixar registrado que nós somos sim a favor estamos de braços abertos a parcerias parcerias essas que é a favor a vida a favor a fauna a favor nossas nascentes a favor nossos rios a favor a todos e todas que ontem tinha tudo isso e hoje infelizmente a passos largos a gente vê né e por ralo não tem como eu viajar quase 500 quilômetros e ir embora sem deixar isso aqui registrado não tem como hoje 70% do que chega até a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar eu me emociono muito em falar isso e não tem como falar de demanda de águas e terra sem lembrar do movimento sindical que vem aí na luta há muitos e muitos anos inclusive eu quero cumprimentar aqui o meu companheiro Eli lá de Itamarandiba vereador e presidente do sindicato depois de amanhã a gente está na FETAENG eu quero até tirar umas dúvidas lá o porquê o motivo que eu não vi ninguém aqui da FETAENG tem sua justificativa eu quero saber disso uma vez que representa os trabalhadores e trabalhadoras do estado de Minas Gerais eu acho que seria de suma importância se tivesse alguém aqui mas tem seus motivos depois eu vou estar passando a saber o porquê então o Jean minhas falas são essas né e uma vez que eu falei de vida ou morte eu quero deixar aqui claro se o Japeran fazer um lajeado de diamante ou ouro em turmalina estou falando de turmalina nada vai adiantar é insignificante não dá para ser visto a olho nu diante da lacuna que tem hoje tem um número muito grande de pessoas que estão sofrendo com problema de câncer e segundo a informação esse número ele está mais concentrado lá no Alto de Cionha né lá no Valo de Cionha então é uma coisa a ser considerado também né então hoje aqui tinha muitas coisas para falar mas infelizmente o tempo é curto né e só para finalizar minhas falas o seguinte se a gente não abraçar a causa se não se nós não for a favor a vida querendo ou não de mamana caducando nós estamos todos lascados obrigado pelo espaço e até a próxima muito obrigado Murilinho com a fala seu Elidio Souza e logo depois Claudinei ninguém do projeto da apicultura se inscreveu o último é o Claudinei boa noite a todos em nome do doutor Jean eu cumprimento toda a mesa cumprimento toda a plateia hoje num dia importante aqui para nós o qual a gente ouviu bastante palavras boas mas ouviu bastante ironia eu quero dizer para todos vocês nós de Itamarandiba hoje nós estamos vivendo um conflito o que que acontece o que que aconteceu com esse conflito nós temos um município uma banda do município ele é só Eucalipo Perã Sada e as demais empresas e temos uma banda do município que é o pequeno produtor e aí eu quero deixar o exemplo aqui aonde que a banda do município que pertence às grandes empresas as águas esse ano acabou de barrer aonde que ela não acabou de secar foi aonde que gerou o conflito que o povo barrou na bruta e brigando e está continuando a briga lá que não é brincadeira então o que eu queria dizer pra vocês foi implantado quando alguém falou que ah porque que não houve diálogo em 1976 é uma época de ditadura e a ditadura parece que ela não acabou não ela continua ela continua veja só o que eu quero dizer aqui hoje teve alguém aí falou que Capelinha está uma mil maravilha de dinheiro por causa do eucalipto e tal eu quero dizer gente pelo amor de Deus uma conversa tão erônica dessa Capelinha sequer pega água do rio que sai lá da região do nosso município e eu quero dizer se a riqueza está lá eu quero que os vereadores de lá confirma mas também gerou uma pobreza porque a água ela vem do rio e o que eu queria dizer para vocês as represas nós temos lá a bacia do Setúbal tinha lá várias nascentes que foi feito barramento pela Perã eles recolheram a água tudo secou a nascente deles depois sartou na outra nascente lá ia secando o povo foi lá e parou tudo bem aí foi para as outras lá foi acabando secar tudo depois virou no rio Itamarandiba se o povo não estivesse barrando e Deus não tivesse mandado a chuva o que que ia acontecer nem Itamarandiba nem Capelinha nem ninguém ia ter um gol d'água para pôr na boca dos filhos porque ia secar porque infelizmente infelizmente você pode dialogar você pode dialogar com empresa o tanto que você dialogar mas não disfarça a humanidade de pular no rio e pular nas represas e retirar água e deixar os percursos dos dos rios secos se alguém disser para mim que a Calipe qualquer ambientalista falar com a amiga aqui hoje que o Calipe não cava com cabeceira d'água se você ir lá na cabeceira da chapada igual plantou nas bacias eu falo é a maior ironia não que eu estudei eu não sou nada não sou geólico eu não sou formado em meio ambiente não sou nada mas o que eu digo para vocês que é ironia no passado quando o Eucalipto chegou na região que eu nasci havia uma ONG que veio da Alemanha e o alemão Nicola disse olha chegou a destruição das águas no seu lugar essa cabeceira que estão plantando essa Calipe a água vai secar aí não levou 25 anos mais ou menos a água daquele rio torou veja só e quando eu cheguei na região de Itamarandibo o povo perguntou se você gostou eu falei para mim uma maravilha a Flávia ela fez um trabalho grande que eu vim lá de Arapé Flávia naquela época você estava no grupo veja só o povo falou você gostou eu falei maravilha mas só que eu falei a água daqui vai secar e meu tempo já esgotou doutor Gelo mas eu só vou acabar de concluir aqui ó eu quero dizer para todos aqui graça a capelinha está aí na água graça a veredinha está aí na água é o povo de Itamarandiba que pulou na frente porque senão com poucos dias ia torar tudo quanto é rio e não ia ter nada de água então são essas que é o lucro o nosso prefeito municipal aí sabe disso que é uma batalha cerrada entregando água para o povo no município e não dá conta de entregar na região aonde que está toda implantada da Cali muito obrigado a todos tem todos uma boa noite e eu quero dizer para todos que não entra nessa cabeça que o eucalipto não ajuda não que se você plantela na bacia do rio aí ó e deixa essa faixinha igual a perã deixa uma faixa de um lado e do outro do coio mas a bacia que é o principal vai aí vai lá não eu vou fazer a proteção vai lá e faz as represas mas fez a represa e apanhou a água na época era seca parou o percurso de água de correr acabou com a água de todo mundo e todo mundo vai morrer de cedo porque se secar uma vez não volta mais nunca fica bom obrigado a todos muito obrigado senhor Lee com a fala Claudinei Claudinei e por último Nilson Coelho e aí nós vamos passar para os companheiros aqui Romeu Rossi para um minuto de consideração e o companheiro da perã boa noite doutor Jean em seu nome quero cumprimentar toda a mesa aqui presente quero cumprimentar aqui o nosso prefeito de Itamarandiba Luiz Fernando em nome dele cumprimentar todos os prefeitos da região que estão aqui presentes quero cumprimentar aqui o senhor Eli em nome dele cumprimentar todos os vereadores que estão aqui nessa luta por água e para um desenvolvimento melhor para cada região sua seja de Capelinha seja de Minas Nova seja de Turmalina de Itamarandiba eu estou aqui sou o vereador Claudinei de Itamarandiba estou aqui representando a minha população da minha comunidade de Itamarandiba e com relação a manifestação que eles têm principalmente hoje quanto a empresa que está deixando muito a desejar no nosso município eu quero aqui repudiar a atitude do deputado Gustavo Aladares da deputada que eu não sei o nome dela não consegui gravar o nome dela aqui mas ela é da região rica ela é da região de Patinga eu te garanto que ela nunca foi na região do Jequitinhonha eu convido a deputada para ir no Jequitinhonha acompanhar o que a gente passa a falta da água que a gente tem aí eu tenho certeza que ela vai mudar a fala dela então eu repudio a atitude desses dois e do morador de Capelinha também Murilo se eu não me engano veio aqui falar as coisas só falaram bobagem aí pelo amor de Deus então eu repudio as suas palavras também vou Murilo o moço ali da Perã não sei se é Daniel ou Renato Renato com todo o respeito que eu tenho vossa excelência quando era sesita realmente ela foi bom para a nossa cidade porque ela gerou muito emprego no início acredito que mais de duas três mil pessoas hoje a Perã em Itamarandiba eu acho que ela não emprega eu queria que você pudesse me falar alguém que estivesse aqui quanto ela emprega pela proporção de ocalito que ela tem em Itamarandiba as nossas pequenas madeireiras que não tem 10% que ela tem emprega muito mais que ela em questão de proporção então ela não está gerando emprego não você vai me desculpar pela proporção dela ela teria que gerar muito mais emprego do que ela gera em Itamarandiba infelizmente você me desculpa mas eu tenho que falar a verdade outra coisa que me chama atenção que se a empresa quiser nos ajudar por exemplo podia empregar as pessoas de Itamarandiba temos pessoas qualificadas em Itamarandiba por que trazer gente de fora igual tem pessoas funcionárias da Perã que atuam em Itamarandiba poderia trazer levar só o pessoal de Itamarandiba já estaria ajudando muito em Itamarandiba já seria menos desemprego em Itamarandiba porque temos sim pessoas qualificadas em Itamarandiba para trabalhar na empresa como eu falei de madeireiras não vou citar nomes aqui para eu não esquecer de nenhumas aqui temos madeireiras em Itamarandiba que emprega mais de 150 pessoas Renato então é até um pedido quem sabe a Perã possa fazer isso para a gente em Itamarandiba empregar mais pessoas em Itamarandiba invertir mais em Itamarandiba doutor Daniel eu vou terminar você falou sobre autorgas eu sou um vereador que acompanhei todas as denúncias de caminhão-pipa da Perã puxando água e secando todas as barragens dela quando acabou com todas as barragens dela foi para o Rio Itamarandiba e foi para os demais rios chegou a pegar até carreta pegando água em outra cidade para levar para Itamarandiba que isso é um absurdo a população está revoltada com isso então eu queria saber de vocês também essas autorgas que vocês têm quem que fiscaliza elas se vocês podem pegar por exemplo um, dois caminhão-pipa em uma represa por que que pega 100 quem que fiscaliza isso por isso secaram todas por isso todas as represas secaram e para não estender que já acabou o meu tempo deputado peço até desculpa por ter extrapolado o meu tempo é parabenizar toda a comunidade de Itamarandiba principalmente quem começou o movimento lá em Itamarandiba que é o pessoal da Barra do Setuba Pedrista depois o pessoal do Alto da Fazendinha do Bairro Fazendinha todo Itamarandiba que entrou no movimento e dizer que amanhã já tem lá uma audiência lá sobre essa questão da crise hídrica por que Itamarandiba nós estamos correndo sério risco de ficar sem água tem um estudo que já diz aí que se não mudar nos próximos 10 anos nós vamos ter água em Itamarandiba mais a situação é preocupante precisamos que a empresa nos ajude que ela depende de nós nós dependemos dela mas precisamos de ajuda e dizer que se não unir todo mundo e volto a falar o que eu falo sempre na reunião da Câmara os grandes empresários as pessoas ricas se acabar água em Itamarandiba ela tem condições de ir para a cidade grande as pessoas povos vai ter que permanecer lá e vai permanecer sem água sem água ninguém vive muito obrigado boa noite a todos boa noite Nilson rapidamente Nilson por favor eu quero só mesmo quebrando protocolo considero esse espaço até porque eu nem tinha me inscrito agradeço o deputado quero aqui de uma forma muito especial até falar e registrar a nossa vinda aqui nós vereadores de capelinha na pessoa dos seis vereadores dos sete vereadores aqui presente dizer deputado que acho que através do diálogo mesmo foi importantíssimo parabenizar realmente de fato pela realização dessa audiência onde se debate a titularização da terra viemos aqui para conhecer os dois lados da moeda viemos aqui realmente saber até então a partir desse momento essa proximidade do município para com a Perã Perã para com o município é através do diálogo realmente de fato que possamos realmente resolver o problema que estamos enfrentando falta de água na nossa região ela é crítica e isso inclusive no encontro que foi realizado em Turmalina no mês passado se criou uma comissão comissão pro água inclusive formado pessoal do médio baixo e alto Jequitinhon é onde faço representar o município Capelinha que faz os companheiros vereadores presidente das câmaras municipais e aquele desabafo que realmente o Carlos Tadeu produtor lá de Turmalina fez ele é devido acho que é mais do que a obrigação aquilo que realmente foi se falado tem ortoga mas não tem fiscalização então é um é um descaso do governo descaso os órgãos estaduais realmente fazer a fiscalização das ortogas mas eu acho que o problema está aí e através do diálogo eu quero parabenizar os prefeitos que já tomaram a iniciativa de fazer essa decisão com certeza terá o apoio das câmaras municipais na questão de realmente da arrecadação para que até então não possa fugir para o outro município eu acho que a união faz a força é através de uma provocação dessa de um debate desse de uma audiência dessa de ouvir ambos os lados e aí a gente não precisa ficar jogando pedra em ninguém acho que jogar pedra agora é resolver o problema o problema infelizmente está aí agora se ficar brigando para lá para cá para lá e para cá talvez nós não vamos conseguir resolver o que é de obrigação nossa resolver saber aonde está os direitos e os deveres está extrapolando os deveres está extrapolando está deixando fazer os seus deveres vamos sentar vamos conversar vamos dialogar e vamos pontuar o que está faltando está passando dos seus direitos também vamos pontuar o que nós temos que ver é que realmente o problema é grave o nosso vale de oquitinhonha está clamando o problema hídrico lá é muito sério é só quem vive na pele de fato é que vê o quanto estamos sofrendo mas a união faz a força sentar dialogar conversar é melhor do que brigar brigar só se for uma última instância e aqui está aqui o pessoal da Aperan que vieram aqui colocar a cara a tapa como também todos nós jamais faríamos deixar de estar aqui mas agora é ação ação é diálogo é resolver sentar conversar e aí no dia 2 já tem a comissão pro água já tem uma responsabilidade de uma audiência a Aperan vai nos receber lá no dia 2 já começaremos esse diálogo parabéns parabéns para essa audiência parabéns a todos que aqui vieram e colocaram a cara a tapa agora é ação é dialogar para resolver o problema o problema está aí e se realmente todos se prontificando a resolver os problemas eu acredito que possa resolver e amenizar o nosso sofrimento obrigado muito obrigado Nilce para suas considerações finais eu passo a fala a Renato Pif Diniz gerente executivo jurídico da Aperan Bioenergia nós já estamos terminando eu peço que todos fiquem até o final todos para a leitura dos requerimentos aqui por gentileza doutor Jean obrigado aí pela oportunidade de falar dois minutinhos só para poder fechar aqui a nossa participação eu só queria reforçar até algumas pessoas ponderaram que a Aperan veio aqui de coração aberto dando a cara a tapa como de fato nós viemos com esse espírito ouvimos atentamente a todas as colocações vamos levá-las para dentro de casa eu acho que é importante que toda diretoria tenha ciência do que vocês estão passando que vocês nos relataram não tenham dúvida que nos solidarizamos com esse problema da falta de água que também nos afeta eu acho que é um problema de todos nós seja como cidadão funcionário da Aperan sabemos da importância do tema isso não tenha dúvida que esse assunto vai ser prioridade para 2020 na nossa empresa vai ser uma bandeira sim que a empresa vai defender um exidente sabemos o dever de casa que precisamos fazer isso ficou muito claro aqui no que eu ouvi na questão do estreitamento do relacionamento com a comunidade com as câmaras municipais prefeitos vocês têm o nosso compromisso de que as coisas vão mudar não tenham dúvidas inclusive até como bem ponderado aqui na última fala já existe inclusive até uma reunião agendada na comissão pró-água com a diretoria da empresa justamente visando esse trabalho no que tange a conservação dos recursos hídricos como melhorar a conservação de água então isso é prioridade para nós também então assim tenham tranquilidade de que eu vou compartilhar tudo o que eu ouvi aqui com a nossa diretoria e vocês têm o nosso compromisso que essa também vai ser nossa bandeira daqui para frente sabemos da importância do tema principalmente para vocês que vivem na região estamos juntos contem conosco acho que a parceria ela é importante nós não vamos conseguir a sobrevivência da empresa sem a comunidade sem vocês eu acho que vice-versa é um casamento que nós temos que aprender a nos relacionar de uma forma saudável respeitosa e contem conosco ok obrigado muito obrigado agora para as suas considerações finais Romeu Rossi procurador de advocacia geral do estado olha eu vou tentar resumir aqui em um minuto mas eu acho que o presidente vai me dar mais um minuto porque tem uma palavra aqui que é difícil leva quase um minuto para falar então veja bem eu estou fazendo aqui um lembrete o início tudo que foi denunciado tudo que foi denunciado está no processo o que o senhor falou e da lagoa claro que não é a sua lagoa que isso é começou em 2002 então tudo foi denunciado a devastação o descumprimento do acordo a não geração de emprego duas pessoas num jipe ele alternado ele passa dentro dos carreadores dos eucaliptos e uma pessoa só ia alternando basta não gera emprego fica um na torre que vocês viram ali um lá olhando de binóculo ele fica olhando se tem algum fogo algum problema então não gera emprego então foi infelizmente o estado nunca ia poder prever isso mas o que começou em 1976 que era para desenvolver para gerar emprego saiu algumas coisas erradas mas esse processo eu fico satisfeito dele ter começado em 2002 pena que eu não trouxe aqui a fotografia quando eu fui em Minas Nova na audiência desse processo meu cabelo era castanho olha hoje a cor que ele está vocês veem o tempo a demanda não leva a nada então hoje nós temos o que que agradecer a Assembleia Legislativa de fazer esse evento olha lá no quadro lá olha lá debate de titularidade de terra devoluta Capelinha Minas Nova e Turmalina não é do estado inteiro nós temos que debater o estado inteiro onde tiver terra devoluta onde tiver terra quilombola esse debate tem que ser proliferado segundo nós temos um posicionamento o seguinte o estado o estado somos nós então tem o Legislativo Executivo do Judiciário o Legislativo quando faz a lei ele fala o povo do estado de Minas Gerais então o Legislativo quando cria uma lei vota uma lei ele está fazendo a reforma agrária ele está fazendo a regularização fundiária o juiz lá no interior aqui na capital quando ele dá uma sentença diz o campeão para o lavrador que está ali trabalhando com a sua família ele está promovendo a regularização fundiária e o estado Judiciário Executivo que é a SEDA a CEAPA e nós que entramos com a discriminatória uma retificação diária uma ação de inundidade e tal nós também estamos promovendo a regularização fundiária e nós hoje estamos na era do acordo graças a Deus nós temos um código de CPC que está com 3, 4 anos ele foi em 2015 mas começou a valer em 2016 então ele tem 3, 4 anos mas ele trouxe uma coisa importantíssima que o senhor não imagina que é justamente a era do acordo hoje as pessoas tem que trabalhar para o acordo para o compromisso social com a verdade ele tem que partir para tirar o ódio e as partes tem que partir para a verdade real o que? se eu estou demandando com aquela senhorita ali ela está pelejando para fazer uma prova e eu tenho a minha prova eu tenho a prova dela eu por lei moral e legal eu sou obrigado a chegar e falar doutor juiz a prova que ela está precisando está aqui porque nós temos hoje que cooperar com a realização da justiça porque não tem cabimento fica 17 anos demandando certo? então esse foi o primeiro debate veja bem a palavra difícil de falar é o tempo da desjudicialização caramba leva quase um minuto mas para você ver não tem sentido mais nós temos que tirar o espírito demandista a demanda senhores é só em último caso o CPC novo falou isso só quando não tem jeito mesmo é que eu vou para a demanda o que é necessário é fazer o acordo com compromisso social com compromisso da realidade é que nós chegamos a uma solução rápida a uma resolução rápida do caso para o juiz sentenciar porque se nós ficarmos nessa que nós o caso presente o caso presente nós não podemos falar nada porque ele está entregue ao juiz vamos ver o que a justiça vai falar mas ele serve e serviu para fazer esse debate porque esse debate aqui nós estamos fazendo quem sabe um princípio de um acordo futuramente pode surgir um acordo o que? com a participação da sociedade porque vocês repararam que cada um que veio aqui a gente não tem como nomear mas cada um que veio aqui falou um pedacinho de verdade então o que é preciso fazer é fazer sentar as partes para concluir e promover o acordo promover a justiça no campo a sociedade tem que voltar é para o acordo para o arbitramento e não para demanda nós temos que tirar a roupa da demanda então em rápidas palavras mais uma vez a Assembleia está de parabéns com esse evento os senhores que vieram de longe quem está ocupando quem está fazendo o acontecimento eu fiquei muito satisfeito e espero que nós tenhamos outras oportunidades eu agradeço a oportunidade muito obrigado muito obrigado ao senhor pessoal nós já estamos encaminhando para o final eu ouvi todo mundo atentamente fiquei aqui esse tempo todo talvez eu tenha sido talvez até por não poder sair da mesa talvez eu tenha sido o único que não tenha levantado da cadeira em momento nenhum então agora eu pediria a paciência de vocês para vocês me ouvirem como eu disse em audiência pública eu gosto de escutar do que ficar o tempo inteiro aqui falando falando eu gosto de escutar todos os lados para formar a minha opinião é verdade como eu disse que eu conheço a região eu venho de lá assim como a nossa companheira Faustina falou do paraíso eu na quinta-feira passada chamei do meu pequeno pedaço de chão é lá que eu vivo é lá que eu moro naquela região então eu queria tecer alguns comentários primeiro agradecer a presença de todos vocês de todos vocês aqui aos companheiros da mesa mas principalmente a vocês que saíram de madrugada lá do alto de quichonha viajaram chegaram aqui em Belo Horizonte quase as duas horas da tarde e vão terminar essa audiência pública e vão retornar para o nosso pequeno pedaço de chão eu gostaria de agradecer a Peran que esteve aqui presente que veio aqui como o companheiro que usou a fala por último que teve de sair se justificou ele teve que viajar mas o outro companheiro está aí o Daniel esteve aqui presente e ele usou esse fato que as pessoas falaram que a Peran esteve aqui presente é importante isso isso é muito importante e eu espero que todas as vezes que nós convidarmos vocês vocês vêm aqui já teve empresas que teve foi convidada e aqui não veio para discutir essa questão eu mas eu vou além vir aqui é muito importante estar aqui mas essa é uma casa institucional então ir lá onde as pessoas estão é mais importante ainda a empresa verificar como como está a vida de cada um daquele povo dos herdeiros daquele povo que foi ao meu ver e eu uso isso sem medo nenhum sem medo nenhum que foi expulso do lugar sagrado que eles chamam de chapada e é chapada e que eles costumam dizer que é o local um território sagrado um território de Deus que eu vi ali eu aprendi isso há muitos anos lá em Coronel Murta cidade do meu pai as minhas tias costumavam dizer desde criancinha quando eu ia lá na roça elas olhavam para cima e eu perguntava até onde é a terra elas mostravam para chapada e diziam ali é de todo mundo aquela região todos têm o direito todos têm o direito de usar então para mim eu aprendi que é um local sagrado existe também um documentário muito importante de se ver eu citei aqui a semana passada e reafirmo também por trás da cortina verde mas tem um outro também se eu não me engano chama as andorinhas que vão e que vêm que trata de andorinhas que no passado todo período do ano determinado período do ano embelezavam deixavam mais bela do que é a cidade de Minas Novas não é isso? os companheiros que são de lá e de repente essas andorinhas pararam de vir o documentário é as andorinhas que vão e que vêm elas passaram elas só foram não vieram mais e estudos demonstraram pelo que eu aprendi que as andorinhas ao tentar voltar para Minas Novas já não conseguiam mais se orientar porque era uma planície só era único elas viam tudo verde tudo do mesmo tamanho o que alguns ousam chamar de floresta de eucalipo eu nunca vi floresta de um pau só e as andorinhas passaram a não identificar mais onde ficaram ficava Minas Novas e não voltaram mais para lá então eu peço mesmo assim eu quero agradecer a presença de vocês aqui um dos requerimentos que eu solicitei é aprovando uma ida dessa comissão e se eu não coloquei eu peço para colocar acompanhada do Ministério Público do Poder Judiciário do Executivo e da empresa também porque não uma visita a esses locais eu quero saber como eu pedi a minha assessoria para ir porque esse final de semana foi um dos únicos que eu não pude ir lá eu pedi a minha assessoria para ir e eles fizeram as filmagens lá mas eu quero ir eu vou lá logo logo eu quero entender se é justo a gente parar o curso de um rio de um riacho de um corre eu quero ver isso como eu recebi alguns vídeos me trazendo isso e quero aproveitar esse momento para agradecer aos companheiros da comunidade de Setúbal de Mandigueiro de tantos outros locais que cansaram que disse basta chega nós precisamos denunciar coisa que quando alguém fala que até que enfim acordaram eu digo muito bem Luiz eu não faço parte da turma que até que enfim acordou eu estou há anos nessa casa esse é o meu segundo mandato a primeira fala minha na tribuna dessa casa foi denunciando essas mazelas podem pegar lá e ver primeiro discurso da tribuna dessa casa foi denunciando essas mazelas mas nunca é tarde e agora o povo dá corpo e alma a essa luta que é fundamental ela não é uma luta minha ela não é uma luta minha ela é uma luta de todos é verdade que é uma questão judicial mas é assim que ela tem que ser tratada puramente a letra fria da lei é assim que ela tem que ser tratada eu ouvi algumas questões aqui foi falado de água aliás nós somos muito democrático na presidência na condução dos trabalhos deixei todo mundo falar inclusive o companheiro professor que a Peram pediu para falar que permanece aqui até agora agradeço que foi muito ético na sua fala mas me chamou a atenção quando o professor chegou aqui a primeira coisa que ele me perguntou é posso tomar um pouco daquela água ele está aqui para provar que eu não estou mentindo a água era de outro que já tinha tomado mas a sede dele era tanta que ele não se importava com isso passou três minutos ele me perguntou a água está chegando agora professor como o senhor disse e eu achei assim que reafirmo o senhor foi muito ético na sua fala imagina um filho para uma mãe pai mãe o caminhão pipa chega hoje a água vai chegar em três minutos em três minutos eu ouvi o professor falar isso imagina e eu já ouvi esses relatos eu já escutei esses relatos Daniel se me permite eu quero dirigir inclusive Daniel porque Daniel quem tinha que estar aqui ouvindo tudo isso é o senhor que eu nem sei falar o nome dele Lakisminivas Mitral que tem um patrimônio de 20.7 bilhões de dólares em 2012 ele que tinha que estar aqui ouvindo isso e eu já pedi que fizesse um requerimento para que nós possamos enviar para a Câmara dos Deputados de onde quer que seja que ele more que eu não sei onde é tudo que foi discutido aqui e que nós possamos nesse requerimento também chamar o senhor que tem 20.7 bilhões em 2012 de dólares para visitar o Vale do Jequichonho para visitar o Vale do Jequichonho eu quero que esse requerimento chegue viu pessoal descubra onde ele mora e que chegue a Câmara dos Deputados lá desse local porque é importante vir aqui na casa institucional mas é muito mais importante ir onde as pessoas estão eu ouvi a dona Faustina falar de correntes corta o coração de quem tem coração vê aquelas correntes derrubando ali eu já ouvi de pessoas próximas a mim que se arrependeram do que fizeram falavam Jean a gente ficava lá na ponta vendo os animais vindo muitos morriam outros nós matávamos não tinham para onde ir porque a corrente ia sufocando tudo chega basta de correntes basta de correntes hoje elas continuam como acho que foi o Alain ou o Clebs colocou aqui as correntes continuam passando por cima de muitas coisas da dignidade humana do direito ao ir e vir do direito à água do direito à alimentação do direito à cidadania eu vi aqui falar de madeira que é importante a indústria da madeira é é verdade concordo todos nós usamos madeira como é importante também o pobre ter direito a lenha como é importante também o pobre ter direito a lenha e que muitas vezes isso é negado muitas vezes isso é negado ao pobre da região que era um costume deles terem direito à lenha no cerrado eu vi falar de agrotóx e eu como médico sei tem alto poder é um produto cancerígeno e que vem aumentando o índice de câncer na nossa região eu vi falar de grotas de doar terrenos aliás parece que tem local que já até vendendo terreno para me parece chegou isso até a mim para loteamento particular mas estão fazendo bairros porque já levou o povo para a grota agora tirou a água do povo tem que tirar de lá para ir para outro lugar então as cidades vão crescer mesmo e inchar cada vez mais e o nosso povo vão sair daí para o corte de cana para a colheita do café em muitos lugares eu ouvi falarem aqui da chapada divina como eu disse que desrespeitaram eu vi e muitos devem ter visto que quando estava passando o vídeo alguns não olhavam para lá alguns não olhavam será por que? olha quem tinha que está ouvindo tudo isso aqui companheiros eu repito era o senhor Laquismi Nivas Mitral não sei se é essa maneira de pronunciar o nome dele então não se trata puramente de uma questão judicial não se trata como o companheiro colocou como a Flávia colocou vai além disso vai além de desrespeitar direitos humanos aliás também eu pedi para fazer um requerimento que chegasse a ONU todo esse debate e se prefere o companheiro vamos lá vamos lá vamos lá levar vamos tentar marcar uma audiência lá e levar lá trata-se de entender como foi feito isso como foi adquirida essas terras como foi eu vi relatos nessa caminhada de após perderem no judiciário para alguns poceiros eles falaram a gente paga o que você pedir e realmente como disse algumas pessoas pagaram o que pediram olha para mim só é dono quem tem um título a Perã tem um título da terra tem se ela não tem ela não é dona ela não é dona isso está sendo questionado pelo que eu entendi ainda está sob júdice se o estado vendeu ele vendeu o que não era dele se o estado vendeu ele vendeu o que não era dele então não cabe aqui chegar e falar nós somos donos o que fizemos ali é nosso o que nós fizemos de barragem é nossa foi na nossa propriedade privada se o estado errou lá atrás ele não pode mais uma vez errar agora ele tem se tem um dono são os primeiros que lá estavam se tem um dono era quem olhava para cima e falava a chapada é de todos nós ali é de todos o problema do Jequitinhonha meus amigos vai além da seca o problema do Jequitinhonha são as cercas também que tanto fizeram ao longo desse tempo na nossa querida região eu vi falar em desenvolvimento aqui que desenvolvimento e foi bom porque deu para a gente fazer a comparação com o Vale do Aço é piada deu para fazer a comparação com o desenvolvimento do Vale do Aço olha a Perã investe no Jequitinhonha investe no Jequitinhonha a metade do que vocês investem no Vale do Aço paguem impostos a metade do que vocês pagam no Vale do Aço paguem isso bem menos do que isso talvez bem menos do que isso então não vamos falar em desenvolvimento aliás eu não gosto dessa palavra que ela já vem com o prefiro de negação ela não envolve as pessoas ela não envolve as pessoas na discussão então eu não enxerguei desenvolvimento na região não pode falar aqui as pessoas que iam falar de apicultura eu abri espaço mas saibam que eu sou um defensor da apicultura sou um defensor imaginam vocês quantas abelhas a monocultura do eucalipto matou na nossa região com o uso de agrotóxicos quantas abelhas mataram e agora gente é muito fácil agora fazer esses trabalhos iniciar esse trabalho como colocou o prefeito aqui nós não queremos migalhas nós não queremos migalhas nós queremos direitos nós queremos direitos adquiridos ao longo da história e como o companheiro Matheus me parece Tadeu colocou não se trata aqui de bandeira partidária eu concordo com a fala que o senhor disse o senhor identificou-se como não sendo filiado a nenhuma agremiação se trata aqui de gente pegar o que nos une o que está destruindo a nossa região e aí eles são mestres e aqui eu não falo só de uma empresa são mestres em dizer para o povo que quem luta por esses direitos é contra o desenvolvimento da região aí eles são mestres falar que a gente é contra o emprego a gente prova com dados que eles não empregam que a agricultura familiar emprega mais que a pecuária como foi colocado aqui emprega mais que a monocultura do café emprega mais mas eles são mestres em dizer para as pessoas que quem luta para defender aquelas pessoas está contra o emprego como eles sabem fazer isso eu certa vez recebi um telefonema de uma empresa que não é a empresa que aqui está deixar muito bem claro perguntando se eu não queria ser um grande parceiro deles que aqui em Minas já tinha outros grandes parceiros eu não preciso continuar o papo para vocês entenderem o que elas estavam querendo eu não preciso continuar eu quero ser parceiros eu quero ser um grande parceiro de todas as empresas da Peram da Suzane de tudo se ela falar a língua do nosso povo se ela pensar em sustentabilidade se ela defender a vida se ela defender a água se ela defender a agricultura familiar que essa sim como eu também ouvi aqui eu ouvi aqui que é o produtor rural que coloca quando muitos sentam na mesa acho que vocês ouviram também pessoal o pessoal que vem aqui vem do produtor rural não vamos falar a palavra correta a expressão correta vem da agricultura familiar 70% do que o rico e o pobre vem vem é da agricultura familiar eu ouvi aqui a semana passada e essa sobre um depoimento do seu Geraldo um agricultor familiar vocês devem ter ouvido e aqui quem vai falar agora não é o deputado doutor Jean Freire quem vai falar agora é um filho de trabalhador rural filha de trabalhador rural como o seu Geraldo falou eu queria olhar na cara do dono da Perã e usar as palavras que o seu Geraldo falou vocês têm coração vocês não têm coração não o que vocês estão fazendo com aquela região não é justo sabe Daniel não era você que tinha que estar aqui ouvindo isso Daniel e é por isso que nós queremos mandar não sei se eles vão ter o trabalho de ler porque às vezes o trabalho até de olhar a televisão para uma realidade que mostra a vida do nosso povo é difícil então não sei se eles vão ter esse trabalho de ler mas era eles que mereceriam eu sei que muitos que falaram aqui em defesa da empresa eu vou ter a ousadia de dizer quando chegar em casa antes de dormir não vão dormir com a consciência tranquila não vão vão falar eles estavam certo aqueles trabalhadores rurais aquele povo que veio do Jequitioia aqueles geraizeiros eles estavam certo eles estavam certo eu vi falar aqui de um projeto de lei que foi votado aqui nessa casa e que essa casa como foi falado aqui como se tivesse apoiado também eu fiz questão de pegar o projeto de lei 1975 eu tinha 4 anos e aí eu quero mandar um aviso como o Valmir já mandou ali que nós só estamos começando quem está falando aqui é um filho do Vale eu quero mandar um aviso em 1975 eu tinha 4 anos em 1975 não tinha um deputado aqui para defender a região do Vale de Acheonha agora tem agora tem agora tem um deputado aqui que mora lá que vive que sente os amores e as dores do que é viver naquela região e eu não vou me calar eu não sei o preço que eu vou pagar por isso mas eu não vou me calar e nós precisamos levar a nossa voz a todos os cantos nós precisamos isso companheiros nós precisamos não ficar simplesmente é importante isso aqui mas às vezes muitos só ficam aqui nós precisamos nós precisamos ir para a luta verdadeira olha quando o povo se levanta a palavra que eu mais vejo falar é está na hora do diálogo está na hora da harmonia na hora que o povo acorda está na hora da harmonia está na hora do diálogo chega basta e para não chegarem lá e falar que eu sou contra a monocultura do eucalipto que eu sou contra o emprego nós já temos nós já temos hoje motoristas de caminhão pessoas que que inclusive adquiriram caminhão para trabalhar em determinadas empresas e que agora já estão trocando por motoristas de outro outro estado já estão então nós queremos é um desenvolvimento real é isso que nós queremos na nossa região meus companheiros e companheiras então para terminar a minha fala eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês e que isso não pare aqui chega de blá 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 chega de chamar o povo para audiência pública oh que bonito foi maravilhoso nós vamos lá chega vamos além disso vamos cobrar respostas e se quem esteve aqui presente e se quem está me ouvindo não quero saber como disse o companheiro agremiação partidária não não quero não durante toda essa audiência eu não disse de qual partido político eu sou não quero saber nesse momento não mas todos que estão me ouvindo e vocês se vocês tem sentimento real por aquela região se vocês é a favor da mãe terra parem de pensar no próprio umbigo porque às vezes o ser humano quando pensa demais pensa no filho às vezes não pensa nem no neto olha gente é justo pensar que está tendo mais emprego numa cidade ah que bom aquela cidade está desenvolvendo mais lá embaixo tem uma cidade com 92% da população negra que é chapada do norte que não tem água para beber porque a barragem foi parada o rio foi cortado simplesmente é real os vídeos que eu recebi de rios cortados com a barragem ali então isso não dá para admitir eu quero aqui pedir ao executivo pedir ao poder judiciário pedir aos prefeitos aos vereadores vamos pegar o que nos une não é momento da gente pensar em cores partidárias é momento da gente pegar o que nos une e nessa causa para terminar a minha fala e para ler o requerimento agora o Vale de Etionha tem voz aqui nessa casa o meu muito obrigado o Luiz Fernando vai fazer um convite para amanhã rapidinho Luiz sim aproveitar e convidar todos aí a audiência também da TV Assembleia para convidar pelo movimento pacífico que vamos fazer em Tamarandiba todos pela água uma campanha em prol da vida uma organização da prefeitura da Câmara de Vereadores da Associação Comercial da sociedade civil organizada justamente para mobilizar e para conscientizar a todas as empresas a todos os produtores rurais a fazer o uso consciente dos nossos recursos hídricos aproveitar e convidar a Peram também participar desse evento que é importante a parceria da Peram é importante que a Peram também se torne uma empresa parceira e consciente com relação aos recursos hídricos muito obrigado eu quero no requerimento que foi feito para o senhor lá dono da Peram que a gente coloque o link de onde ele assiste o filme por detrás da cortina verde por detrás da cortina verde pois não eu gostaria só de fazer aqui um lembrete uma correção que eu esqueci na pressa de falar o Ministério Público também é um colaborador da regularização fundiária nos seus pareceres na sua fiscalização da lei muito obrigado muito obrigado vou fazer a leitura dos requerimentos frutos dessa audiência pública que nós está aberto a quem quiser dar opinião de a gente fazer outros se ele disse senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que é subserva requer do excelência nos termos regimentais do artigo 100 parágrafo 6º do regimento interno que seja realizado visita às comunidades que tiveram os processos de titularização parados em função da ação civil pública decorrente da operação grilo deflagrada em 2012 pela Polícia Federal e pelo Ministério Público para apuração das fraudes em legalização de terras na região no município de Capelinha para ouvir as comunidades afetadas nesse município bem como nos municípios de Minas Nova e Turmalina todos assinados por mim excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva que a sua silência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alinhado do regimento interno que seja encaminhada a secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Centavos semad do Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para a aceleração do processo de investigação sobre o possível aterramento do agrotóxico aldrin ou outra substância agrotóxico no município de Itamarandiba em área próxima à comunidade de Mandingueiro e Vagem de Setúbal se ele existe o senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que é subserva que a sua silência nos termos do artigo 100 parágrafo 9 combinado com o artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais pedido de informação sobre o ocorrido no rio Araçuaí no município de Turmalina no dia 16 do 10 de 2019 em que uma espuma branca encobriu por 6 quilômetros da superfície do rio seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva que a sua silência no termo do artigo 100 parágrafo 9 combinado com o artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda pedindo de informação sobre os benefícios fiscais concedidos à empresa Aperan Inox América do Sul seletice senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que é subserva que é do excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 do regimento interno que seja encaminhada à secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Estentável sem mais pedido de providências para realizar a fiscalização quanto a uso de água para resfriamento de fornos na produção de carvão na região situada entre os municípios de Capelinha Minas Novas Turmalina Veredia Itamarandiba bem como uma grande emissão de fumaça decorrente nessa atividade seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva que é do excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 alinhado regimento interno que seja encaminhada à advogacia geral do Estado AGE ao Ministério do Estado de Minas Gerais pedido de providência para solicitar certidões cinquentenárias das matrículas imobiliárias de titularidade da Aperan e seus antecessores desde os anos 70 o cartório de registro de imóveis com marca de Itamarandiba para avaliação e legalidade da titulação aquisição dessas terras seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva requer do excelência nos termos regimentais que seja encaminhada ao Tribunal Regional Federal da primeira região as notas taquigráficas da 23ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a titularização de terras devolutas no município de Capelinha Minas Novas e Turmalina para conhecimento seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva requer do excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada a secretaria de estado de agricultura pecuária abastecimento ceapa pedido de providência para realizar o georreferenciamento e a identificação de terras devolutas de forma a possibilitar a destinação as comunidades tradicionais das terras por elas ocupadas seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva requer do excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada a defensoria pública de união em belo horizonte pedido de providência para que peticione na ação discriminatória 0005093 91.2006.4.01.3807 para incluir no polo ativo representantes das comunidades tradicionais camponesas afetadas a fim de que sejam realizadas audiências públicas nos municípios em que está situada o imóvel cujo título de propriedade se busca desconstituir seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva e aguardou a silêncio nos termos regimentais que estejam encaminhados ao programa das nações unidas para assentamentos humanos ONU habitar as notas taquigrafas da vigésima terceira reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a titularização de terras devolutas no município de Capelinha Minas Novas Turmalina para reconhecimento e providências cabíveis seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que é subserva requer de vossa excelência nos termos regimentais que estejam encaminhada a câmara dos deputados de Luxemburgo onde tem sede a empresa Peran Inox as notas taquigrafas da vigésima terceira reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a titularização de terras devolutas nos municípios de Capelinha Minas Novas e Turmalina para conhecimento e providências cabíveis seletice senhor presidente da comissão de participação popular deputado que se subscreve requer nos termos do artigo 103 para o terceiro a linha D do regimento interno que seja realizada visita às comunidades afetadas em função da ação disseminatória 000509391.2006.4.01.3807 nos municípios de Capelinha Minas Novas Turmalina e Veredinha e Itamarandiba Cumprida por última professora Flávia ou Vico nós vamos terminar a audiência agora e aí o Vico vai fazer uma entrega aqui do estudo feito por eles a essa comissão Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determinar a laboratura da Atencia e aos trabalhos nosso muito obrigado bom retorno a todos e todas